Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje temos quórum de cinco diretores, portanto estamos aptos a deliberar. Assim declara aberta a nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Senhores diretores, antes de iniciar aqui os informativos, eu quero externar o meu apoio, meu pesar e minha solidariedade à Andréia Schmidt, servidora da ANEL, assessora da diretoria, a seus familiares e amigos, nesse momento difícil da vida, em função do falecimento de seu pai, e também a colaboradora da abeólica, Camila, que faleceu nesse final de semana. Então a gente apresenta a nossa solidariedade a todos os amigos, colegas de trabalho, colegas de setor elétrico da Camila da abeólica. Bom, passo aos comunicados da sessão de hoje. Primeiro é que na sexta-feira, dia 26, termina o prazo de contribuição para a consulta pública número 321. que tem o objetivo de obter informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da CELP, que é a Companhia Energética de Pernambuco, cujas novas tarifas vão vigorar a partir de 29 de abril de 2021. E também aos correspondentes limites dos indicadores de qualidade, o DEC e o FEC. Já na próxima segunda, dia 29, termina o prazo de contribuição de dois instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 4-2021, referente ao edital do leilão de geração 6-2021, o A-3, e o edital de leilão 7-2021, o A-4. E também da consulta pública 5-2021, referente à devolução dos créditos tributários decorrente dos processos judiciais que vestem sobre a exclusão do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços SMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Feito esses informes, são os únicos para o dia de hoje. Logo, submeto aos senhores diretores a aprovação à ata da 8ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Então, em votação à ata da 8ª Reunião Público Ordinária, que foi a de terça-feira passada. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Bom dia, senhores diretores. Eu também aprovo a ata da reunião passada. Também aprovo a ata e, assim, com a concordância de todos, declaro aprovada a ata da 8ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL. Submeto agora a votação, senhores diretores. Temos duas extraordinárias. Então, a ata da 1ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria é de 21. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores. Eu também aprovo a ata da reunião. Eu também aprovo a ata e, assim, proclamo que, com a concordância de todos, está aprovada a ata da 1ª Extraordinária. E agora, por fim, submeto a votação, senhores diretores, a ata da 2ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria de 21. Então, em votação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata da 2ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria da ANEL. Também aprovo a ata, senhores diretores. Com a concordância de todos, declaro aprovada a ata também da 2ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria de 21. Doutor Elvio, tem um ajuste para fazer a ata, doutor Elvio? Isso, obrigado, diretor André. Na primeira reunião pública deste ano, nós aprovamos a excludente de responsabilidade de duas usinas fotovoltaicas, Brígida 1 e Brígida 2. E nós alteramos o prazo da outorga, alteramos o cronograma de obras e alteramos o cronograma de suprimento que consta dos CCAX. Embora tenha sido aprovado dessa forma, com toda a alteração, inclusive do contrato de comercialização, alterando o início e o final do suprimento, no dispositivo constou apenas o deslocamento do início do suprimento. E isso foi refletido no despacho que aprovou essa alteração. Então, eu estou trazendo aqui a correção desse erro que houve, para que o despacho, tanto o dispositivo quanto o despacho, reflitam exatamente aquilo que deliberamos, que é a alteração, tanto do início quanto do final do suprimento dos CCARs, das duas usinas fotovoltaicas, Brígida 1 e 2. Ok. Então, feito aqui o ajuste, conforme descrito pelo diretor Elvio. Assim, solicito o secretário-geral que apresente o pedido de preferência de sustentação oral e a ordem do dia que adotaremos para o julgamento hoje. Bom dia a todos. Informamos que a nona reunião pública ordinária teve a sua pauta publicada semana passada, na quinta-feira, com 25 itens. O bloco, com 17 itens, do item 9 ao item 25. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 6, 8 e 14. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados os primeiros itens do bloco, do item 9 ao 25, exceto o item 14, destacado, com pedido de sustentação oral. Posteriormente, na sequência, serão deliberados os itens 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 14. É o que tínhamos a informar, senhora diretora e senhores diretores. Obrigado, secretário. Vamos submeter agora os itens do bloco para julgamento. Então, em julgamento, os processos do bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Eu também aprovo, senhores diretores, os itens remanescentes do bloco. Também aprovo todo o bloco, senhores diretores. E assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da nona reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro processo de itens da pauta. Item 2. Processos 48.500.004624.2020-43 e 48.500.006071.2020-63. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA e MG, a vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente da interrupção dos serviços de distribuição. Desculpe, senhor. Frequência de equivalente da interrupção por unidade consumidora, FEC, para os anos de 2022 a 2026. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitausa Neto. Muito obrigado, senhor secretário-geral, doutor Ricardo. Cumprimento aos diretores, doutor Elisa, doutor André, doutor Efraim, doutor Elvio. Também cumprimento o nosso procurador, doutor Elisa Eduardo, e a todos que nos acompanham por ocasião da nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Também gostaria de me associar às manifestações do doutor André, com relação à perda que tivemos com a Camila, colaboradora da Beólica. Nós já tivemos a oportunidade de fazer diretamente a presidente, a doutora Elvia, e em sua pessoa também levar essa mensagem de solidariedade a toda a família, amigos da Camila. Como também a doutora Andréa Schmidt, assessora do gabinete do diretor Efraim, que teve a perda do seu pai recentemente pela Covid-19. Bem, senhores diretores, o contrato de concessão de distribuição 40 de 99 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da EMG Energiza Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A., estabelecendo a data de 22 de junho de 21 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e também da estrutura tarifária. Só um momento, por gentileza. Desculpe. Em 23 de junho de 20, a diretoria colegiada da ANEL aprovou a Resolução Normativa 885, que regulamentou o Decreto 10.350, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública contra a COVID, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 20, e que regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, como também dispôs sobre outras providências. Em 6 de janeiro de 21, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira enviou, por meio do Memorando 47 de 21, os valores solicitados para a composição da base de remuneração. Em 19 de fevereiro de 21, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição enviou, por meio do Memorando 29, a apuração das perdas na área de concessão da distribuidora Energiza Minas Gerais e que foi consolidada por meio da nota técnica 10, de mesma data. Em 18 de março de 21, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à AMG e também ao Conselho de Consumidores da Concessionária. Na mesma data, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica 42, apresentando a proposta que ora submeto à consulta pública da revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais. Senhores Diretores, é o que temos a relatar. Não há pedido de sustentação oral para este item. Procuradoria. Bom dia, senhor Diretor-Geral, senhores Diretores, senhora Diretora Elisa. Infelizmente, eu estou sem vídeo, deu algum problema aqui no meu computador. Nesse processo específico, doutor Sandoval, a própria Doria não emitiu o parecer. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Certamente, se tivermos alguma questão jurídica a ser levantada durante o processo de consulta pública, não hesitaremos em solicitar competentes e diligentes análises de nossa Procuradoria. Bem, senhores Diretores, a revisão das tarifas da EMG, segundo proposta encaminhada pela SGT, conduzirá, se aprovado por este colegiado, ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,86%, sendo de 10,41% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 4,72% também em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Os índices que citei encontram-se apresentados na tabela 1 do voto, referenciado aqui para consultas futuras. A diferença dos efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custo que compõem a tarifa e também às novas tarifas de referência calculadas nas revisões tarifárias. Quanto aos custos, destaca-se o aumento dos custos de transmissão e de distribuição, que tem impacto mais significativo nos consumidores de alta tensão. Quanto às novas tarifas de referência, o custo médio de construção de redes também teve maiores aumentos comparados à revisão de 2016 na média tensão. Esse voto, senhores diretores, ele se encontrava disponível no site da ANEL desde a última sexta-feira, então não farei a leitura integral do voto e, adicionalmente, eu solicitei uma apresentação técnica de nossas unidades organizacionais, no caso específico da SGT, que irá dispor sobre o cálculo tarifário, como também da proposta que trago para a fixação dos indicadores de continuidade e também a trajetória de perdas não técnicas para o período. Senhor secretário-geral, por gentileza, solicito que coloque a apresentação técnica formulada pela SGT. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Faer, sou analista da Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar os resultados preliminares da revisão tarifária periódica de 2021 da Energiza Minas Gerais para abertura de consulta pública. O efeito médio proposto para o consumidor da EMG é de 5,86%. Neste valor, incluem os componentes da parcela A, sendo de 2 pontos percentuais o impacto nos encargos setoriais e aqui já estão incluídos os valores de CDE contra a COVID-19, 3,45% de custos de transporte e aqui temos o grande impacto da atualização das tarifas de uso do sistema de transmissão ocorridas a partir de 1º de julho de 2020 e o impacto de 5,27% na aquisição de energia. Mais para frente teremos um slide para tratar especificamente desse impacto. O impacto da parcela B é de 2,32%, sendo a inclusão dos componentes financeiros no atual processo tarifário de menos 1,20% e a retirada dos componentes financeiros do processo tarifário do ano anterior que perfazem 6 pontos percentuais, de modo que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor seja de 5,86%. Aqui destacamos que o efeito não afeta de maneira igual todos os consumidores. Os consumidores conectados na alta tensão terão um efeito de 10,41% e os consumidores na baixa tensão de 4,72%. Conforme destacado no slide anterior, a parcela de compra de energia teve um impacto expressivo no atual processo tarifário, equivalente a 5,27%. Aqui destacamos o impacto dos contratos bilaterais, de 5,15%. A Energia Examinas Gerais possui sete contratos bilaterais, cuja tarifa de repasse são reajustadas pelo IGPM, que teve uma expressiva elevação nos últimos 12 meses. Outra questão muito importante a ser debatida na presente consulta pública são as perdas técnicas. As perdas técnicas são calculadas com base numa metodologia que prevê a comparação das empresas de porte semelhante e que atuam em áreas de concessão com níveis de complexidade parecidas. O percentual médio de perdas não técnicas verificadas no quarto ciclo na Energia Examinas Gerais foi de 1,71%. O percentual verificado no último ano de 2019 foi de 2,71%, sendo que o percentual reconhecido na tarifa a partir da presente revisão tarifária é de 1,54%. Nesse slide, vamos apresentar as principais componentes da parcela B no atual processo tarifário. Conforme apresentado anteriormente, o impacto total da parcela B é de 2,32 pontos percentuais. Os custos operacionais tiveram um impacto de 0,6%, sendo que esses custos atualmente existentes na tarifa DMG se encontram abaixo da faixa de eficiência que é calculada a partir da comparação de diversas concessionárias de mesmo porte. o impacto das anuidades é de 0,4%, o impacto da remuneração é de 1,7%, sendo que esse aumento se deve principalmente devido ao aumento da base de remuneração líquida, o impacto da depreciação é de 0,6%, motivado principalmente pelo aumento da base de remuneração bruta, além disso, houve a participação de menos 1,1 ponto percentual das outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda que são calculadas para abater a parcela B. Para melhor ilustrar o resultado da parcela B, apresento nesse slide uma análise do tamanho da parcela B de cada distribuidora considerada de grande porte sobre o seu mercado total, cativo, mais livre. No caso da Energiza Minas Gerais, podemos ver que esse indicador passou de R$ 159,00 por MWh para R$ 167,00 por MWh, estando um pouco acima da média que é de R$ 147,00 por MWh. No atual slide, fazemos uma comparação entre a tarifa B1 residencial e os indicadores de inflação. Podemos perceber que tanto o IGPM quanto o IPCA clarearam nos últimos 10 anos mais do que a tarifa B1 da AMG. No atual slide, vamos analisar o impacto dos componentes financeiros no atual processo tarifário. Os componentes de CVA, neutralidade e sobrecontratação foram incluídos a partir de estimativa realizada pela AMG. Destacamos que os valores definitivos serão calculados pela ANEEL por ocasião da deliberação definitiva do processo. Destacamos também a inclusão do componente financeiro da reversão dos empréstimos da conta COVID, com impacto de menos 6,25% no atual processo tarifário. O impacto total dos componentes financeiros é de menos 1,20%. Outro componente importante de cada processo tarifário é o fator X. O fator X é utilizado nos processos de reajuste tarifário para corrigir a parcela B através da fórmula paramétrica estabelecida pelo PRORET. A parcela B no caso da AMG é corrigida pelo IPCA menos o fator X. O fator X é composto por três componentes o componente PD, T e Q. O componente T está sendo estabelecido no atual processo tarifário e será utilizado para a composição do fator X ao longo desse ciclo tarifário. O componente T diz respeito à trajetória do custo operacional e conforme destacado anteriormente os custos operacionais atualmente previstos na tarifa da AMG estão menores do que o estabelecido na faixa de eficiência de modo que esse componente fica negativo em menos 1,33%. O componente PD diz respeito aos ganhos médios de produtividade no setor sendo que no atual processo tarifário ele foi de 0,69%. Já o componente Q diz respeito ao incentivo à melhoria de qualidade do serviço e no atual processo tarifário esse componente foi de menos 0,66%. Destaco que os componentes PD e Q são calculados em todos os processos tarifários ao longo do ciclo. No atual slide demonstramos o ranking atual de tarifas B1 residencial e a evolução da tarifa da AMG após a aplicação do atual processo tarifário. Atualmente a AMG ocupa a 14ª posição entre as tarifas mais caras do Brasil. após a aplicação da atual proposta a AMG sobe para a 7ª posição com uma tarifa B1 residencial de R$ 647,68 por MWh. No atual slide podemos perceber que os impostos configuram o principal componente das tarifas na área de concessão da AMG seguido pelos custos de aquisição da energia e pelos custos de distribuição. Por fim apresentamos agora os indicadores de qualidade começando pelo DEC duração equivalente de interrupção por consumidor. Percebe-se que a despeito da piora no indicador em 2020 o valor apresentado pelas empresas foi inferior ao limite estabelecido pela ANEEL. Propõe-se nessa consulta pública o estabelecimento de limites de 10,9 horas para 2022 e 9,7 horas para 2026. Já com relação ao FEC Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor verifica-se que da mesma forma como o DEC houve uma piora no indicador no ano 2020 porém com o valor apresentado ainda abaixo do limite estabelecido pelo ANEEL. A partir de 2022 propõe-se uma frequência de 7,8 até chegar ao valor de 6,3 em 2026. Estes foram os indicadores que tínhamos para apresentar. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. senhores diretores, doutor Eleza, gostaria aqui inicialmente de agradecer a apresentação feita pelo Francisco Faer e também agradecer as áreas que trabalharam nesse processo. O processo tarifário, como todos nós sabemos, é um, na realidade, é um grande mosaico que incorpora o trabalho da área de fiscalização econômico-financeira na avaliação dos investimentos que foram realizados no período de revisão. Temos uma avaliação competente feita pela SRD no que se define, no que se refere à fixação dos indicadores de qualidade para o período e por fim da SGT que faz a, transforma em tarifa os ativos que foram confirmados como efetivamente investidos pela distribuidora no período. Então, considerando a apresentação já feita e muito bem feita pelo Faer, eu vou passar aqui então para a leitura do dispositivo do voto e mais uma vez destacando que desde a sexta-feira passada esta proposta já se encontra à disposição e à análise da sociedade. Bem, a partir dos argumentos aqui apresentados, considerando o que consta dos processos 48.500 004624 de 2020 e 48.500 006071 de 2020, respectivamente relacionados ao cálculo tarifário, como também da fixação dos indicadores de qualidade, voto por instaurar audiência pública no período compreendido entre 24 de março e 7 de maio de 2021, com reunião virtual prevista para o dia 1º de abril de 2021, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta ora apresentada ao colegiado da ANEL, referente à revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 22 de junho de 2021, como também apresentar a proposta dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período compreendido entre 2022 a 2026. Esse é, senhores diretores e doutora Elisa, a proposta de voto que submeto ao colegiado da ANEL. Em discussão a matéria? Só colocar, senhores diretores, o esforço que essa agência, este colegiado e seu time técnico faz em ações para reduzir tarifa de energia. E aqui no processo da relatoria do diretor Sandoval, da Energiza Minas Gerais, importante destacar o efeito proporcionado pela medida provisória 950 que deu origem à conta da Covid. Medida provisória essa que permitiu a injeção de 15,3 bilhões de reais no setor elétrico brasileiro, promovendo a estabilidade dos contratos, o cumprimento dos contratos e também a injeção de capital de giros para todo o setor elétrico. E essa medida provisória também amorteceu tarifas. E com isso nós tivemos aqui uma desoneração de 6,22% desse processo da Energiza Minas Gerais, fruto dos benefícios da conta Covid. Então, conforme anunciado pelo relator, diretor Sandoval, o efeito médio de 5,86%, sendo que na baixa tensão é de 4,72%, e isso só foi possível fruto desse trabalho conjunto que estamos fazendo com o Ministério de Minas Energia num esforço para atender o consumidor brasileiro. Então, desoneramos esse processo tarifário em 6,22%. Era importante esse registro. Nada mais a ser tratado, então, submeter a matéria à votação. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também, doutores, senhores diretores, acompanho o voto do abrito e relator do doutor Sandoval Feitosa. Também voto com o relator e assim proclome que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública entre 24 de março e 7 de maio, 7 de maio, uma sexta-feira, com reunião virtual no dia primeiro de abril, que é uma quinta-feira, para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, que vai vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de qualidade, DEC e FEC. Próximo processo. Item 3 da pauta. Processo 48.500-004625-2020-98 e 48.500-6066-2020-51. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de quinta revisão tarifária periódica da energia enófago distribuidora de energia SA ENF a vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente e interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos O contrato de concessão de distribuição número 42 de 1999 que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da ENF Energiza Nova Friburgo estabelece a data de 22 de junho de 2021 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária As metodologias e procedimentos aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa número 885 que estabeleceu os critérios de procedimentos para a gestão da conta COVID destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas de distribuidoras e regulou a utilização de encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético para fins de pagamento e recebimento de valores destinados a cobrir ou diferir custos decorrentes da pandemia da COVID-19 em 23 de novembro de 2020 na sessão do sorteio público ordinário número 46 o processo foi distribuído a minha relatoria em 10 de fevereiro de 2021 a SRM enviou por meio do memorando 14 as informações do contrato de compra e venda de energia elétrica da concessionária em 19 de fevereiro de 2021 a SRD enviou por meio do memorando 30 a apuração das perdas na distribuição da ENF consolidada na nota técnica 11 de mesma data em 26 de fevereiro de 2021 a SRD estabeleceu por meio da nota técnica 17 os valores dos limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos de distribuidores para os anos de 2022 a 2026 em 3 de março de 2021 por meio do memorando 46 a SFF informou os valores referentes à composição da base de remuneração da concessionária em 10 de março de 2021 a SGT realizou reunião com os representantes da ENF e em 18 de março de 2021 com os representantes do conselho de consumidores para discutir a proposta da revisão tarifária da distribuidora em 18 de março de 2021 a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à ENF e ao conselho de consumidores na mesma data a SGT por meio da nota técnica 43 submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da ENF é o relatório senhora diretora relatora nesse caso aqui específico também apenas abertura de consulta pública ainda não há manifestação da procuradoria Obrigada procurador a revisão das tarifas da ENF segundo a proposta encaminhada pela SGT conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,02% sendo de 9,35 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4% em média para os consumidores conectados na baixa tensão para o maior detalhamento da proposta eu solicitei a SGT uma apresentação técnica portanto peço a Secretaria Geral que projete a apresentação Bom dia a todos meu nome é Marcelo Slebetes trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação do resultado preliminar da revisão tarifária da Energiza Nova Friburgo a ser deliberada nesta reunião de diretoria Inicia-se demonstrando o efeito a ser percebido pelo consumidor nesta versão preliminar da revisão para a Energiza Nova Friburgo calculado em 5,02% que pode ser decomposto nas parcelas A e B quanto a parcelar o destaque o custo de transporte com um efeito de 4,91% e a parcela B contribuindo para um efeito de 0,80% quanto aos componentes financeiros aqueles que entram tem um impacto de 1,40% e os que saem um impacto negativo de 3,1% aproximadamente Na tabela direita mostramos efeitos por subgrupo tarifário Ressalto que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência e as tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo níveis de tensão e horários de consumo e na obtenção das tarifas de referência se avaliam os custos construtivos de redes para todos os níveis de tensão além da verificação do uso destas redes para cada subgrupo tarifário e classes de consumo quanto a diferença de efeitos apresentados na tabela ela se dá por dois motivos o primeiro deles devido ao aumento de custos de construção para as redes de média tensão terem sido superiores se comparados aos custos da rede de baixa tensão e o segundo motivo devido ao aumento dos custos de transporte que tem um maior impacto nos consumidores do grupo A em função da participação dos clientes livres neste subgrupo esses clientes sofrem maior impacto dos custos de uso da rede por não adquirir energia por meio da distribuidora passamos a análise por componente tarifária iniciando-se pela parcela A quanto aos encargos setoriais destaco a CDE conta COVID que refere-se ao pagamento do empréstimo relacionado à conta COVID destinada a receber os recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras e respectivamente seus consumidores em julho do ano passado com impacto de 1,28% ressalto que esse empréstimo será pago ao longo dos próximos quatro anos quanto ao custo de transporte ressalto que a Energiza Nova Friburgo não está conectada à rede básica e sim à outra distribuidora a Enel Rio e suas tarifas de uso do sistema de distribuição Tuxes sofreu o impacto do aumento das tarifas de uso do sistema de transmissão Tuxes na Supridora com efeito de 4,91% Último componente da parcela A a compra de energia aqui eu destaco o contrato de suprimento com a Enel Rio que sofreu decréscimo em função do financeiro da reversão da conta Covid na Supridora em suas rubricas relacionadas à tarifa de energia As perdas técnicas e não técnicas também são definidas nos anos de revisão tarifária Perda técnica calculada pela CRD conforme o módulo 7 do Prodich ficou em 4,86% aproximadamente 1% inferior ao valor do ciclo anterior Quanto a perda não técnica o ponto de partida e a meta estabelecida ficaram em 0,04% portanto não haverá trajetória de perdas comerciais para o ciclo Aqui apresento os componentes do fator X o fator X é aplicado nos reajustes tarifários descontando a inflação na atualização da parcela B O primeiro componente é o PD que avalia os ganhos de produtividade da concessionária ou seja avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no mercado consumidor O PD resultou em 0,35% o que significa que a ENF possui ganhos de produtividade maiores que a média das outras distribuidoras O segundo é o componente T que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência no ciclo tarifário e resultou em 0,46% negativo o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão e serão aumentados gradativamente ao longo do próximo ciclo E por último o componente Q reflete a qualidade de serviços da concessionária avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais propostos pela ANEL e se a distribuidora melhora ou piora seus indicadores ao longo dos anos o valor calculado nesta revisão de 0,79% Ressalto que apenas o T se mantém fixo nos reajustes tarifários enquanto o PD e o Q ele é atualizado em todo o processo tarifário passa-se a análise da parcela B quanto aos custos operacionais a metodologia indicou que os atuais custos estão abaixo do intervalo de eficiência então deveria haver um crescimento dos custos operacionais porém como os efeitos aqui demonstrados já levam em consideração a aplicação do índice de produtividade o PD e de incentivo à qualidade o Q ambos positivos como demonstrado nos slides anteriores o impacto ficou em menos 0,04% os três próximos componentes dependem dos ativos da distribuidora quanto as anuidades o seu cálculo é feito por meio de fórmula paramétrica com base no ativo mobilizado em serviço e resultou em efeito de 0,45% a remuneração do capital com efeito de 0,25% menor entre essas três componentes seu cálculo depende da base líquida do Oc que sofreu diminuição já que passou a ser atualizada anualmente a partir de 2021 conforme determina o ProRet 2,4 informo que a variação do Oc depois de impostos foi de 0,3% para menos já a cota de depreciação teve impacto de 0,65% em função do aumento da base bruta já a depreciação média sofreu ligeira redução último componente as outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda são receitas extras oferecidas pela distribuidora e por isso são debitadas da parcela B seu impacto foi de menos 0,29% totalizando o impacto da parcela B em 0,8% a seguir demonstra a relação parcela B mercado de uso das redes da distribuidora ou seja clientes cativos e livres esse gráfico mostra o indicador da energia da Nova Friburgo comparado às outras funcionárias de pequeno porte do país a linha laranja é o valor médio para estas distribuidoras em R$ 121 o MWh o indicador atual da ENF está em R$ 139 o MWh enquanto o resultado provisório desta revisão levaria a empresa a um indicador de valor R$ 142 o MWh valor acima da média das pequenas distribuidoras quanto aos componentes financeiros informo que algum deles são estimados seja pela ENF seja pela ANEL serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão também destaco os financeiros relacionados à reversão do empréstimo por meio da conta Covid com impacto de menos 3,7% aproximadamente somando-se os demais itens financeiros tem-se um impacto de 1,4% quanto à tarifa residencial B1 neste gráfico demonstra-se o ranking de todas as concessionárias do país dado o resultado provisório desta revisão a ENF iria da quinta posição neste ranking para a terceira posição ainda quanto à tarifa residencial B1 este gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado à variação da inflação ao longo do histórico observa-se que até 2020 a variação da inflação é próxima à variação tarifária em 2021 houve um descolamento dos indicadores inflacionários ficando a variação da tarifa B1 em patamar intermediário entre o o GPM e o IPCA neste slide demonstramos a participação por componente em uma conta de energia da Energiza Nova Friburgo a maior participação é para a compra de energia em 27,2% já os custos de distribuição tem participação de 17,3% aproximadamente e os tributos com participação de 31,9% calculados por dentro equivalente a aproximadamente 47% se calculados por fora por último os indicadores de qualidade que também são determinados nas revisões tarifárias iniciando pelo DEC o gráfico em barra demonstra os valores apurados para a ENF e o gráfico em linha os limites impostos pela ANEL observa-se neste histórico uma transgressão dos limites em 2020 porém esses números ainda estão sendo contestados pela distribuidora o gráfico em linha azul mais claro os limites propostos para o próximo ciclo começando em 2022 em 9,2 horas e terminando em 2026 em 8 horas médias de interrupção o mesmo gráfico agora para o FEC pelo histórico observa-se que os limites não foram transgredidos sendo os limites propostos para o novo ciclo começando em 7,7 interrupções em média e terminando em 2026 em 6 era o que tínhamos a demonstrar eu agradeço a atenção agradeço ao Marcelo pela excelente apresentação realizada considerando que o Marcelo trouxe todos os pontos relevantes para a abertura da consulta pública dessa revisão tarifária da ENF peço licença para passar direto ao dispositivo de voto a partir de tais argumentos considerando que com os processos 48.500 46.0046.25 e 48.500.6066.2020 voto por instaurar consulta pública entre 24 de março e 7 de maio de 2021 com reunião virtual em 9 de abril de 2021 para colher subsídio e informações para aprimorar a proposta referente à 5ª revisão tarifária periódica da ENF Energiza Nova Friburgo a vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para 2022 a 2026 é o voto diretores em discussão a matéria aqui externar também diretora Elisa o benefício da conta covid que foi digamos assim criada pela medida provisória 950 e que amortece tarifas para consumidores em todo o Brasil no caso desse processo da relatoria da diretora Elisa Energiza Nova Friburgo a desoneração é de 3,63% a desoneração é num momento importante em que a sociedade vive eu tenho só uma observação diretor André e diretor Elisa na realidade nem tem tanta referência na realidade como esse processo ele tem uma certa correlação com o outro processo apenas fiz uma referência de que o voto estaria disponível desde sexta-feira eu queria apenas corrigir aqui esta foi a minha intenção mas eu consegui que ele ficasse disponível apenas ontem na segunda no mais já antecipo a minha concordância com o voto trazido pela eminente relatora doutora Elisa Perfeito diretor Sandoval assim como esse caso teremos 45 dias para discutir os efeitos da audiência pública os efeitos na audiência pública Bom, então em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora Senhores diretores eu também acompanho o voto da eminente relatora Doutor Sandoval Desculpe eu também aprovo confirmo a aprovação que eu já havia aprovado aprovo a proposta de voto da doutora Elisa Também voto com a relatora e assim colocamos que a diretoria da NEO por unanimidade decidiu instaurar consulta pública entre 24 de março e 7 de maio de 2021 com reunião virtual em 9 de abril de 2021 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quinta revisão tarifária da Energiza Nova Friburgo em que as tarifas irão vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definir também os limites dos indicadores de qualidade DEC e FEC para os anos de 22 a 26 próximo processo item 1 da pauta processo 48500004983 barra 2020 traço 09 assunto aprovação do edital de leilão número 3 barra 2021 anel denominado leilão para suprimento aos sistemas isolados de 2021 destinado à aquisição de energia e potências elétricas disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 70 barra 2020 diretor relatora Elisa Basso Silva informa que há pedido de sustentação oral para este item bom por meio da portaria MME 341 de 11 de setembro de 2020 foram estabelecidas as diretrizes para a realização de leilão para aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor a serem disponibilizadas por meio de solução de soluções de suprimento com o objetivo de assegurar o atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados denominado leilão para suprimento aos sistemas isolados de 2021 na 38ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído por intermédio da nota técnica número 35 de 6 de novembro de 2020 a CEL recomendou que seja instaurada a consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de edital do leilão número 3 na 44ª reunião pública ordinária de 2020 a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública número 70 de 26 de novembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta do edital do leilão número 3 que rege a realização do leilão para o suprimento dos sistemas isolados de 2021 destinado à aquisição de energia e potência elétrica disponibilizadas por meio de solução de suprimento por intermédio da portaria MME 425 de 3 de dezembro de 2020 foram alteradas as diretrizes do certame estabelecidas por meio da portaria 341 estabelecendo a realização do certame em abril de 2021 a procuradoria federal junto a anel se manifestou quanto a matéria por meio do parecer número 47 de 8 de março de 2021 por intermédio da nota técnica número 6 de 17 de março de 2021 a secretaria executiva de leilões e a SRG concluíram a análise das contribuições da consulta pública número 70 com vistas à aprovação do edital do certame por intermédio do ofício número 113 de 22 de março de 2021 o ministério de minas e energia informou os preços tetos do certame é o relatório primeira sustentação oral será proferida pelo senhor Carlos Augusto Leite Brandão representante da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia boa tarde cumprimentando a todos a Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia vem nesse momento se manifestar em relação à proposição de sistemas híbridos usando baterias para a região de sistemas isolados em três aspectos primeiro primeiro em relação a custos porque esses custos hoje são competitivos em relação às outras tecnologias que possam ser utilizadas para geração em sistemas isolados o segundo pela continuidade da geração e do fornecimento uma vez que à medida que eu tenho eu tenho um sistema híbrido seja com solar seja com eólica casca de arroz ou qualquer outro tipo de geração junto com baterias eu posso ter continuidade 24 horas por dia 7 dias por semana sem depender de logísticas ou até de falta de acesso a certas comunidades e pela desoneração de encargos na tarifa nós acreditamos que financiando tais tipos de sistema por dois ou três anos tira do consumidor o grande ônus de estar o tempo todo levando nos encargos as contas de CCC e outras mais que à medida que isso for se ampliando deixam de existir na tarifa nós acreditamos e pleiteamos que exista simplesmente um processo de competição sem nenhum tipo de privilégio para qualquer tipo de fonte onde se considere todos os quesitos necessários para esse tipo de geração e o resto a própria indústria passa a competir muito obrigado próxima sustentação oral da senhora Maria Conceição de Santana Barros Escobar representante da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de Rorana ABE-RM Bom dia bom dia a todos participantes dessa reunião pública ordinária de 2021 quero fazer um pedido de destaque em relação a nota técnica 6 de 2021 17 de março de 2021 primeiro agradecer a oportunidade e parabenizar pela solução de suprimento que pode ser composta por qualquer fontes podendo incluir o uso misto de fontes e tecnologias inclusive de armazenamento de energia para as soluções dos sistemas isolados inclusive aqui em especial para o estado de Roraima nos municípios da Marjari Pacaraima da Mutantan mas destaco a participação do fórum de energia renovável e suas contribuições na consulta pública 70 de 2020 e referendo aqui a admissibilidade do cadastramento de soluções híbridas de geração de energia elétrica compreendendo fontes renováveis e no mínimo 50% da geração para a economia do combustível fóssil e concluindo entendo que reforçar a necessidade de limpar a matriz energética na região com soluções sustentáveis no longo prazo reduzindo a conta do CCC ou seja as tarifas para todo o país e ampliando o prazo dos contratos para que as soluções renováveis possam ser um bom caminho com benefícios financeiros no longo prazo como consta na contribuição do fórum muito obrigado terceira sustentação oral pelo senhor Ciro Campos de Souza representante do Instituto Socioambiental Ciro Campos do Instituto Socioambiental eu gostaria de contribuir com essa discussão sugerindo alguns aprimoramentos no edital e reabertura do prazo de cadastramento eu creio que uma contribuição importante seria permitir que soluções híbridas baseadas em renovável também utilizassem uma pequena quantidade de diesel o que seria um fator de economia de diesel no todo e a queimar muito menos diesel e permitir a entrada maior das renováveis mesmo que esse diesel seja gradativamente substituído por biodiesel à medida que o mercado seja capaz de fornecer também seria importante que as equações de penalidade fossem revistas porque elas parecem-se demais sobre as fontes renováveis do que sobre o diesel e seria interessante também a inclusão de critérios de eficiência nesses sistemas a diesel bem como a exigência de equipamentos novos isso talvez equilibrasse um pouco mais a competição e permitisse mais sucesso desse leilão nessa importante tarefa que é realizar a transição energética nos sistemas isolados da Amazônia obrigado quarto e último pedido de sustentação oral pelo senhor Donato da Silva Filho representante da Volt Robóticas diretor André diretor Elisa relatora desse processo demais relatores da ANEL nós aqui da Volt Robóticas agradecemos muito a oportunidade de fazermos essa sustentação oral sobre o leilão para suprimento aos sistemas isolados nós trabalhamos bastante nessa consulta pública em conjunto aqui com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima e também com várias instituições que o Fórum agrega dentre elas a ABAC e o ISA que é o Instituto Socioambiental para o Desenvolvimento da Amazônia esse tema sistemas isolados é um tema muito relevante não só para quem vive num sistema isolado e atendido num sistema isolado mas também para todos os brasileiros a hora que nós falamos de sistemas isolados nós estamos falando de mais de 250 localidades cuja eletricidade ela é gerada localmente por meio de geradores normalmente a óleo diesel isso significa que existe ali toda uma rede de logística e de transporte para levar combustível para essas localidades isso significa muito custo e muita ineficiência muitas vezes gasta-se mais com o combustível do barco ali que é utilizado para transportar o óleo diesel do que o óleo diesel que é efetivamente utilizado para gerar eletricidade isso significa que essas localidades todas para terem eletricidade estão emitindo CO2 no meio da floresta amazônica e isso significa também que toda essa ineficiência todo esse sobrecusto está sendo pago por todos os consumidores então a gente tem uma ineficiência operacional a gente tem um alto impacto ambiental e a gente tem um alto impacto nas tarifas então resolver essa questão e atender isso de uma forma diferente significa trabalhar em três dimensões que são muito relevantes para o desenvolvimento do país a hora que nós olhamos aqui para o sobrecusto para toda a sociedade aquilo que está na tarifa a gente vê que a CCC é um item que não para de crescer este ano a gente está falando de praticamente 8 bilhões de reais que estão sendo pagos por todos os brasileiros para que haja o subsídio para essa geração ineficiente que a gente acabou de citar é um terço da CDE a CDE inteira que é a conta de todos os encargos são 24 bilhões de reais só a CCC sozinha são 8 bilhões então a gente substituir progressivamente o óleo por fontes renováveis solar biogás biomassa a gente elimina toda essa logística todo esse custo de combustível e a gente consegue reduzir CCC ao longo do tempo de uma forma sustentável vai ser uma redução em função de ganhos de produtividade e em busca de eficiência e a hora que nós olhamos para este leilão esse leilão não atende as 250 ele atende 23 localidades que dão um total ali praticamente de 27 megawatts de capacidade instalada a nossa proposta é que este leilão já sirva de semente para algo maior que é uma transformação uma transição energética em toda a Amazônia tirando o óleo diesel da base da matriz energética justamente da região amazônica que é tão conhecida e está tão em pauta em função da questão da sustentabilidade ambiental tem uma questão aqui muito particular no processo do leilão que a gente colocou na nossa contribuição que diz respeito aos prazos a portaria 341 do ministério ela colocava como prazo para o empreendedor cadastrar a proposta de solução dele lá na EPE como o dia 4 de dezembro mas ocorre que o processo todo de consulta pública ele tinha uma previsão para acabar a contribuição sobre o edital no dia 11 de janeiro então não faria sentido como é que alguém pode elaborar uma proposta cadastrar uma proposta se nem conhece o edital esse tema foi levado ao ministério ele editou uma nova portaria que foi a 425 mas ela colocou como prazo para cadastramento dos projetos o dia 15 de janeiro ou seja adiantou muito pouco porque a consulta pública acabou no dia 11 de janeiro o período de contribuição no dia 15 de janeiro acabou o prazo para inscrever as soluções para o suprimento das diferentes localidades havia uma previsão na época inclusive quando a gente fez a nossa contribuição que lá para fevereiro o edital seria publicado nós estamos agora em março o edital sendo publicado mas então os projetos foram cadastrados lá em janeiro então é um descompasso por quê? porque para promover uma solução que seja efetiva os empreendedores tem que fazer investimento tem que visitar a localidade tem que contatar fornecedor tem que montar um projeto detalhado por mais que haja trabalho prévio é muito difícil alguém viabilizar todos esses investimentos sem conhecer o edital e as condições de leilão então a nossa proposta foi que olha esse prazo ele tem que ser mudado uma vez conhecido o edital aí sim teria um prazo que na nossa proposta foi um prazo de 90 dias para que os empreendedores pudessem escrever os seus projetos na EPE então teria um tempo para ajuste fino para detalhamento dos projetos para colocar mais dinheiro fazer mais investimento se preparando para o leilão não faz sentido primeiro cadastrar os projetos para depois conhecer o edital então acho que esse é um dos pontos que ele é um ponto na nossa visão muito crítico em termos de cerceamento de concorrência em termos de limitar a competição do projeto tanto é que a hora que a gente olha para o leilão o resultado da habilitação da EPE o número de projetos renováveis ele é muito pequeno porque são soluções tecnologicamente mais complexas mais inovadoras que querem mais investimentos sem conhecer o edital elas não aparecem no leilão um outro ponto que é um ponto muito importante é o período do suprimento do PPA a gente fez algumas contas comparando e em 5 anos um projeto renovável com aquilo que hoje tem que é muito caro que são as baterias ou seja painel solar com bateria em 5 anos ele pagaria todo o consumo de diesel durante esse mesmo período e o restante o restante teria um custo de operação muito baixo ou seja do jeito que está hoje já é possível e é economicamente viável em soluções que são tecnologicamente muito complexas muito na vanguarda como baterias com os painéis solares os painéis solares já estão mais comuns mas as baterias ainda são caras competirem com óleo diesel mas um prazo curto de contrato dificulta muito a questão do financiamento no caso aqui seria um prazo de 15 anos a gente propôs que esse prazo fosse estendido de 15 a 20 anos de 20 a 25 anos para que o sistema mais com o sistema renovável se aviabilizasse e um outro aspecto que foi um aspecto muito relevante é que toda penalidade por não gerar ela foi colocada na consulta pública como uma penalidade aplicada em cima da parcela de receita fixa mas a parcela de receita fixa é justamente a parcela que remunera investimento um sistema altamente eficiente com baterias com painéis solares tem uma receita fixa alta e um custo de operação muito baixo um sistema ineficiente com óleo diesel tem uma receita fixa baixa os geradores são relativamente simples a tecnologia dominada e tudo mais e o combustível é que é alto mas a penalidade desse gerador a diesel seria muito menor para o não suprir do que de um gerador renovável a gente pediu a troca disso e a mudança de forma inversamente proporcional ao investimento quanto mais investimento necessário menor o fator multiplicador ali para o cálculo da penalidade de forma a ajudar a viabilização dos projetos que são renováveis que são mais eficientes e que requerem mais investimento em contrapartida que tem menos custo operacional e um outro ponto que a gente entende muito relevante é que haja exigência para que novos projetos os projetos que estão competindo no leilão eles sejam de equipamentos novos para a gente romper um ciclo ali de atendimento com motores com geradores muito antigos e que acabam tendo um custo de investimento muito baixo porque praticamente não tem investimento é só o custo de operação que é subsidiado e eles acabam vencendo o leilão ou subsidiariamente que sejam exigidas eficiências mínimas ali na operação não seja repassado qualquer custo e um outro aspecto que o leilão a sistemática priorizar essas renováveis priorizar a renovável significa priorizar o meio ambiente significa priorizar a redução da CCC significa priorizar a redução tarifária então as nossas considerações aqui finais é que esse leilão ele represente um marco para a transformação energética da Amazônia que ele não seja entendido somente como um leilão mas que a gente aproveite essa oportunidade para progressivamente retirar o óleo diesel retirar todo esse custo das tarifas o óleo diesel que está sendo queimado todo esse impacto ambiental que está sendo promovido a gente consegue fazer muita coisa boa se estruturar os leilões dos sistemas isolados como um programa de fato de transição energética da Amazônia a gente sabe e a gente tem consciência que muito aqui dos nossos pedidos e das nossas considerações se referem a portaria ou se referem ao ministério mas a gente entende que a ANEL é um ator muito importante nesse processo e contando com o apoio da ANEL a gente consegue transformar essa realidade e consegue transformar a Amazônia num exemplo de sustentabilidade para o mundo então a gente agradece muito a oportunidade e muito obrigado Obrigado, Nonato agradecemos imensamente a contribuição trazida aqui ao debate pela diretoria pelo senhor Carlos Augusto Leite Brandão representante da ABAC Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia a senhora Maria Conceição de Santana Barros Escobar representante da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de Roraima ABRR Agradecemos também ao senhor Ciro Campos de Souza do Instituto Socioambiental e ao senhor Donato da Silva Filho que está sempre contribuindo ao nosso debate aqui do colegiado proprietário da Volt Robotics Passa a palavra à Procuradoria da Agência Senhor diretor-geral muito obrigado também agradeço a todas as sustentações orais em relação ao processo relatado pela diretora Elisa a Procuradoria teve a oportunidade de analisar o edital e emitiu o parecer número 47 2021 opinando pela aprovação da minuta do edital Obrigada Luiz Eduardo agradeço também todas as sustentações orais realizadas aqui no dia de hoje em relação a esse processo e vou tratar alguns pontos dessas sustentações dos argumentos trazidos nas sustentações orais mas antes eu vou ler um pedaço da fundamentação depois teremos uma apresentação técnica aí sim eu entro em alguns pontos trazidos aqui pelos representantes dessas entidades então trata-se de aprovação do edital do leilão número 3 denominado leilão para suprimento dos sistemas isolados de 2021 destinado a aquisição de energia e potência elétrica disponibilizada por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 70 a sessão pública do leilão deverá ser realizada em 30 de abril de 2021 conforme sugerido pela CEL os preços teto do certame foram definidos por lote pelo ministério de minas e energia e constam da tabela a seguir para o Acre temos o valor de 1.293 reais por megawatt-hora Amazonas 1.308 reais por megawatt-hora Pará 1.438 reais por megawatt-hora Rondônia 1.393 reais por megawatt-hora e Roraima 1.253 reais por megawatt-hora o meu voto é pela aprovação do edital na forma em que foi proposto por meio da nota técnica número 6 e que será detalhado ao longo do voto pela apresentação técnica nos termos da lei 12.111 de 9 de dezembro de 2019 regulamentada por meio do decreto 7.246 de 2010 os agentes de distribuição dos sistemas isolados devem atender o seu mercado seus mercados por meio de leilão a ser realizado direto ou indiretamente pela ANEL e de acordo com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia sobre a égide da lei 12.111 de 2009 do decreto 7.246 de 2010 foram realizados até o presente momento cinco leilões que resultaram na contratação de 706 megawatts de capacidade instalada para atender cerca de 150 localidades por intermédio da portaria 67 de 1º de março de 2018 foram estabelecidas as condições gerais para a contratação de solução de suprimento na modalidade de leilão para o atendimento aos mercados consumidores das concessionárias permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica em sistemas isolados a serem consideradas pela ANEL para o certame em tela o ministério de minas e energia estabeleceu diretrizes para a realização do certame por meio da portaria 341 de 2020 com redação dada pela portaria MME 425 de 2020 passo então a elencar de forma resumida tais diretrizes que norteiam a atuação da ANEL para a elaboração do edital e seus anexos em especial as minutas dos contratos de compra de energia elétrica nos sistemas isolados nos termos da competência supracitada os lotes do certame foram estabelecidos nos termos do anexo 1 da portaria 341 com redação dada pela portaria 425 de 2020 trata-se de 5 lotes para atender os sistemas isolados de 23 localidades situadas em 22 municípios de 5 unidades da federação Acre, Amazonas Pará, Rondônia e Roraima totalizando uma disponibilidade de potência requerida de 97.278 kW conforme a resumida na tabela a seguir o início de suprimento de todos os lotes está previsto para abril para 1º de abril de 2023 e o período de suprimento varia de 28 meses a 60 ou 180 meses a depender da previsão de interligação os períodos de suprimento mais longos foram estabelecidos para as localidades sem previsão de interligação e a depender também da fonte até 60 meses para fontes renováveis e até 180 meses para soluções de suprimento a gás natural as soluções as soluções de suprimento poderão considerar o uso misto de fontes e tecnologias inclusive de armazenamento de energia e devem atender todas as localidades que compõem cada lote as propostas de solução de suprimento deviam ser protocoladas até 15 de dezembro de 2020 para fim de cadastramento e habilitação técnica junto ao EPE já os parâmetros e preços necessários para o cálculo do custo do combustível da parcela variável do custo de operação e manutenção deveriam ser informados à EPE até 12 de fevereiro de 2021 a EPE divulgou o resultado do cadastramento por informe de 18 de janeiro de 2021 e foram cadastradas 69 soluções de suprimento dito isso peço agora a secretaria geral que projete a apresentação técnica realizada pela CEL preparada pela CEL por gentileza cumprimento a diretora os diretores e as demais pessoas presentes nessa reunião pública me chamo Igor trabalho na secretaria executiva de leilões essa apresentação tem por objetivo expor alguns aspectos relacionados ao leilão número 3 de 2021 também denominado leilão para suprimento aos sistemas isolados e as propostas dessa secretaria em conjunto com esse RGSRM para o edital tendo em vista as contribuições recebidas na consulta pública 70 de 2020 as diretrizes para a realização desse certame foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria 341 de 2020 alterada posteriormente pela portaria 425 também de 2020 inicialmente destaco que a sessão do leilão foi definida para ocorrer em abril desse ano estando a cargo da ANEL escolheu o dia de sua realização sugere-se a realização dessa sessão em 30 de abril por meio de plataforma de negociação a ser disponibilizada pela CCE o início de suprimento foi definido para 1º de abril de 2023 sendo que a duração do contrato depende da localidade do lote podendo chegar a 15 anos caso a fonte de anjete empregada seja gás natural renovável esse certame tem por objeto a contratação de solução de suprimento para atendimento a todas as localidades que compõem determinado lote sendo que o compromisso de entrega é disponibilidade de potência sendo risco do empreendedor a energia a ser produzida em cada localidade esse termo solução de suprimento deve ser entendido como um conjunto de centrais geradoras para atendimento a localidades componentes do lote cujos projetos devem ser submetidos a avaliação e habilitação pela EPR este leitão será composto por 5 lotes para atendimento a 23 localidades nos estados do Acre Amazonas Pará Rondônia e Roraima no mapa em tela é possível ver a distribuição espacial dessas localidades por estado o lote 1 é composto por 3 localidades no estado do Acre já o lote 2 é para atendimento a 5 localidades no estado do Amazonas o lote 3 é composto por 10 localidades no estado do Pará o lote 4 é composto por 2 localidades no estado de Rondônia e por fim o lote 5 é composto por 3 localidades no estado de Roraima em relação a sistemática a ser empregada no leilão as diretrizes atribuíram a competência da ANEL para estabelecê-la sugere-se a manutenção da sistemática colocada na consulta pública 70-2020 que consistia na existência de duas fases com uso da plataforma de negociação da CCR via internet a exemplo do que ocorreu no leilão para atendimento a Boa Vista e regiões Conectadas realizado em 2019 assim na primeira fase as empresas inscritas em determinado lote poderão ofertar um único lance desde que o preço de lance resultante seja menor ou igual ao preço inicial do lote já na segunda fase a submissão de novos lances é livre e participa a empresa que ofertou o menor preço de lance e aquelas que ofertaram um sobrepreço de até 5% em relação a esse menor preço saliento que o lance a ser ofertado pela proponente no sistema da CCE corresponde a receita fixa da solução de suprimento já o preço de lance é representado pelo preço de referência que considera além dessa receita fixa a parcela variável da solução de suprimento em relação a consulta pública 70 de 2020 foram recebidas 57 contribuições de 9 instituições destaca destaca que diversas contribuições versaram sobre matéria de competência do Ministério de Minas de Energia ou EPE e por isso foram encaminhadas a elas para conhecimento eventual manifestação dentre as contribuições apresentadas destacam-se aquelas relacionadas ao contrato a óleo diesel referentes a componente biodiesel e aos créditos de descarbonização assim como a necessidade de celebração de acordo operativo entre a distribuidora de energia e o gerador destaca-se também as contribuições referentes a causa de penalidade por indisponibilidade da central geradora quanto ao primeiro tópico mencionado no slide anterior relacionado a componente biodiesel no contrato a óleo diesel utiliza-se o preço médio do biodiesel resultante dos leilões promovidos pela ANP como uma das componentes necessárias ao cálculo da receita variável ocorre que o Conselho Nacional de Política Energética a partir da resolução 14 de 2020 estabeleceu a diretriz para que todo biodiesel necessário a mistura ao óleo diesel seja contratado mediante modelo de comercialização em substituição aos leilões atualmente promovidos pela ANP em razão dessa nova realidade acordou-se com a ANP que ela divulgará a partir de janeiro de 2022 o preço médio do biodiesel comercializado livremente o que evitaria a solução de continuidade na divulgação do preço médio do biodiesel com esse acordo sugere-se a manutenção da fórmula empregada no contrato a óleo diesel para o cálculo da parcela variável denominada na equação em tela como PV um pequeno ajuste na definição da parcela denominada Pbio para retirar a menção aos leilões da ANP em relação ao segundo tópico relacionado ao crédito de descarbonização a lei 3.576 de 2017 criou a política nacional de biocombustíveis como forma de incentivar a produção desse combustível mediante a concessão de crédito de descarbonização de biocombustível também denominado CBIO a produtores desse insumo essa lei estabeleceu a necessidade de distribuidores de combustíveis possam adquirir esses CBIOS a partir de metas anuais fixadas pela ANP esses CBIOS são negociados na B3 constituídos em um custo adicional para distribuidores de combustíveis o que impacta nos preços finais de vendas dos combustíveis fósseis utilizados para geração de energia elétrica em simulações realizadas pelas áreas técnicas verificou-se que o impacto dessa compra de CBIO não é tão significativo frente ao montante da parcela variável da receita de vendas dos geradores apesar do impacto reduzido atualmente eventual alteração da política relativa ao CBIO poderia alterar essa realidade com isso sugere-se a incorporação de uma nova parcela no contrato a óleo diesel denominada PCBIO a partir do uso das equações que se encontram em tela complementarmente sugere-se que a CCE na qualidade de gestura da CCC calcula essa nova parcela a ser realizada no início de cada ano quanto ao acordo operativo verificou-se a pertinência de se obrigar a celebração de um acordo entre a concessionária de distribuição e o gerador para que a operação da central geradora siga o princípio do menor custo operativo e da maior segurança elétrica no despacho adicionalmente sugere-se que além desses princípios esse acordo operativo contenha cláusulas que vessem por exemplo sobre procedimentos de teste mecanismo de aferição e acompanhamento da indisponibilidade da usina entre outros pontos sugere-se que essa obrigação de celebração e cumprimento desse acordo operativo esteja estabelecido no contrato e também na autóbica de autorização da central gerador e vencedores do certame em relação em relação a penalidade conforme destacado na tela a primeira delas de se utilizar a equação paramétrica dos leisões do sistema isolado de 2016 não é possível de se replicar tendo em vista que não há uma energia contratada neste leilão de 2021 a outra alternativa apresentada de se utilizar a penalidade do leisão de Boa Vista e localidades conectadas de 2019 não é aderente à realidade das localidades a serem atendidas nesse leilão de 2021 pois naquele leilão de 2019 se previa que eventual falha de um gerador poderia ser compensado por outro neste leilão de 2021 a central geradora a ser contratada poderá ser a única supritora da localidade em relação ao multiplicador diferente para cada fonte a proposta baseou-se no fato de que uma usina de fonte renovável normalmente possui uma receita variável ínfima constituindo-se a receita fixa como a receita de venda da usina analisando-se essas contribuições verificou-se que essa penalidade apresentada na CP equivaleria a partir do empreendimento termoelétrico tradicional a 120% da receita de venda da usina o que serve a um valor excessivo além disso tendo em vista que o preço de lance é realizado considerando tanto a receita fixa como a receita variável uma alternativa aventada seria utilizar o percentual da receita de venda como penalidade essa alternativa tende a igualar as fontes por envolver também a receita de venda aumentando a competitividade entre as fontes no certame com isso sugere-se a utilização dessa métrica cuja equação a ser utilizada seria essa que se encontra na tela e o multiplicador igual a 0,4 equivaleria ao multiplicador igual a 2 naquela proposta em que a penalidade incide somente em relação a parcela fixa quanto ao cronograma de eventos com aprovação do edital e seus anexos nesta reunião pública sugere-se a publicação do aviso de convocação e a divulgação do edital na sexta-feira dia 26 de março quanto ao período de esclarecimento propõe-se o termito em 5 de abril segunda-feira sugere-se os dias 19 e 20 de abril para a realização das inscrições no site da NEL e o aporte da garantia de proposta junto ao agente custodiante ressalte-se a necessidade das proponentes observarem o manual de inscrição e aporte de garantia que será divulgado no site da NEL já a sessão do leilão conforme já comentado a proposta é que ocorra em 30 de abril com a utilização da plataforma de negociação da CCM agradeço a atenção de todos agradeço a apresentação técnica realizada pelo Igor Barra da CEL ele realmente fez uma apresentação de um tema muito denso de uma maneira muito sucinta e trazendo os principais pontos de alteração no edital eu vou fazer aqui agora alguns comentários em relação às sustentações orais que foram realizadas antes da apresentação do Igor bom o senhor Carlos Augusto Leite Brandão da Abac questionou o aspecto para que as soluções de suprimento permitissem o uso de baterias e sistemas de armazenamento bem o edital como mencionou o Igor e como eu já fiz na leitura do voto ele permite nessas soluções de suprimento com baterias e sistemas de armazenamento então o processo de competição ele não privilegia qualquer tipo de fonte muito pelo contrário foi trazido também pela Maria Barros Escobar representante da ABE de Roraima é um pedido de destaque em relação a nota técnica em especial em relação a solução de suprimento ser composta por quaisquer fontes incluindo o uso misto isso aí já está atendido e ela trouxe também um aspecto que foi mencionado também pelo Donato que falou aqui em nome do Fórum de Energias Renováveis quanto ao período de suprimento do PPA bom essas são diretrizes em relação ao período de suprimento do contrato essas são diretrizes trazidas pelo Ministério de Minas e Energia não sendo portanto competência da agência o suprimento de usina a gás natural e renováveis tem um prazo de 15 anos e os para as demais fontes de 5 anos isso trazido pela própria diretriz do Ministério de Minas e Energia já o senhor Ciro Campos representante do Instituto Social Ambiental ele questiona e solicita a reabertura do cadastramento com intenção de abrir participação de usinas renováveis que utilizem diesel esse também é um outro aspecto que é de competência do Ministério de Minas e Energia isso foi encaminhado ao conhecimento do Ministério de Minas e Energia que por fim postergou os prazos conforme trazido inclusive na própria sustentação oral do Donato em relação a participação de usinas renováveis que utilizam diesel a priori já era possível desde que a EPE reabilitasse tecnicamente o empreendimento solução de suprimento é possível mas aí o prazo é de cinco anos de suprimento no máximo a depender da localidade porque tem aquele aspecto da interligação de cada região foi trazido também os aspectos da penalidade a penalidade o Igor conseguiu esclarecer muito bem na sua apresentação então isso já foi endereçado no fechamento da CP que a gente está deliberando aqui hoje solicitou também a inclusão de critérios de eficiência a gente entende essa discussão foi feita e nós entendemos que a penalidade por indisponibilidade ela já sinaliza um incentivo a essa eficiência e trouxe também um outro aspecto relacionado a exigência de equipamentos novos para o leilão isso aí foi descartado pelas áreas técnicas porque também não trata não é da competência da agência e se a gente fosse exigir equipamentos novos teria que ser na partida lá no cadastramento porque isso também impacta na conformação do projeto e na declaração inclusive do valor do investimento e o equilíbrio na competição ele já está colocado na sistemática e na precificação e isso garante a possibilidade de participação em bases isonômicas para as fontes renováveis inclusive e aí tratando outros aspectos que foram trazidos pelo Donato um foi a questão do óleo na Amazônia entendo que esse é um aspecto de política pública concordo com a colocação realizada em termos da CCC também é uma vontade dessa agência reduzir o dispêndio da CCC em relação aos prazos todo leilão ele tem um prazo de cadastramento que ocorre antes do processo da consulta pública do edital e além disso esses prazos são de competência do Ministério de Minas e Energia quando dá publicação da diretriz então a proposta de cadastramento da solução ela não depende das condições de contorno que estão nos editais que por sua vez seguem as diretrizes previstas para tal cadastramento ele trouxe também a questão da penalidade como eu já mencionei isso já foi tratado e a questão também de equipamentos novos que também já enfrentei aqui nessa discussão feito essas considerações em relação a sustentações orais e considerando que a apresentação realizada pelo Igor foi uma apresentação que passou por todos os pontos relevantes do processo eu vou passar então a conclusão do voto no item 134 entendo que o edital e seus anexos em especial os contratos de sistemática estão em condições de serem aprovados pela diretoria da ANEL após terem sido aprimorados durante a consulta pública número 70 em especial aos quatro aspectos que foram trazidos na apresentação técnica o primeiro deles que foi a adequação da parcela variável para mudança de contratação de biodiesel pelos distribuidores de combustíveis que passará de leilão público para um modelo de comercialização que nos termos da resolução do CNPE 14 de 2020 todo biodiesel necessário para atender o percentual obrigatório que trata a lei 13.033 de 2014 deve a partir de 1º de janeiro de 2022 ser contratado mediante modelo de comercialização em substituição aos leilões públicos atualmente promovidos pela ANP o outro ponto foi a introdução da componente PCBio para contemplar os créditos de descarbonização o CBIO que são relativos aos combustíveis fósseis previstos no RenovaBio e visa incentivar a produção de biocombustíveis mediante uma concessão de crédito de descarbonização de biocombustíveis isso para os produtores de biocombustíveis e com previsão de metas compulsórias anuais para aquisição desses certificados desses créditos para esses distribuidores de combustíveis isso tudo para ter aquela redução de emissão de gases de efeito estufa a CEL e a SRG fizeram estudos e análises consta da nota técnica que a inclusão dessa componente afeta pouco o preço do CECOMB o preço do combustível então a gente está colocando essa inovação tem também a obrigação de celebração de acordo operativo entre o comprador e o vendedor que é o supridor da solução de suprimento que o conteúdo mínimo tem que decidir desse acordo ele deve conter cláusulas essenciais e princípios gerais portanto a minuta padrão do contrato ela deve conter esse acordo que observa na operação das usinas integrantes dessa solução de suprimento o princípio do menor custo operativo e da maior segurança elétrica no despacho e por fim a adequação da penalidade por indisponibilidade a penalidade constante da abertura da consulta pública que considerava um multiplicador de seis incidindo sobre a receita fixa em razão de um eventual desatendimento à carga do gerador isso estava na abertura da consulta pública e essa penalidade segundo as contribuições recebidas penalizaria de modo desproporcional aos empreendimentos com investimentos mais elevados a exemplo de usinas de fonte solar fotovoltaica assim uma alternativa para definir a penalidade por desatendimento à carga ela consiste na adoção de percentual fixo incidente sobre o somatório da receita fixa e variável mensal dessa solução de suprimento que é a receita total como o Igor explicou na apresentação isso tudo para incorporar na parametrização o efeito da maior variação na composição da receita das diversas soluções acho que a diferença entre essas duas alternativas elencadas ela reside fundamentalmente na base de cálculo dessa penalidade enquanto o multiplicador incide sobre a receita fixa o percentual incide sobre toda a receita de venda então a aplicação de percentual sobre a receita de venda para definição de penalidade ela é condizente com o fato de que a competição para selecionar os projetos vencedores se dará sobre o custo total do empreendimento considerando ambas as receitas tanto fixa quanto variável então assim eu concordo com a proposta trazida pela CEL e pela SRG que recomendaram utilizar um percentual de 40% o que seria 40% na receita total o que seria equivalente ao multiplicador de aproximadamente 2 sobre a receita fixa reduzindo o início da o que foi proposto na consulta pública que era de 6 sobre receita fixa esses 40 por cento sobre a receita total seria equivalente a um multiplicador de 2 sobre a receita fixa então ao nivelar a aplicação dessas penalidades entre as fontes pretende-se aumentar a competitividade no certame isso tende a favorecer a maior diversificação da matriz elétrica nos sistemas isolados reduzir os custos de contratação das soluções de suprimento e contribuir para redução de emissão de gases do efeito estufa em linha com as diretrizes estabelecidas pelo planejamento setorial eram essas as considerações que eu tinha a trazer a apresentação realizada pela CEL trouxe todos os outros pontos relevantes passo então ao dispositivo de voto diante do exposto considerando o que consta do processo 48.500 0049-83-2020 voto por aprovar o edital do leilão número 3 que rege a realização do leilão de suprimento aos sistemas isolados de 2021 destinado à aquisição de energia e potências elétricas disponibilizadas por meio de solução de suprimento para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados é o voto em discussão a matéria diretor André eu gostaria de fazer algumas observações que me parecem importantes aqui bom primeiro claro que eu parabenizo a diretora Elisa e a equipe as equipes da ANEL e também do Ministério de Minas e Energia eu acho que se estende ao Ministério de Minas e Energia por essa apresentação e por esse voto que a diretora apresenta hoje eu entendo assim que talvez essa questão da solução de suprimento a forma de contratação nos leilões talvez seja uma das grandes inovações que nós trouxemos para essa forma de contratação então é uma forma inteligente porque ela é talvez uma das alternativas que mais se aproxima daquilo que nós queremos quando falamos de modernização do software se a gente lá na modernização se a gente relembrar em alguns temas um deles é talvez um dos mais que tem sido discutido que gera uma série de dúvidas é a questão relacionada à separação de lastro e energia por exemplo e a identificação de atributos das fontes a meu ver quando nós falamos de lastro nós estamos falando de requisitos dos sistemas quando nós falamos de atributos das fontes talvez eles estejam talvez não eles estão relacionados a essa questão de atributos de requisitos nós olhamos para os atributos e a solução de suprimento talvez seja uma das formas mais inteligentes de valoração de atributos das fontes e o que nós nós temos vou dar aqui um exemplo quando nós falamos de contratação de potência o requisito potência por exemplo nós olhamos para uma fonte como a eólica que ela tem mais energia do que potência mas ela associada a uma outra fonte que tem potência pode ser uma solução para determinadas situações e isso aconteceu com o leilão de Boa Vista o leilão de Boa Vista que foi o primeiro leilão em que nós utilizamos essa forma de contratação olhando para a solução de suprimento já foi um excelente caso que traz aí uma uma alternativa que pode ser estendida inclusive para os sistemas para o sistema interligado está apresentando uma solução importante para o sistema isolado mas que pode ser um grande um grande caso para nós olharmos como trazer a mesma alternativa para o sistema interligado eu prestei muita atenção nas sustentações e a diretora Elisa fez referência a todas elas e pontuou muito bem mas uma me chamou bastante atenção que é do Donato quando ele faz uma referência a em algumas situações o transporte do óleo para determinadas localidades é mais caro do que a própria geração de energia e isso é um fato e aí eu faço referência eu conheci essa situação porque vivi na Amazônia durante alguns anos como da mesma forma que o diretor Efraim nós quando eu cheguei na Amazônia no começo da década de 80 eu fui surpreendido com uma informação que me chamou assim muita atenção o levar energia o levar óleo para determinadas localidades da Amazônia determinados municípios consumia 30 40 dias por incrível que pareça você chegar num município como Iauaretê por exemplo para quem lembra da geografia para quem lembra do mapa do Brasil fica lá na cabeça do cachorro chamada cabeça do cachorro são 30 dias de barco para chegar ao óleo e muito se perde ao longo do caminho e o custo é extremamente elevado claro que eu estou falando de 40 anos atrás mas as soluções elas começaram a aparecer mais recentemente e a solução de contratação de soluções de suprimento ela contribui muito para isso é claro que eventualmente a gente não elimina o óleo porque é preciso em algumas situações o óleo ainda é uma solução mas combinada com outras fontes por exemplo uma fonte renovável se a gente olhar o que aconteceu no leilão de boa vista nós tivemos algumas soluções interessantes híbridas como por exemplo fotovoltaica e biocombustível foi um dos resultados que aconteceu claro que também teve gás natural mas nós tivemos em quase todos os outros casos a contratação foi de fontes renováveis então eu acho que isso contribui muito para a solução a solução da questão do óleo e a questão dos custos de geração na região eu penso que a ANEL ela junto com o poder concedente claro ela com essa forma de contratação com essa forma de leilões e aqui nós estamos falando do segundo que apresenta a contratação de soluções de sofrimento ela a meu ver ela está na vanguarda do movimento desse movimento de modernização e contribuindo de forma efetiva para soluções ambientalmente adequadas e potencializam o uso dos nossos recursos naturais renováveis então é um realmente nós estamos na ponta da modernização com uma proposta como essa que está sendo feita agora com a proposta desse edital e estão de parabéns todos aqueles que se envolvem que se envolveram e que vão continuar se envolvendo em soluções desse tipo eu quero aqui me congratular e com todos aqueles que trabalham na ANEL que trabalham no Ministério de Minas e Energia na EPE propondo soluções como essa doutor beleza eu também gostaria de fazer um comentário muito convergente com a fala do diretor Elvio assim a gente tem uma realidade em que as soluções que ora estão sendo propostas como bem trazido pelo Donato é um profundo conhecedor da regulação do setor e contribui muito aí com ideias inovadoras pois é de fato um grande profissional e que a gente fica feliz aí que esteja contribuindo diariamente com a melhoria do setor elétrico brasileiro e qual que é o ponto principal que ele trouxe a geração a diesel ela é mais rápida de implantação mas ela possui um custo de manutenção muito cara ela tem um investimento relativamente barato custo de implantação rápido mas tem pesados custos de manutenção por outro lado das soluções inovadoras que hoje são possíveis elas elas são rápidas de serem implementadas também mas elas têm um custo um investimento maior porém uma manutenção extremamente baixa eu acho que o ponto principal aí seria o poder concedente ter percebido isso porque se sinalizasse com contratos mais longos nós poderíamos ter viabilizado essas soluções que custariam menos para o bolso do brasileiro do que uma solução que ainda considere uma quantidade uma parcela ainda que não seja implícita explícita que eu digo mas implicitamente ao exigir contratos mais curtos naturalmente afasta soluções mais baratas no longo prazo isso a meu ver é um erro mas como nós estamos submetidos ao planejamento que assim foi definido vamos assim fazê-lo mas entendo que nós perderemos estamos perdendo uma grande oportunidade de dentro da Amazônia sairmos com custos mais baratos e como o diretor Elvio falou experimentar soluções inovadoras para o sistema interligado como nós temos a contratação de geração distribuída no interior do Paraná onde em situações de estresse de atendimento essa região poderá ser ilhada ou seja ser atendida isoladamente e a um custo barato graças ao uso de inovações na forma de contratação de geração eu não sei assim doutora Elisa se há alguma possibilidade de uma nova interação com o ministério no sentido de propor eventualmente uma solução que considere contratos mais longos para que possamos tentar viabilizar soluções que no longo prazo elas são ambientalmente mais baratas mais sustentáveis e também sob o ponto de vista financeiro você terá um custo mais barato para o consumidor no médio e longo prazo no mais eu me alinho com a proposta se não tivermos opções mas se houvesse opções eu sugeriria que tentássemos avaliar a possibilidade de alongar os contratos no sentido de viabilizar soluções mais ambientalmente e que tenha um custo de manutenção mais barato diretor sandoval acho que tudo que foi trazido aqui pelo diretor é elvio e pelo pelo senhor agora eu me alinho acho que a gente está seguindo e a gente está indo num caminho correto para os sistemas isolados a gente avançou muito nessa questão da própria solução de suprimento acho que agora a gente ainda tem muito mais para avançar principalmente no que se diz respeito a promoção de leilões combinatórios de soluções de suprimento acho que existe uma grande oportunidade para os leilões combinatórios extrair melhor essas sinergias entre as fontes e essa complementaridade que faz que é toda a razão de ser de um leilão combinatório agora vejo que a solução dessa questão do óleo e até mesmo a extensão de prazos de suprimento passa muito por algo que precisa chegar ainda no setor elétrico a discussão que já se iniciou mas que precisa ter mais consistência e avançar que é a valoração de atributos das fontes com isso a gente consegue conseguiria tratar cada fonte da forma que ela deve ser tratada de forma isonômica e considerando que a isonomia não é ser igual para todo mundo mas igual na sua proporção em relação a interações com o Ministério de Minas e Energia essas interações foram feitas inclusive a contribuição trazida pelo Donato ele trouxe ele trouxe para a CEL ele trouxe para mim a gente conversou as informações foram levadas para o Ministério de Minas e Energia e de fato a competência para a extensão de prazo ela consta da própria diretriz do Ministério de Minas e Energia e o que foi e isso não prosperou para esse certame então e a gente tem todo um cronograma a se cumprir para que a realização do leilão ocorra na data prevista mas eu acho que cabe essa interlocução junto com essas considerações trazidas junto ao Ministério de Minas e Energia para os próximos leilões que virão eu não vou falar nada porque o doutor Elvio nosso representante do norte já se manifestou como o diretor Efraim abriu mão do seu tempo aqui eu quero fazer só uma consideração adicional que me chamou bastante a atenção nessa última manifestação da diretriz na questão da valoração dos atributos talvez esse seja um dos grandes desafios que nós temos hoje como valorar os atributos e na minha visão quando nós propomos soluções de suprimento nós estamos trazendo para o próprio mercado a valoração dos atributos que é quem mais conhece as fontes conhece muito mais do que o poder concedente do que o próprio regulador então você transfere para o próprio mercado a valoração dos atributos de cada uma das fontes quando ele apresenta o próprio mercado apresenta uma composição de fontes uma fotovoltaica com uma com um biocombustível uma eólica com uma outra fonte que agrega potência e ele estabelece o preço para fornecer a energia a partir dessa combinação então ele mesmo o mercado está valorando os atributos das fontes que efetivamente é quem melhor conhece esse tema então eu acho que é uma forma inteligente diretor Elisa essa que está sendo proposta de solução de suprimento porque além de tudo traz a valoração dos atributos por quem conhece de fato cada uma das fontes eu acho que o único comentário adicional que eu faria com relação a sugestão da diretora Elisa de deixarmos para o próximo leilão porque eventualmente não teríamos possibilidade de mudar porque isso trata de matéria de política pública eu diria que antes era anualmente nós tínhamos a discussão sobre a CDE era uma discussão que meio que a gente esperava ela aconteceria apenas uma vez por ano hoje isso é praticamente diário então a gente tem diariamente a discussão sobre subsídios que oneram a conta de energia elétrica nós tivemos a decisão a decisão da justiça federal que cancelou o contrato de concessão que não sabemos até que ponto isso foi bom ou ruim que é o contrato que interligaria Manaus a Boa Vista de fato nós temos uma sinalização que o estado de Boa Vista continuará sendo atendido pesadamente com usinas usinas a diesel em que pese o leilão de energias renováveis que já foi falado pelo diretor Elvio cujas usinas já estão em implantação e para 2021 já há o início de operação comercial de algumas delas mas ainda assim a CCC tem onerado pesadamente a conta de energia elétrica do consumidor brasileiro então lamento que é mais uma oportunidade aqui que nós perdemos de no médio prazo reduzir esse custo até mesmo porque em se tratando do setor elétrico quando a gente fala curto prazo é amanhã quando a gente fala médio prazo é daqui a alguns meses as coisas andam apesar de a gente achar que é longo um investimento uma obra quando nós aprovamos dois três anos quando menos se espera essa obra já está essa data já chegou então eu apenas diria que é com pesar que nós não estamos indicando aqui para os investimentos de atendimento ao suprimento da região norte uma sinalização mais forte com relação ao fim do uso de geração a óleo naquela região sabemos e reconhecemos que o futuro é só lá mais bateria e é isso que poderia naquela região reduzir a CCC mas enfim vamos se concluímos aqui o colegiado de forma soberana que não temos o que fazer vamos esperar o próximo ano mas é uma pena eu vou fazer um comentário em relação aos que foram trazidos hoje doutora relatora a senhora a senhora tem preferência é bem rápida muito breve é que essa interlocução ela foi realizada com o Ministério de Minas e Energia e no entanto qualquer alteração nesse sentido proposto pelo diretor Sandoval ainda que feita lá pelo pelo Ministério é ensejaria em reabertura de cadastramento e certamente alteração da data do leilão é só para ter isso em mente mas assim a interlocução foi feita e a portaria se manteve então acho que a ANEL cabe aprovar o edital com as diretrizes trazidas e sem prejuízo de discussões futuras né eu vou só fazer um comentário né naturalmente assim mantendo sempre a coerência que eu sempre tentei delimitar aqui nos nas minhas bibliografias viu doutor Elf concordo literalmente com o posicionamento do doutor Sandoval e serve de reflexão para a gente atuar de forma muito forte nos próximos mas aqui vou confiar na bibliografia que eu sempre cito né a gente tem uma doutora em leilões no nosso colegiado então eu creio que quer queira quer não doutor Elisa com certeza matriculou todos esses pontos do ministério e que vejamos isso como um ponto de aprimoramento para o futuro doutor Sandoval e que a gente possa nos próximos leilões já ter endereçado esse ponto de que verdadeiramente a gente precisa dar um sinal um pouco mais efetivo mas acredito eu acredito sempre né e não só doutor Elisa mas a nossa área aqui também são sempre muitos críticos sempre muito críticos de de a gente tentar o melhor na modicidade tarifária até porque é o nosso carro-chefe né sempre foi o nosso carro-chefe a modicidade tarifária e quando a gente fala em diminuir CCC a gente também está falando em modicidade tarifária que isso reflete diretamente na CDE e reflete diretamente no bolso do consumidor então por essa razão eu entendo que a gente está aí caminhando nesse sentido de logo logo termos aí com certeza se não nesse agora conforme bem colocado pela doutora Elisa mas também bem colocadas as reflexões do doutor Sandoval a gente vai ter com certeza não é o primeiro nem o segundo leilão a gente tem o prazo aí que a hora doutora Elisa coloca como um prazo que a gente precisa cumprir mas eu não tenho dúvida que nos próximos já fica matriculado a reflexão matriculado o ponto de avanço que o próprio ministério juntamente com a EPE podem refletir de forma melhor nesse planejamento Perfeito senhores só registrar aqui o avanço que estamos tendo com esse leilão a gente levando energia renovável para atendimento de comunidades isoladas no Amazonas o início da discussão dos atributos da fonte é uma agenda muito positiva que passa liderada pela nossa diretora Elisa que também é como disse o diretor Efraim especialista em sua formação em leilões então a matéria é muito bem conduzida e destacar também a eficácia do processo de consulta pública na ANEL um dos temas mais discutidos na aprovação desse edital era justamente a penalidade que era aplicada caso os agentes não atendessem aqui as suas obrigações que era de seis vezes não é isso diretor Elisa quando abrimos a audiência pública a receita fixa e um dos pontos de maior contribuição e debate nessa audiência pública foi justamente o fato de os agentes acenarem para o regulador que talvez esse sinal de seis vezes estivesse muito forte e não se coadunava com os outros leilões que eram realizados por esta agência claro que esse leilão tem uma característica toda especial e vejo aqui um avanço trazido pela relatora a diretora Elisa no que diz a esse respeito que da forma como está sendo colocada ela praticamente passa a expressar agora duas vezes a receita fixa acho que promovemos um bom debate com os agentes com a nossa equipe técnica e evoluímos bastante agora na edição do regulamento só para registrar mais uma vez a importância desse processo de debate com a sociedade nos processos regulamentares da ANEL que a gente sempre vai aprimorando evoluindo buscando o equilíbrio nas normativas que são editadas diretor André só uma observação aí no final da sua fala o senhor colocou duas vezes a receita fixa na verdade a proposta é 40% da receita total que equivale a duas vezes a receita fixa exato a proposta é 40% da receita total mas só fazendo um paralelo para que pudéssemos colocar na mesma base de comparação que na abertura era seis vezes a receita fixa aí evoluímos saímos da receita fixa a proposta agora é 40% da receita total muito bem colocado pela relatora que equivale a duas vezes a receita fixa então atribuo a essa uma grande evolução na instrução desse processo o qual também já a parabeniza o diretor Elisa por esse avanço esse aprimoramento e esse amplo debate que realizou com a sociedade bom senhores então em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora senhores diretores vejo que apenas fazer aqui uma última consideração no meu voto considerando que por maioria já está decidido o processo então não há nenhum risco de não realizar o leilão ou seja mantemos as diretrizes com relação ao prazo para a realização do leilão e não há nenhum risco portanto no suprimento daquelas localidades mas entendo pela reflexão que fiz e por manter coerência com o meu entendimento eu não acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa e aí não faço nenhuma não há nenhum reparo com relação ao voto ele está preciso e correto apenas entendo que deveríamos não perder a oportunidade de caminhar no sentido de reduzir os custos na geração dos sistemas isolados eu voto com a diretora relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu aprovar o edital de leilão número 3 que rege a realização do leilão de suprimento dos sistemas isolados de 2021 destinado a aquisição de energia e potência elétrica disponibilizado por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados próximo item item 4 da pauta só um minuto processo 48.500 000 829 barra 2021 traço 31 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias do ano de 2021 barra 2022 diretor relator sandoval de araújo feita alza neto muito obrigado doutor ricardo bem senhores diretores este voto ele estava disponível já para consulta da sociedade desde a segunda feira ontem tentei trabalhar com ele para deixar disponível com uma maior antecedência mas infelizmente não foi possível dado a densidade do tema então a resolução homologatória 2551 de 2019 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que tratam o submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET com vigência a partir de 1º de junho de 2019 a resolução normativa 883 de 2020 aprovou a versão 1.9 vigente do submódulo 6.8 do PRORET em 1º de junho de 2020 mediante o despacho 1511 a diretoria suspendeu a aplicação da sistemática de acionamento prevista no submódulo 6.8 do PRORET em caráter excepcional e temporário dessa mesma decisão constou a indicação de acionamento de bandeira verde até o dia 31 de dezembro de 2020 em 15 de dezembro de 2020 por meio do despacho 3.422 a diretoria revogou o despacho 1511 de 2020 reativando portanto a sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias a partir de 1º de dezembro de 2020 em 4 de março de 2021 as superintendências de regulação dos serviços de geração gestão tarifária e regulação econômica e estudos do mercado por meio da nota técnica 21 apresentaram os resultados da atualização dos dados e dos parâmetros históricos para a revisão dos adicionais e das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias referentes ao ciclo 2021 a 2022 em 8 de março de 2021 o processo foi a mim distribuído é o que temos a relatar senhores diretores e doutora Elisa procuradoria bem felizmente consegui acionar meu vídeo bom dia senhores diretores doutor Sandoval nesse caso apenas abertura ainda da consulta pública e a procuradoria fica como sempre à disposição para eventuais interlocuções muito obrigado doutor Luiz Eduardo e certamente no fechamento da consulta pública até mesmo durante a própria instrução se tivermos aí questões jurídicas não hesitaremos em pedir guarida e socorro a nossa procuradoria federal o processo visa a abertura de consulta pública para submeter à discussão a proposta da revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias para o período 21-22 encaminho o voto no sentido de instaurar a referida consulta pública por meio de formulário eletrônico disponível no site da ANEL com período de contribuições de 24 de março a 7 de maio de 21 e aqui senhores diretores eu estou atendendo rigorosamente o prazo de 45 dias previsto na legislação de referência ao longo do ano de 2020 foram tomadas como todos nós sabemos diversas medidas para minimizar os impactos financeiros decorrentes da pandemia da covid-19 dentre as medidas emergenciais tomadas estruturou-se uma linha de crédito denominada conta covid que tinha o objetivo de prover alívio financeiro às distribuidoras de energia elétrica devido à grave redução do consumo verificada no decorrer daquele ano a criação da conta covid foi regulamentada por meio do decreto 10.350 que estabeleceu que os recursos provenientes deste empréstimo abarcariam as despesas cobertas também pela sistemática das bandeiras tarifárias desse modo por meio do despacho 1511 de 2020 a ANEEL suspendeu a aplicação da sistemática de acionamento das bandeiras que está prevista no PRORET acionando a bandeira verde até 31 de dezembro de 2020 em caráter excepcional com a recuperação da carga e retomada do crescimento do país aos níveis pré-pandemia e as condições hidrológicas desfavoráveis no último trimestre de 2020 em dezembro de 2020 a ANEEL retomou a sistemática de bandeiras com o objetivo de equilibrar os custos e receitas do setor elétrico nesse sentido os valores dos adicionais das bandeiras bem como as respectivas faixas de acionamento não foram atualizadas com os valores verificados em 2019 sendo assim senhores diretores a proposta que trago para apreciação do colegiado ela será detalhada na apresentação técnica realizada pela SRG oportunidade que eu solicito ao doutor Ricardo por favor que coloque a apresentação da SRG sobre a proposta de voto Olá sou Bruno Goulart especialista em regulação da superintendência de regulação do serviço de geração e venho nesta apresentação sintetizar a instrução relacionada ao dimensionamento das bandeiras tarifárias para o ciclo 2021-2022 nesta lâmina trazemos os principais dados históricos e parâmetros que foram objeto do dimensionamento ora proposto antes de tudo vale dizer que todos os cálculos e especificação desses parâmetros e dados hoje integra uma plataforma única feita na linguagem computacional R que foi disponibilizada em anexo a nota técnica confeccionada pelas áreas bem começamos a citar aqui os limites do PLD os limites regulatórios limites mínimo e máximo que anualmente são objeto de alteração de revisão e estabelecidos em resolução homologatória além disso o indexador monetário a inflação que naturalmente também foi atualizada até dezembro de 2020 além disso que mercado de referência os volumes de energia atrelados ao mecanismo de realocação de energia das hidrelétricas ao próprio mercado pagador das bandeiras e também é necessário distinguir os volumes de mercado mais atualizados relacionados ao ambiente de contratação regulada e ao ambiente de contratação livre seguindo também é necessário atualizar a referência uma referência média para os custos dos contratos no ambiente regulado que a gente chama aqui no jargão de PEMIX estão sob a responsabilidade das distribuidoras também atualizar um preço um custo de referência para o portfólio das fontes contratadas sob o regime de reserva também é importante avaliar e atualizar os volumes de contratos no ambiente de contratação regulada também seguindo faz-se necessário atualizar e na verdade receber recepcionar a previsão mais atualizada de crescimento da carga particularmente aqui para o ano de 2020 previsão essa que é conduzida pela empresa de pesquisa energética em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Finalmente destacamos a atualização de custos variáveis unitários dos CVUs das usinas termoelétricas além das disponibilidades desse parque termoelétrico aventadas para o horizonte de 2020 isso tudo aqui é extraído do programa mensal da operação são dados oficiais e as datas de referência que foram utilizadas nos cálculos data de janeiro de 2020 finalmente são acrescidos dois anos aos históricos de PLD e do GSF e além disso também foi vai ser objeto da próxima lâmina foi utilizado o histórico da energia de reserva histórico esse que passa a integrar também o rol de dados que seriam utilizados para este fim aqui trazemos um resumo do aprimoramento ora proposto para o tratamento da energia de reserva no contexto das bandeiras primeira questão importante foi a análise histórica do perfil de geração dessa rubrica que é mostrado na figura da esquerda e aí ele está também desagregado pelas suas principais fontes as fontes eólica biomassa e solar uma primeira consequência importante dessa análise foi a de perceber que o portfólio agregado dessas fontes que é a linha preta ele tem um comportamento estacionário ao longo desse histórico aqui vale dizer que esse histórico está registrado desde 2013 até 2020 e o comportamento agregado embora as participações relativas dessas fontes tenham sido objeto de alterações ao longo do tempo o perfil agregado mostrou-se bastante estacionário que é uma propriedade importante para se aplicar parâmetros estatísticos clássicos como média desvio padrão aplicar isso para projeções futuras outra observação importante é essa zonalidade bem marcada desse histórico ao longo dos anos há uma repetição bastante homogênea dos períodos em que há o pico de produção e os vales isso também é importante e isso ajuda a justificar o porquê dessa estratificação estratificação essa que foi feita não conforme o calendário civil mas como a sistemática de acionamento que é baseada exclusivamente no GSF e isso está retratado aqui na figura da direita explorando aqui a figura da direita no eixo horizontal temos o GSF já particionado segundo a sua caracterização nos patamares das bandeiras e no eixo vertical temos a energia de reserva normalizada ou seja cada valor histórico subtraído da média e dividido pelo respectivo desvio padrão médio histórico também e aí percebe-se que há uma dispersão grande nesses patamares como é de se observar em quase todas as variáveis das bandeiras isso confere a complexidade envolvida nesse cálculo mas essa dispersão diminui nos patamares mais gravosos sobretudo no patamar vermelho e também é possível perceber que ao se dotar uma regressão linear simples ela se aproxima bastante dos valores médios históricos em cada um dos patamares a preferência foi a exemplo do que é feito com o tratamento de outras variáveis já registrado no PRORET optou-se por adotar os resultados oriundos da regressão e o resumo disso está aqui retratado nessa tabela mais abaixo onde estão discriminados os valores para médios de geração esperados para energia de reserva em cada um dos patamares das bandeiras destaca-se aqui o valor médio anual registrado em 2020 e aí com isso é possível ver que há uma diferença em se adotar estratificar esse perfil de geração pelos patamares sobretudo nos patamares verde vermelho 1 e vermelho 2 que são relativamente diferentes do valor médio 9,20 e também destacando que o valor referenciado calculado para patamares amarelo ficou muito próximo dessa referência média por fim por que é importante adotar esse atumoramento porque ao fazer dessa forma condizente como se observou no histórico ainda que em termos médios ter-se-á uma ideia melhor sobre o que se esperar da geração dessa importante rubrica quando é no acionamento de um ou outro patamar da bandeira considera-se um ganho importante então ter valores diferentes de quantidade de geração de energia de reserva a depender do patamar do acionamento e isso traz uma expectativa uma capacidade de melhor de mencionar os recursos financeiros em cada um desses patamares bem nesta lâmina trazemos o resumo do panorama histórico que foi atualizado com a agregação dos valores dos anos de 2019 e 2020 para as principais variáveis PLDs e GSF está registrado aí na figura da esquerda eles estão compilados em valores médios anuais e é de onde tradicionalmente se aplica também uma regressão para se obter os PLDs característicos de cada qual dos patamares das bandeiras a gente também aqui destaca o ano de 2020 foi o ano que teve influência da pandemia sobre essas duas variáveis e ele se configurou como um ano médio nesse painel de valores médios anuais o ano intermediário e na direita na tabela da direita resumem-se os valores dos PLDs característicos que saíram como resultado da aplicação dessa regressão eles estão aí resumidos segundo os patamares das bandeiras bem nesta lâmina vamos tentar resumir um pouco dos principais efeitos que foram percebidos quando no cálculo final dos valores das bandeiras cada qual desses gráficos traz consigo na curva azul a densidade de probabilidades histórica do GGSF definida entre 2001 e 2018 essas curvas de densidade de probabilidade foram divididas segundo a definição de risco critério de aversão risco que consta do PRORETE relacionado ao saneamento das bandeiras além disso acrescentou acrescentaram-se em cada uma delas os valores 12 valores mensais de cada um dos anos dos dois últimos anos 2019 2020 e quais são as principais conclusões disso a primeira conclusão é de que como já há um bom tempo vem se registrando no âmbito sistema interligado nacional tem sido cada vez mais raros eventos com energia secundária no MRE eventos que quando as usinas hidrelétricas participam do mecanismo produzem mais energia do que na respectiva obrigação comercial então todos esses valores em 19 e 20 ficaram à esquerda da origem à esquerda do valor zero além de serem cada vez mais raros eventos de energia secundária o que faz com que não haja eventos no tramo direito da curva de densidade de probabilidades os eventos que acontecem sempre do lado esquerdo especialmente de bandeira verde eles têm registrado uma concentração relativamente maior junto à borda da bandeira verde com a bandeira amarela e como essa densidade de probabilidades mede justamente frequências relativas e a definição de limiar entre a bandeira verde e a amarela é justamente o quantil 75 que na prática significa proteger-se ou abarcar na bandeira verde 75% dos eventos ao concentrar muitos eventos do lado apenas do lado esquerdo mais do que isso junto à borda da fronteira da própria bandeira verde quando essa nova curva de frequência for atualizada com os últimos valores dos dois últimos anos naturalmente esse valor nominal da fronteira fixada para a bandeira verde vai elevar-se essa é uma consequência natural de consecutivamente termos cada vez mais registros de eventos dentro dos lineares já pré-fixados de risco eventos cada vez mais gravosos em relação à definição previamente especificada outro exemplo nesse sentido foi o mês de novembro de 2020 ali destacado no lado direito da lâmina em que ele também superou o limiar máximo definido para a bandeira vermelha 2 ao acontecer um evento com essa intensidade naturalmente quando a curva azul foi atualizada a curva de densidade de probabilidades a curva de frequência foi atualizada para que ela continue contemplando 95% dos eventos essa definição do limiar máximo da bandeira vermelha 2 ela terá que contemplar eventos mais gravosos para fazer frente aos registros históricos mais recentemente verificados bem a consequência de tudo que foi dito na lâmina anterior é que os valores nominais relacionados ao GSF lembrando que esses valores são não só são importantes para definir o acionamento das bandeiras aí no caso 100% do acionamento hoje está calcado no GSF ele também vai reverberar no cômpito do valor final de cada um dos adicionais aí claro não somente a rubrica GSF mas a composição do valor do GSF com as demais rubricas os contratos de disponibilidade das usinas termoelétricas a energia de reserva e a exposição das distribuidoras relacionada à liquidação do seu portfólio de contratos mas aqui destacando apenas o impacto no GSF a gente traz em termos numéricos esses efeitos discutidos na lâmina anterior mantido o critério de aversão a risco do que se entende por bandeira verde 75% dos eventos históricos até 2018 isso significava um custo de R$16,94 hoje com essa atualização com essa maior frequência de eventos junto a essa borda e esse mesmo critério de aversão a risco leva ao valor de R$25,91 um aumento relativo de 53% esses mesmos efeitos foram verificados nos demais patamares e aqui também é válido dizer que não apenas o evento físico de produção das hidrelétricas mas também efeitos ordinários como a própria inflação no ponto dos custos da operação leva a esse aumento aqui registrado a gente destaca também o aumento relativo de 18% na vermelha 2 e aí de quase R$20,00 em termos R$20,00 em termos absolutos que sofreu certamente influência do evento de novembro de 2020 um evento extraordinário até então que quando atualizado e registrado no ponto do histórico agora para as bandeiras passa a influenciar o limiar de 95% dos eventos e o limiar esse que é a definição de cobertura máxima pela bandeira vermelha 2 e isso certamente culminou também numa pressão maior para o aumento desse limiar em termos nominais o impacto dessas questões do GSF somado aos efeitos das demais rubricas custo do despacho de termoelétrico energia de reserva e exposição contratual no mercado de curto prazo levaram ao compito dos valores finais aqui apresentados para destacar primeiramente a sugestão de cobertura tarifária que provém de todos esses cálculos verifica-se que o valor de R$ 73,79 é muito próximo do que já vem sendo atualmente aplicado uma diferença de uma avaliação total quase nula isso se deve porque o processo de cobertura tarifária ele segue o rito de reajuste tarifários que são aplicados a todas as distribuidoras do Brasil e que teve o seu curso normalmente conduzido ao longo dos últimos dois anos então muitos dos efeitos aqui discutidos sobretudo do GSF já vem foram sendo naturalmente capturados nesse processo o que fez com que hoje o valor aplicado já esteja muito próximo daquele hora sugerido e diante das frequências relativas entre os patamares que foram discutidos nos slides anteriores mais eventos de verde concentrados na borda da bandeira verde e o que resultou em valores nominais relativamente mais altos quando comparados por exemplo ao patamar amarelo fizeram com que o ajuste ou o peso que esse fator teve na composição da cobertura tarifária fosse relativamente maior ao mesmo efeito verificado na bandeira amarela e isso explica não totalmente mas boa parte do alívio tarifário que se sugere no valor do patamar amarelo caindo de R$13,43 para R$9,96 aqui vale dizer também que fica claro esse efeito relativo entre os dois patamares o verde e o amarelo quando se computa o resultado ampliado desses dois patamares que está destacado em vermelho ao se compor em os dois patamares e fazer essa mesma comparação percebe-se que o resultado líquido é um decréscimo de 4% então a diferença pontual em cada um dos patamares se deve muito mais ao efeito particular de uma rubrica principalmente a questão do GSF de frequências mais concentradas de um lado do patamar do que o outro que pressiona em termos relativos mais um patamar do que o outro e aí nessa divisão fazendo com que um dos lados fique com mais peso do que o outro mas ao se compor os dois patamares verifica-se que o impacto em termos relativos é inferior diferentemente do que aconteceu para a bandeira amarela nos demais patamares vermelho 1 e vermelho 2 o efeito líquido do cômputo do GSF e das demais rubricas levou a uma sugestão de aumento desses valores no caso da vermelha 1 subindo de 41,69 para 45,99 10% e na vermelha 2 62,43 reais para 75,71 um incremento de 21% aqui vale dizer que embora sejam aumentos em termos relativos que atinjam dois dígitos pela própria natureza desses patamares que tem uma recorrência estatística inferior é de se esperar que ao longo de um ciclo de aplicação da sistemática de bandeiras haja menos eventos de vermelho 1 e vermelho 2 ou até ausência de eventos fazendo com que a integralização de um ciclo completo mais contemplado com eventos verde e amarelo levem a um resultado ao final de alívio tarifário bem senhores diretores é isso que tínhamos para apresentar agradecemos a oportunidade e bom restante de reunião queria agradecer a apresentação feita pelo Bruno e todo o empenho feito pela SRG e SGT na instrução da matéria senhores diretores doutora Elisa trata-se de uma proposta de abertura de consulta pública então toda a proposta aqui trazida passará pelo escrutínio da sociedade eu faria apenas uma pequena correção na minha fala inicial quando do da leitura do relatório que se refere ao fato de ter citado que a consulta pública será realizada por meio de formulários eu corrijo que não será por formulários mas sim por intercâmbio documental considerando a longa apresentação feita pelo Bruno e também muito detalhada eu peço licença aos senhores e à doutora Elisa para fazer apenas a leitura do dispositivo do voto considerando a apresentação que foi feita e guardarmos aí uma maior discussão para a etapa de fechamento da consulta pública sendo que se apresenta diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.000.829 de 2021 voto por instaurar consulta pública por meio de intercâmbio documental com o período de contribuições de 24 de março a 7 de maio de 21 como já citado respeitando o prazo de 45 dias com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras no ciclo bandeiras tarifárias no ciclo 2021-2022 este é o voto em discussão a matéria diretor André eu acho que esse é um tema que nós temos tem chamado muita atenção na questão das metodologias e da forma de se chegar ao valor ao acordo das bandeiras não ao valor mas ao acordo das bandeiras eu acho que é algo extremamente importante claro que não é um assunto trivial e nós percebemos isso na apresentação é um assunto complexo eu estava olhando a apresentação e fiquei pensando isso não é não é assunto para não iniciados porque é um assunto realmente complexo mas muito bem apresentado pelo Bruno que conhece muito bem essa questão eu acho que durante a consulta pública nós teremos a oportunidade de aperfeiçoar muito esse processo e tenho certeza que vamos chegar a resultados a bons resultados para melhor compreensão da sociedade em relação às bandeiras Perfeito doutor Elvio o mecanismo da bandeira se propõe a cobrir 95% do custo da térmica então nós temos uma metodologia bem consolidada que passou recentemente por consulta pública e agora o que se busca é apenas refinar os valores a metodologia ela está mantida e eu saliento que um dos insumos fundamentais para o cálculo da bandeira é o PLD os dados do modelo então nós temos uma metodologia hoje bem avançada já passamos por acho que dois ou três refinamentos então a metodologia ela está bem calibrada digamos assim e o que se está se submetendo à audiência pública é o valor dos patamares do amarelo e do vermelho patamar um e do vermelho patamar dois e como disse a bandeira se propõe a cobrir 90% 105% dos custos nós temos aqui o Bruno apresentou bem um cenário desses custos e é o que a bandeira se propõe mas de novo frisando que a bandeira é um instrumento importante para a sociedade tem dois objetivos um sinalizar aos consumidores o custo da operação no país e o outro é arrecadar recursos para o pagamento mês a mês do combustível das usinas térmicas e como um modelo é fundamental que tenhamos dados de entradas precisos para que possa levar ao melhor resultado hoje nós estamos tendo uma grande discussão pelo fato da operação do sistema em função desse período hidrológico adverso está ocorrendo fora do modelo por decisão do CMSE entretanto o instrumento da bandeira leva em consideração os dados do modelo então o que precisa ser feito é uma discussão e que já está sendo promovida pelo ministério é uma discussão mais aprofundada do modelo para que este represente a real condição de operação do país então assim a gente terá previsibilidade e transparência na condução do sistema mas é isso então estamos aqui a matéria sendo submetida a audiência pública não havendo mais nada a ser dito submeto a votação então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator diretor Efraim o diretor Efraim não está na sala então portanto também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes instaurar consulta pública por meio de intercâmbio documental com o período de contribuição de 24 de março a 7 de maio de 21 portanto com duração de 45 dias com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos adicionais de faixa de acionamento para as bandeiras no período 21-22 e nós começamos agora em maio justamente para ter melhor precisão na virada do período úmido para o período seco que é de fundamental sensibilidade para o instrumento da bandeira então próximo item item 5 da pauta processo 48.500 00.2404 barra 2020 traço 85 assunto verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referente ao ano de 2019 diretora relatora Elisa Basso Silva a lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 dispõe sobre a prorrogação das concessões de energia elétrica especificamente em seu capítulo segundo a lei tratou sobre a prorrogação das concessões de transmissão e distribuição de energia elétrica o decreto 8.461 de 2 de junho de 2015 regulamentou a referida prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e definiu como objetivo a melhoria da prestação de serviços aos usuários avaliada pelos critérios de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado e a gestão econômico-financeira além da racionalidade operacional e econômica e da modicidade tarifária para tanto os contratos de concessão prorrogados trouxeram métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos cinco primeiros anos do contrato na hipótese de descumprimento de qualquer uma dessas métricas por dois anos consecutivos ou descumprimento no quinto ano haverá abertura de processo visando a extinção da concessão nesses termos os anexos dois e três do contrato de concessão prorrogados estabelecem respectivamente os parâmetros de eficiência na prestação dos serviços de distribuição e na gestão econômica e financeira da concessão os quais devem ser alcançados pelas concessionárias dessa forma cabe a ANEL avaliar anualmente o cumprimento dessas métricas de melhoria contínua para as distribuidoras que assinaram a prorrogação do contrato de concessão diante desse contexto as áreas técnicas avaliaram o cumprimento das métricas relativas ao ano de 2016 tendo aprovação promulgada pela diretoria colegiada mediante o despacho 805 de 19 de março de 2019 em 26 de março de 2019 o despacho 901 reconheceu a avaliação do cumprimento de métricas relativas ao ano de 2017 em 1º de setembro de 2020 o despacho 2.543 promulgou a avaliação do reconhecimento das métricas relativas ao ano de 2018 as áreas técnicas da ANEL em 27 de outubro de 2020 emitiram a nota técnica 699 por meio da qual avaliaram o cumprimento das métricas relativas ao ano de 2019 em 16 de novembro de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria a SFE em 18 de março de 2021 mediante a nota técnica 22 complementou a nota técnica 699 é o relatório temos sustentação oral secretário no senhor diretor-geral não temos para esse obrigado então passa a palavra a procuradoria geral da ANEL obrigado senhor diretor-geral senhora diretora relatora nesse caso não houve a emissão de parecer jurídico mas trata-se da aplicação direta das cláusulas contratuais das concessões de distribuição prorrogadas ou seja aqueles modelos que foram assinados ali a partir de 2015 obrigada Luiz Eduardo trata-se de verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referente ao ano de 2019 dos contratos prorrogados nos termos do decreto 8.461 e da lei 12.783 pelas razões expostas a seguir voto por reconhecer a avaliação conduzida pelas áreas técnicas quanto ao cumprimento das métricas por parte das distribuidoras prorrogadas nos termos da 12.783 para maior detalhamento eu solicitei uma apresentação técnica peço para a secretaria-geral que a projete por gentileza bom dia sou Jesus Roberto especialista da SCT juntamente com os colegas da SFF SRD e SFE faremos uma apresentação técnica referente ao processo 48.500 002404 2020 traço 85 que trata da verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação dos serviços de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referente ao ano de 2019 esses contratos eles foram prorrogados em 2015 sobre a luz da lei 2783 de 2013 e do decreto 8461 de 2015 esses contratos eles trazem métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos cinco primeiros anos ou seja de 2016 a 2020 no caso da Enel Goiás tendo em vista sua privatização foi feito um termo aditivo deslocando essas métricas de 16 a 20 para 2018 a 22 as métricas de melhoria contínua são avaliadas sobre duas dimensões uma da qualidade que é a eficiência na prestação dos serviços de distribuição medida pelos indicadores DEC e FECI e com relação a eficiência na gestão econômica e financeira onde temos essas inequações que mudam para cada ano avaliado como estamos tratando no ano de 2019 é essa terceira inequação exceção para a Enel Goiás que conforme foi dito tendo em vista sua privatização e as métricas terem sido deslocadas o ano de 2019 contempla a primeira inequação no caso da Enel Goiás vale reforçar conforme o decreto 8461 o descumprimento de uma dessas métricas por dois anos consecutivos no quinto ano acarreta a abertura de processo visando a extinção da concessão nesta sessão a SRD apresentará avaliação do critério de eficiência na prestação do serviço o critério é avaliado por meio dos valores apurados dos indicadores de continuidade globais internos DEC-I e FEC-I quando comparados aos limites contratuais esse acompanhamento vem sendo realizado desde 2016 para distribuidores que tiveram seus contratos renovados para o ano de 2019 a avaliação do critério foi realizada em 25 distribuidoras se constituindo do quarto ano de análise apenas no caso da Enel Goiás em virtude de sua desestatização o ano de 2019 se constitui do segundo ano de análise neste gráfico apresenta-se a avaliação do indicador DEC-I nas barras vemos os valores apurados e nas linhas estão representados os limites estabelecidos nos contratos de todas as distribuidoras analisadas verifica-se apenas no caso da SEB e da C3E a ultrapassagem dos limites anuais do ano de 2019 já neste gráfico observamos o comportamento do indicador FEC-I da mesma forma nas barras os valores apurados e nas linhas os valores dos limites estabelecidos nos contratos para o ano de 2019 similarmente apenas as distribuidoras SEB e C3E ultrapassaram seus respectivos limites em resumo verifica-se que as distribuidoras SEB e C3E violaram os limites dos indicadores contratuais para o ano de 2019 constituintes do primeiro ano de violação das empresas além disso é importante ressaltar que as apurações mencionadas são informadas pelas distribuidoras e estão sempre sujeitas à fiscalização da agência em relação a SFE destacamos que em 2020 foram realizadas análises de apuração dos indicadores de continuidade de 28 distribuidoras entre as quais estão as 14 distribuidoras aqui listadas embora tenham sido identificadas irregularidades que podem resultar no reprocessamento dos indicadores de continuidade para efeito da verificação do comprimento das clausas de eficiência na prestação do serviço de distribuição referente ao ano de 2019 ressalvamos o caso da CEMIC cujo processo de validação dos indicadores de continuidade dos anos de 16 e 17 está em andamento que pode impactar os indicadores do ano de 2019 e também o caso da Ena Goiás que em função do auto de infração número 1 a GRSFE por meio da qual foram constatadas irregularidades nos processos de expurso por dia crítico e situação de emergência será necessário aguardar a decisão da diretoria da ANEL As demais distribuidoras estão aptas à verificação do comprimento das clausas de eficiência da prestação do serviço de distribuição referente ao ano de 2019 Bom dia a todos meu nome é Eduardo O'Hara da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira ASFF e vou apresentar a apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras renovadas em 2015 para o ano de 2019 Repassando rapidamente os aditivos foram celebrados em 2015 Para 2016 não houve critério com relação à gestão econômico-financeira Para 2017 exigiu-se geração de caixa positiva ou seja não se podia ter uma operação deficitária portanto o lagida tinha de ser maior ou igual a zero Para 2018 o critério foi que além de lagida positivo esta também teria de ser maior que a cota de reintegração regulatória a QRR portanto lagida subtraída da QRR tinha de ser maior ou igual a zero isso quer dizer que a distribuidora tem de ser capaz de reinvestir ao menos a depreciação anual da sua base de ativos lembrando-se que normalmente as empresas investem mais que a QRR por conta de melhorias e de expansão do sistema Para 2019 a exigência passa a ser o início da compatibilização da dívida com a geração de caixa para aquele ano a empresa tinha de ser capaz de honrar os juros da dívida com um custo de 80% da Selic isso equivale a dizer que a dívida máxima permitida é de 21 vezes o lagida subtraído da QRR Finalmente para 2020 que ainda será apurado a exigência é de que a empresa obtenha o equilíbrio econômico-financeiro considerando o custo de mercado da dívida de 111% da Selic o que equivale a dizer que a alavancagem máxima permitida é de 32,8 vezes ou lagida subtraído da QRR observa-se que a lógica é que a alavancagem se reduzisse mas como houve uma queda expressiva da Selic a alavancagem contratual acabou por se levar bastante esses critérios são válidos para as distribuidoras que aditivaram os respectivos contratos em 2015 a exceção da Enel Goiás em que houve transferência de controle bem como da postergação do início da apuração dos critérios para o ano de 2019 todas as distribuidoras renovadas cumpriram o critério de eficiência com relação a gestão econômico-financeira a exceção da CED que também já havia descumprido o critério de 2018 lagida subtraído da QRR maior que zero esse segundo descumprimento consecutivo enseja a abertura do processo de extinção da concessão entretanto já o processo em andamento com a mesma finalidade obrigado obrigado bom eu gostaria de agradecer a apresentação realizada pelo Jesus da SCT pelo Renato da SRD o Maxwell da SFE e pelo Ohara da SFF esse é um processo bem multidisciplinar aqui dentro da agência e essa coordenação foi feita de maneira brilhante pelas áreas considerando que todos os pontos foram trazidos na apresentação realizada por eles vou passar aqui apenas alguns pontos do voto no tocante ao descumprimento da métrica pela CED quanto a esse aspecto insta frisar que em 2018 não foi reconhecido o cumprimento da gestão econômica e financeira da distribuidora registrado no despacho 2543 de 2020 ou seja como diz no item 5 desse despacho reconheceu o não cumprimento por parte das distribuidoras SEB CED e EFLU do critério de eficiência em relação a gestão econômica e financeira referente ao ano de 2018 e a CED agora no processo de 2019 também não teve esse reconhecimento de cumprimento então dessa forma por dois anos consecutivos 2018 e 2019 a CED descumpriu o critério de eficiência com relação a gestão econômica e financeira fato que acarreta abertura de processo de extinção da concessão de acordo com a cláusula 18 do quarto termo aditivo ao contrato de concessão número 81 ainda a despeito do assunto na ANEL já existe processo administrativo de caducidade em desfavor da distribuidora iniciado em decorrência do seu desequilíbrio econômico financeiro instafrisar que o referido processo se encontra suspenso em virtude da transferência de controle societário iniciada pela CED conforme previsto no artigo 4ºC da lei 9.074 de 1995 isso posto as áreas opinaram por não instaurar novo processo dado que existe processo de caducidade em andamento em desfavor da CED todavia apesar da mesma penalidade qual seja a extinção da concessão entendo que a infração verificada no processo já instaurado é diferente da decorrente do descumprimento do critério de eficiência com relação a gestão econômica e financeira no primeiro caso a infração existe em decorrência do desequilíbrio econômico financeiro da concessão e sua caracterização por ocorrer em qualquer período de vigência do contrato já na segunda situação ora em análise houve o descumprimento das condições para a prorrogação de cláusulas contratuais e sua aplicação existe apenas nos primeiros cinco anos da prorrogação do contrato nesse contexto de modo a aplicar as condições estabelecidas para a prorrogação do contrato de concessão da CED considera adequada a abertura de processo administrativo em virtude do descumprimento do critério de eficiência com relação a gestão econômica e financeira por dois anos consecutivos e aqui vale ressaltar quero publicamente agradecer ao diretor Sandoval que contribuiu nesse sentido da abertura de um processo administrativo durante a discussão desse tema visto que existia a possibilidade de dar não abertura pela existência de um outro processo que também seja a caducidade então entretanto mesmo abrindo esse processo administrativo em virtude desse descumprimento de critérios de eficiência conforme o parágrafo 4 do artigo 4 do decreto 8.461 de 2015 a concretização da transferência de controle societário ensejará no arquivamento do processo de extinção da concessão acrescenta-se ainda que em 13 de outubro de 2020 por meio do despacho 13 o ministério de minas e energia aprovou o deslocamento temporal das obrigações contidas no anexo 2 e 3 do quarto termo aditivo ao contrato de concessão número 81 em caso de transferência de controle da CED mediante processo licitatório e nos primeiros cinco anos da prorrogação tendo em vista o disposto no artigo 11 parágrafo 5 da lei 12.783 nesse passo no processo licitatório em curso da CED está contemplado o deslocamento temporal das obrigações de eficiência na prestação do serviço de distribuição e de gestão econômica e financeira em virtude dessas considerações vejo como presente a obrigação de abertura de processo administrativo para extinção da concessão em decorrência do descumprimento da CED por dois anos consecutivos do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira observadas as disposições do artigo 4º do decreto 48.461 de 2015 e do 4º termo aditivo ao contrato de concessão que suspende temporalmente a extinção da concessão pelo processo de transferência que está em curso diante da análise quanto ao cumprimento dos critérios de eficiência na prestação do serviço de distribuição as áreas técnicas então concluíram que todas as distribuidoras encaminharam a correspondência assinada pelo diretor presidente pelos diretores responsáveis atestando a apuração em conformidade com os procedimentos da regulação da agência duas das distribuidoras analisadas que foi a SEB e a CED descumpriram os limites contratuais dos indicadores de continuidade do DEC e FEC para o ano de 2019 resulta no descumprimento de critério de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado a SFE concluiu que a exceção da CEMIGD cujo processo de validação dos indicadores de continuidade dos anos de 2016 2017 está em andamento e da Enel Goiás a qual possui processo punitivo também em andamento as demais distribuidoras estão aptas à verificação do cumprimento da cláusula de eficiência de prestação do serviço de distribuição referente ao ano de 2019 para os indicadores de continuidade nesse contexto tendo em vista a falta de confiabilidade dos indicadores de continuidade apurados e informados pela CEMIG e pela Enel Goiás propõem propõem que não sejam aprovados até a finalização dos processos fiscalizatórios em curso os indicadores referentes ao ano de 2019 para ambas as concessionárias relativamente ao cumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômica financeira nos contratos prorrogados nos termos do decreto 8.461 e da 12.783 referente ao ano de 2019 as áreas técnicas concluíram que a CED descumpriu o critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira referente ao ano de 2019 sobre o processo de caducidade em desfavor da CED vejo como presente a pertinência da abertura do processo administrativo como já mencionado devido ao não cumprimento por dois anos consecutivos do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira pela distribuidora o que seja na extinção da concessão sem prejuízo ao processo de licitação conforme previsto o artigo 4º do decreto 48.461 de 2015 dito isso passo ao dispositivo de voto e diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 00.24.04 2020 85 voto por reconhecer o cumprimento o cumprimento por parte das distribuidoras listadas nesse item de voto dos limites de duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção de origem por unidade consumidora DECI e FECI referentes ao ano de 2019 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de distribuição prorrogados nos termos da 12.783 e do decreto 8461 no tocante à qualidade do serviço prestado reconhecer o não cumprimento por parte das distribuidoras SEB e CED dos limites DECI e FECI referentes ao ano de 2019 para fins de atendimento das cláusulas do contrato de distribuição prorrogados nos termos da 12.783 e do decreto 8461 no tocante à qualidade do serviço prestado reconhecer a falta de confiabilidade dos indicadores DECI e FECI apresentadas pelas distribuidoras Enel e Semig referente aos anos de 2019 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei no tocante à qualidade do serviço prestado cuja aprovação resta condicionada aos resultados dos respectivos processos fiscalizatórios e ao seu trânsito por todas as instâncias administrativas reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras listadas neste item do voto do critério de eficiência em relação à gestão econômico-financeira referente ao ano de 2019 para fins de atendimento das cláusulas do contrato de concessão de distribuição prorrogados nos termos da 12783 do decreto 8461 no tocante à eficiência com relação à gestão econômico-financeira reconhecer o não cumprimento por parte da CED do critério de eficiência com relação à gestão econômica-financeira referente ao ano de 2019 e por fim determinar a abertura de processo administrativo devido ao não cumprimento da CED por dois anos consecutivos do critério de eficiência com relação à gestão econômica-financeira da distribuidora o que enseja na extinção da concessão observadas as disposições do artigo 4 decreto 8461 e do quarto termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 81 de 1999 é o voto em discussão doutora eleza para abenizá-la pelo voto que está sendo proferido e de fato a contribuição que fizemos foi no sentido de contribuir desde já agradeço e um ponto que eu queria pontuar é a efetividade e a qualidade dos contratos atuais percebam que graças aos contratos que foram aditados por algumas distribuidoras dentre eles a SEB e a própria C3E que estão tratados aqui pela diretora Elisa percebe-se claramente que as distribuidoras que não prestam um bom serviço para o consumidor elas acabam tendo sendo capturadas pelos contratos atuais no caso aqui o DEC e o FEC pegaram vamos dizer assim o descumprimento das clausas do contrato no tocante a DEC e FEC relaciona-se ao caso aqui da SEB e da C3E e o caso da C3E houve também no passado um problema que a diretora Elisa já pontuou de instauração de processo de caducidade e aqui eu queria destacar mais um ponto que antes desse contrato atual que é um contrato mais eficiente é um contrato mais autorregulado qual era a ação da ANEL a ANEL tinha que atuar de forma pulverizada nos diversos contratos para tentar identificar sob premissas que não eram muito claras aonde e em que circunstâncias houve a violação dos contratos os novos contratos muito pelo contrário eles são muito mais eficientes eficazes e efetivos porque na medida em que não há um bom serviço de acordo com as cláusulas objetivamente previstas nos contratos de concessão o que a gente tem é só um momentinho por favor a gente tem eram critérios muito subjetivos o que é que ocorreu a ANEL fez dois três movimentos que foram em benefício ao bom serviço e por conseguinte ao consumidor o primeiro deles onde foi possível aditou os contratos colocando contratos muito mais eficientes muito mais objetivos e na sequência houve dois outros movimentos o primeiro deles foi definir claramente os critérios de caducidade dos contratos de concessão e recentemente no que se refere ao contrato de que define a resolução que define os critérios de qualidade de DECFEC eu fui relator tanto do contrato da resolução de caducidade como também dos novos índices e limites e critérios de continuidade DECFEC esses três movimentos juntos junto com outro que também foi feito pela ANEL que define os critérios de sustentabilidade econômico financeiro das distribuidoras traz o arcabouço necessário ou seja o pano de fundo o background para na próxima rodada de novos contratos de concessão que terão de ser firmado com o fim das concessões de distribuição de distribuição que começam a partir de 2025 nós teremos um ambiente bastante propício sob o ponto de vista de regulação sob o ponto de vista de contrato para dar um grande salto de qualidade no serviço de distribuição no país em que pese todas as melhorias que já temos vivenciado nesses últimos anos notadamente como foi relatado no dia do consumidor a redução pela primeira vez do DEC médio do Brasil abaixo do limite apurado do limite definido pela ANEL então isso foi um ganho espetacular formidável mas o que eu gostaria também de dizer é que a próxima rodada de contratos que serão firmados com o poder concedente há todo o background regulatório para que o consumidor seja mais bem atendido do que já tem sido até o momento e que será no futuro graças a movimentos regulatórios importantes como eu já citei e também o aceno do poder concedente no estabelecimento juntamente com a ANEL dos melhores critérios e uma melhor formatação no contrato de concessão eu também queria só fazer um último comentário com respeito a distribuidora C3E ou CE de distribuição ela tem uma como a diretora Elisa citou ela tem um pedido de caducidade por não atendimento das cláusulas econômico-financeiras ela tem um outro pedido agora recomendado também de instaurar o processo de caducidade pelo descumprimento de cláusulas de qualidade e obviamente se houver o processo de privatização for bem sucedido esses processos podem ser arquivados após análise da ANEL do do novo controlador que se apresente caso haja sucesso no processo licitatório então diretora Elisa eu queria parabenizá-la pelo voto e dizer quão bem acertado ajustado azeitado está esse trabalho entre as áreas técnicas da ANEL que em um único ato que é feito de forma anual presta serviços de informação à sociedade informando claramente quem são os prestadores de serviço que cumprem as suas obrigações contratuais e aqueles que não cumprem então esses são os meus comentários e mais uma vez parabéns pelo voto que ora profere também queria fazer uma observação em relação a isso que especialmente nessa questão que o diretor Sandoval coloca claro parabenizando aqui elogiando o trabalho feito pelas áreas técnicas e o voto da diretora Elisa que acho que foi preciso eu não tenho nenhuma ressalva em relação a isso mas faço aqui só essa observação pegando aquilo que disse o diretor Sandoval em relação a CE no caso que ela está em curso um processo de troca de controle privatização e aí o diretor Sandoval colocou de forma clara que esse processo de aberto a abertura do processo de caducidade poderá ser arquivado poderá ser revertida a depender do sucesso no processo de troca de controle eu acho que era importante que isso fique bastante claro porque eu imagino que não seja simples alguém apresentar uma proposta para para a compra da CE diante de um processo aberto de caducidade acho que é importante que isso fique claro que esse processo poderá ser arquivado a depender do resultado da licitação do leilão doutor doutor Elvio muito bem colocado e compartilho dessa sua observação no sentido de que os novos contratos de concessão ao serem firmados foram firmados com 25 distribuidoras eles trazem já no corpo do contrato algumas obrigações claras no que diz respeito ao atendimento à qualidade tanto técnica como qualidade econômico financeira para que possa fazer os investimentos tão necessários e que a concessão demanda então nesse voto conduzido pela diretora Elisa a gente observa que no que diz respeito à qualidade técnica ou seja a índice de DECFEC nós temos duas distribuidoras que não atendem que é a SEB que atende Brasília e a CE que atende o Rio Grande do Sul interessante que essas duas distribuidoras tem o controle estatal a SEB foi recentemente licitada está no processo de transição e encontra-se pendente a assinatura do novo contrato de concessão aqui com a ANEL a solenidade já foi remarcada algumas vezes em funções das restrições do governo do Distrito Federal impôs diante da pandemia do Covid e no que diz respeito à CE está com a licitação marcada então acho que esse comando que o contrato de concessão traz é justamente para buscar providências ou injetar recurso e atender a qualidade necessária para o consumidor ou então trocar o controle então no caso de Brasília o controle foi trocado estamos aqui para assinar um novo contrato e no caso da CE a sessão de troca do controle ainda vai ser realizada mas eu acho importante esclarecer que o julgamento desse processo e a instauração de um novo processo que pode levar a caducidade da concessão já temos um tramitando na agência em nada atrapalha é o processo estatório é justamente o contrário é um sinal claro para o atual acionista que ele não tem condições de gerir a concessão e se ele não tomar providências poderá se culminar com a caducidade de contrato então no caso da CEB já está resolvido já temos o novo controlador e no caso da CE já estamos com a sessão de leilão marcada então você pode podemos depender dessa instrução é o avanço que o corpo desse novo contrato traz para a sociedade onde aqueles gestores que não conseguem atender com qualidade o consumidor diante dos comandos do novo contrato que está longe de ser uma ação entre amigos temos direitos e obrigações claras definidas no contrato essas obrigações levam a expulsão do antigo gestor do processo e é o que está acontecendo agora no estado do Rio Grande do Sul onde o novo atual gestor se conscientizou disso e já está promovendo a troca do controle acionário e aqui quero parabenizar o governo do estado o governador Eduardo Leite o secretário Arthur Lemos pela correta decisão que tomaram e que em breve devemos ter o resultado mas como disse então no indicador de qualidade temos a SEB e a CE e no indicador de gestão econômica financeira a única que não cumpre é a CE e é mais um motivador então para estar sendo licitado se o senhor me permite diretor André eu fiz essa referência fiz essa referência e me alinho com tudo que foi que você disse e também com o que está no voto da diretora Elisa fiz essa referência porque o que mais se deseja o que mais a sociedade e o setor elétrico deseja é exatamente a troca de controle para que a CE possa de fato cumprir aí as suas obrigações e a sua a sua responsabilidade aí na prestação do serviço então eu fiz essa referência apenas para ficar claro que o processo de licitação ele não não fica de forma alguma comprometido por conta da abertura de um processo de caducidade Bom acho que o senhor foi de uma clareza ao dizer e nós ao reafirmar que essa decisão de hoje nada impacta o processo de licitação da CE até porque não é o intento desta agência conturbar o processo pelo contrário nós não só apoiamos como incentivamos e parabenizamos o governador de estado por estar tomando uma decisão correta e precisa e responsável com o consumidor do estado do Rio Grande do Sul Ok então em votação a matéria Eu acompanho o voto da relatora Eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa Eu também acompanho o voto da diretora Elisa e assim proclamo que a diretoria do Anel por unanimidade dos votantes reconhece o cumprimento por parte das distribuidoras citadas no voto dos limites dos limites de DEC e FEC referente ao ano de 19 para fim de atendimento das clases do contrato de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei 12.783 do decreto 8461 de 2015 reconhecer o não cumprimento por parte das distribuidoras SEB e CE dos indicadores de qualidade reconhecer a falta de confiabilidade dos indicadores DEC e FEC da Enel Goiás e da CEMIG reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras citadas no voto do critério de eficiência de gestão econômica financeira reconhecer o não cumprimento por parte da CE do critério de eficiência de eficiência com relação à gestão econômica financeira e determinar a abertura de processo administrativo devido ao não cumprimento da CE por dois anos consecutivos contrariando o comando do contrato de concessão dos critérios de eficiência em relação à gestão econômica financeira o que pode ensejar na extinção da concessão observados as disposições do artigo 4 do decreto 8461 e do quarto termo aditivo ao contrato de concessão diretor Elisa me permite que só fazer um comentário até a forma como proferir o seu dispositivo se concorda e questiona aqui ao colegiado é que não é automático a extinção do contrato não cumprimento ele pode ensejar a extinção do contrato o que é automático é a abertura do processo que pode levar à extinção da concessão é exatamente o que está escrito quando a gente coloca assim observadas as disposições do artigo 4º e do quarto termo aditivo o que é o artigo 4º do decreto 8461 e o quarto termo aditivo é justamente que diz da suspensão do processo de caducidade até que a licitação ocorra ah, perfeito então só deixar isso muito claro para que não haja interpretação errada do texto ok, próximo item senhores diretores o próximo item seria o item 6 do doutor Efraim mas parece que ele não está na sala então eu vou passar para o próximo item o doutor Efraim doutor Ricardo vamos ao próximo item então então o próximo item o item 7 processo 48.500 005969 barra 2020 traz 14 assunto recurso administrativo interposto pela EDP São Paulo distribuição de energia SA em face do despacho número 84 barra 2021 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT que indeferiu o pedido de isenção de aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem apurada pelo operador nacional do sistema elétrico ONS nos pontos de conexão subestação norte e subestação aparecida cujas ultrapassagens ocorreram nos dias 3 de agosto e 2 de outubro de 2020 diretor relator doutor despacho número 84 com fundamento na nota técnica número 1 a superintendência de regulação dos serviços de transmissão negou provimento ao requerimento formulado pela EDP São Paulo distribuição de energia de isenção da aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem apurada pelo operador nacional do sistema elétrico nos pontos de conexão da subestação norte e subestação aparecida em 27 de janeiro de 2021 a EDP protocolou o recurso administrativo em face do despacho desse despacho de forma tempestiva em 3 de março de 2021 por meio da nota técnica 17 a SRT analisou o recurso e não reconsiderou a decisão contida do despacho em 8 de março de 2021 na 9ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi distribuído para minha relatoria 19 de março de 2021 recebi junto com minha assessoria em reunião virtual os representantes da EDP é o relatório procuradoria senhor diretor relatou a procuradoria não emitiu o parecer nesse caso específico trata-se do recurso administrativo interposto pela EDP em face do despacho número 84 da SRT que negou provimento a isenção da aplicação da parcela de ineficiência apurada pelo ONS nos pontos de conexão das subestações norte e aparecida a cobrança da parcela de ineficiência por ultrapassagem consta da resolução número 666 de junho de 2015 que regulamenta a contratação do montante de uso do sistema de distribuição MUST e a eficiência dessa contratação reproduzo aqui no voto parte dos dos artigos dessa resolução que tratam desse tema regulatoriamente a parcela de ineficiência por ultrapassagem o objetivo é incentivar a contratação de montante de uso do sistema de forma eficiente no ponto de conexão sua cobrança para o caso de distribuidoras ocorre quando o montante de uso verificado em um horário no ponto da conexão ultrapassa 110% do valor contratado nesse caso essa parcela é calculada multiplicando-se um montante que excede os 110% do valor contratado por 3 vezes a tarifa de uso a EDP relata que ultrapassou um UST contratado no ponto de conexão da subestação norte no dia 3 de agosto de 2020 devido a queda de um balão na subestação nordeste da CETEP que motivou o desligamento de equipamentos elétricos dessa subestação dessa forma parte da energia suprida pela subestação nordeste teve que ser transferida para outras subestações principalmente a subestação norte até a remoção do balão como consequência na subestação norte também da CETEP que corresponde ao ponto de conexão de transmissão 3 3437 norte em 88 KV da EDP foi registrada violação do moste no período compreendido entre 1845 e 2330 do dia 3 de agosto de 2020 com ultrapassagens verificadas nos períodos de ponto e fora de ponto o montante contratado neste ponto de conexão é de 282,2 megawatts e os montantes registrados foram de 458,4 megawatts e 474,78 megawatts no período fora de ponta e fora de ponta respectivamente segundo a EDP o valor dessa parcela aplicada por conta da ultrapassagem do moste nesse período corresponde a 7,99 milhões de reais registra a EDP que a manobra de transferência de carga entre as subestações não acarretou interrupção no fornecimento de energia elétrica aos consumidores a responsabilidade pela ocorrida de terceiros que a contratação do moste tem se mostrado adequada nos últimos 10 anos nesse ponto de conexão o que o acidente que deu causa a ultrapassagem do moste foi extraordinário com ínfima probabilidade de ocorrência e sorte que a ultrapassagem não se registrou em decorrência de ausência de adequado dimensionamento do sistema mas de fato imprevisível promovido exclusivamente por terceiros com base nesses fundamentos a empresa requeriu o afastamento da aplicação dessa parcela de ultrapassagem de ineficiência de ultrapassagem apurada no ponto de conexão 34-37 norte em 88 KV em razão da excepcionalidade do remanejamento de carga decorrente da ocorrência de queda de balão na subestação em relação a subestação aparecida a EDP relata que ultrapassou o moste contratado no ponto de conexão dessa subestação em 2 de outubro de 2020 devido a incêndio a incêndio ocorrido na subestação São José dos Campos da CETEP que ultrapassou parte do fornecimento da energia elétrica para a cidade de São José dos Campos e Jacareí no período de 21h06 e 21h50 minutos para minimizar o impacto desse evento no sistema elétrico da EDP e reestabelecer o suprimento de energia elétrica ao maior número de unidades consumidoras possível foi providenciado o restabelecimento parcial das cargas afetadas nos municípios de São José dos Campos por meio do remanejamento para o ponto de conexão 3459 aparecida em 88kV por consequência houve ultrapassagem de must no período de fora de ponto o montante contratado neste ponto de conexão é de 86.4 megawatts e foi registrado 132.1 megawatts e segundo a EDP o valor da parcela de ineficiência por ultrapassagem aplicado por conta da ultrapassagem do must nesse período é de 1,2 milhão de reais desta forma a empresa requeriu o afastamento da aplicação dessa parcela apurada no ponto de conexão em referência em razão da excepcionalidade do remanejamento de carga decorrente da ocorrência de incêndio em subestação quanto ao mérito a SRT ao analisar os argumentos da EDP na petição inicial e no recurso avaliou que a parcela deve ser mantida nos dois pontos de conexão sustenta a SRT que a finalidade da resolução 666 é impor aos usuários do serviço público de transmissão a contratação da máxima demanda possível por ponto de conexão e horário de contratação para que a confiabilidade ao atendimento dos usuários finais possa ser garantida assim avalia a SRT que a EDP deveria ter contratado o MUST levando em conta a possibilidade de remanejamento de cargas entre subestações mesmo que considerada como hipótese pouco provável segundo a SRT a EDP deve verificar o resultado consequência do remanejamento das cargas de uma subestação para a outra e não a possibilidade ao contratar o MUST de fato apesar de em primeiro momento parecer que a EDP não deve ser penalidade não deve ter penalidade aplicada por ponto de remanejamento de cargas entre subestações devido a um acidente que não deu causa o fato do remanejamento de cargas independe da causa que o levou foi tratada na construção da resolução 666 conforme se verifica no voto do diretor relator da matéria reproduzida a seguir e aqui reproduz o parte do voto do diretor quando da edição da aprovação da resolução 666 portanto com base na instrução processual que culminou com a publicação da resolução 666 em especial com o transcrito no voto do diretor relator observo em concordância com a avaliação da SRT que a causa não deve ser motivação de não aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem mas sim a consequência a EDP deveria ter contratado o MUST levando em conta a possibilidade de remanejamento de carga entre subestações quando em contingência não importando a causa da contingência lembra que há dois objetivos regulatórios da aplicação da parcela de ultrapassagem ineficiência e ultrapassagem um sinalizar à distribuidora que sua contratação foi inadequada e que pode causar restrição de atendimento aos seus usuários de forma que eventuais ajustes MUST contratados devem ser realizados e dois permitir que o INS identifique que há uso superior ao contratado e avalie eventual necessidade de ampliações e reforços na região para garantir o atendimento aos usuários e aqui faço referência que essa é a base do planejamento do setor elétrico portanto a confiabilidade no suprimento é um dos bens perseguidos na resolução 666 por esse motivo quando a MUST contratado em maior em mais de um ponto de conexão com finalidade de garantir a confiabilidade ao atendimento dos usuários tais pontos de conexão não estão sujeitos à aplicação da parcela de ineficiência por sobrecontratação essa parcela é apurada anualmente quando o valor da máxima demanda verificada for inferior a 90% do MUST contratado por ponto de conexão e horário de contratação a não sujeição da aplicação da parcela de ineficiência por sobrecontratação visa incentivar a contratação de máxima potência demandada nos pontos de conexão cujo atendimento às cargas seja redundante de forma que os MUST contratados sejam compatíveis com a capacidade de atendimento e confiabilidade disponibilizada aos usuários desta forma entendo que a avaliação realizada pela ICRT referente à petição inicial protocolada pela IDP está correta e aderente aos fundamentos da resolução 666 a IDP deveria ter realizado a contratação do MUST considerando a possibilidade da ocorrência de uma contingência simples no sistema critério de confiabilidade denominado N-1 utilizando utilizado no planejamento e operação do sistema que tem finalidade de na perda de elemento mais importante o sistema continuar operando em seu recurso administrativo a IDP reforça que contratou adequadamente o MUST e que os dados históricos mostram que no ano de 2020 o MUST medido foi excepcional em função das ocorrências nas duas subestações além disso argumenta que dada a infinidade de ocorrências que podem impactar o sistema elétrico a eliminação de todos os riscos levaria a um sobredimensionamento da contratação e por consequência do sistema elevando as tarifas a serem aplicadas aos consumidores a IDP também apresenta o recurso administrativo que a procuradoria federal junto a ANEL se manifestou no passado por meio do parecer número 25 que a que a queda de pipas e balões podem ser caracterizados como caso portuito ou força maior e que há necessidade e há precedentes na ANEL de afastamento da aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem citando especificamente o caso concreto da distribuidora Amazonas Energia eu entendo o argumento da IDP que a ultrapassagem do MUST nos dois pontos de conexão ocorreu por fatos excepcionais entretanto a resolução E666 prevê que tais fatos devem ser levados em conta quando a contratação do MUST é efetivada portanto não se trata do fato excepcional em si mas a consequência na confiabilidade sistêmica que o fato excepcional traz a IDP possuía meios para evitar a aplicação da parcela o MUST deveria ter sido contratado considerando a expectativa de uma contingência simples no sistema o fato de nos últimos 10 anos o MUST contratado ter se aproximado do verificado como mostra a IDP pode ter acontecido por conta de nesse período a contingência simples do porte que ocorreu nos fatos narrados nesse processo não ter sido verificada o caso da Amazonas Energia citado no Bojo do Recurso Administrativo é distinto da IDP a Amazonas Energia não possuía um sistema malhado que permitiria a realocação das cargas por diversos pontos tal fato foi destacado no voto do diretor relator à época do caso e eu destaquei aqui parte do voto do diretor à época como descreve a SRT na nota técnica número 17 de 21 que analisou esse recurso aspas a configuração do sistema Amazonas Energia quando da ultrapassagem era provisória motivada justamente pela ausência da redundância na rede base da rede base com o N-1 da transformação situação de certa forma oposta ao caso da IDP São Paulo portanto a meu ver a decisão tomada no caso da Amazonas Energia não é aplicável ao caso da IDP analiso também a citação do parecer 25 da Procuradoria Federal neste parecer a Procuradoria afirma que o desligamento da função de transmissão pela queda de um balão ou pipa pode sim ser qualificado como caso portuito forçou maior que destaquei uma vez que tal evento teoricamente deriva da ação de um terceiro estranho organização da atividade deconcessionária não lhe podendo ser imputado para que o juízo conclusivo desse sentido se forme no caso concreto no entanto é preciso que se verifique verifiquem os requisitos elencados na legislação contudo a própria Procuradoria alerta no mesmo parecer que tal afirmação não é categórica e deve ser analisada nesse caso concreto e de fato concordo concordando aqui com o parecer da Procuradoria no caso concreto não se aplica a a excludente a seria o excludente de responsabilidade desta forma entendo que a IDP teria como evitar a produção dos efeitos da queda do balão na subestação nordeste por meio da contratação de must em mais de um ponto de conexão ou ainda em valores superiores do ponto de conexão da subestação norte portanto a afirmação do parecer 25 da Procuradoria que o desligamento da função transmissão pela queda de um balão de um balão por pipo pode ser qualificado como caso fortuito ou força maior não se aplica efetivamente como bem salientou a Procuradoria em seu parecer por fim quanto ao eventual aumento de tarifa dos consumidores pela contratação maior do must entendo que os consumidores da região devem pagar pela confiabilidade que o sistema entrega para eles se isso não ocorre usuários do sistema de outras localidades pagarão por essa confiabilidade pois o custo do sistema não se modifica assim após análise de todos os fatos dados e argumentos apresentados pela IDP em sua peça recursal entendo que não estão presentes os pressupostos para o afastamento da aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem apurado pelo OMS nos pontos de conexão das subestações norte em 88 KV e aparecida em 88 KV passo ao dispositivo diante do exposto do ponto do processo 48500005969 barra 202014 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela IDP São Paulo distribuição de energia em face do despacho número 84 emitido pela SRT que indeferiu pedido de isenção da aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem apurada pelo OMS nos pontos de conexão na subestação norte e subestação aparecida cujas ultrapassagens ocorreram nos dias 3 de agosto e 2 de outubro de 2020 respectivamente ao voto em discussão diretor Elvio a gente olhando aqui o valor da parcela que representa algo em torno de 11,6 milhões de reais parece um valor alto é um valor parece não é um valor alto e maior do que muitas das penalidades que aplicamos aqui na agência mas de todo modo conforme muito bem fundamentado em sua relatoria é a aplicação direta do regulamento e é comum o argumento das distribuidoras de que esse contrato pode implicar em um custo maior para o consumidor acaba que é fato isso vira tarifa mas isso significa também que o consumidor está pagando mais para ter mais segurança e para ter mais confiabilidade no atendimento em seu atendimento então portanto esse custo entra na balança em que o equilíbrio foi definido pelo regulador entre se pagar x para se obter uma confiabilidade e para se obter segurança então eu entendo acertada a condução a instrução da matéria não é a primeira vez que esse sistema vem à discussão nós já decidimos vários casos nesse sentido só considero acertada o relato que o diretor Elvi acaba de fazer eu faria só uma observação também indo nessa linha diretor André de fato quando chama atenção o valor porque houve ali algumas horas de desligamento ou de falta da subestação por conta da transferência mas nós estamos falando de confiabilidade então o custo de perda de confiabilidade é muito maior do que esse que está sendo cobrado na parcela de ultrapassagem então eu acho que realmente parece adequado mas o valor como você disse realmente é ele não parece ele é alto mas ele é devidamente alto ele precisa ser assim para que se mantenha confiabilidade especialmente numa região onde estão essas duas subestações região em São Paulo que afeta milhares se não milhões de consumidores do sistema EDP de frente nós somos uma agência reguladora e trabalhamos com sinais econômicos conforme você muito bem definiu a confiabilidade tem um valor intrínseco para a gente muito forte então por isso o sinal econômico é forte para que esse consumidor tenha confiabilidade do serviço prestado observada pelos prestadores de serviço esse é um regulamento que está funcionando muito bem bom então em votação a matéria voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela EDP São Paulo distribuição de energia em face ao despacho 84-2021 emitido pela SRT que indeferiu o pedido de isenção de aplicação da parcela Pio que é a parcela de ineficiência por ultrapassagem apurado pelo ONS no ponto de conexão subestação norte subestação aparecida cujas as ultrapassagens ocorreram nos dias 3 de agosto e 2 de outubro respectivamente bom senhores diretores temos aqui dois processos da diretora Elisa então questiono se os diretores concordam em seguirmos direto ou querem interromper para o almoço eu sugeri a gente seguir e interromper a reunião após o relato de acordo eu também estou de acordo com a concordância doutora Elva e doutora Elisa então vamos seguir pois não diretor Elisa antes mesmo de chamar o próximo processo eu queria aqui fazer um ajuste no dispositivo do voto do leilão dos sistemas isolados que deliberamos hoje agora há pouco faltou no dispositivo uma questão de operacionalização que seria determinar para que a CCE calcule e divulgue anualmente aquele índice percebiu previsto na fórmula de reajuste dos contratos de compra de energia elétrica nos sistemas isolados decorrentes do leilão número 3 eu queria fazer esse ajuste aqui no dispositivo do voto do item 1 da pauta acrescentar essa determinação para que a CCE faça a devida divulgação isso exatamente o cálculo e a divulgação conforme consta no contrato de energia dos sistemas isolados perfeito ok está de acordo diretor Elvio sim estou de acordo então solicito ao secretário geral que conste também da decisão esse dispositivo sendo que esse dispositivo foi aprovado por 3 votos diferente dos demais que teve a aprovação por 5 votos só tem o cuidado ao ajustar ao confeccionar a ata então solicito que chame o próximo item item 8 processo 48500 7246 barra 2006 traço 49 assunto pedido de reconsideração interposto pela hidrelétrica morro grande limitada em face do despacho número 1486 barra 2019 quem definiu os requerimentos administrativos de reconhecimento de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica pCH morro grande e deu outras providências diretora relatora elisa baço silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item doutora a resolução autorizativa 3661 de 2012 autorizou a hidrelétrica morro grande a implantar e explorar a pCH morro grande com 9.9800 kW de potência instalada localizada no município de muitos capões no estado do rio grande do sul em 13 de dezembro de 2013 a energia deste empreendimento foi comercializada no leilão a menos 5 de 2013 para início de suprimento em 1º de maio de 2018 em 12 de maio de 2014 a pCH morro grande solicitou alteração de cronograma deslocando a data de entrada em operação comercial de 1º de dezembro de 2014 para 1º de fevereiro de 2017 o requerimento foi aprovado pela diretoria da ANEL considerando que esse prazo ainda respeitava a data de início de suprimento da energia comercializada no ACR em relação aos trâmites de licença de instalação verificou-se que após a troca de correspondências entre o empreendedor e a fundação estadual de proteção ambiental Henrique Luiz Rossler FEPAM que tratavam do complemento de informações acerca das solicitações estabelecidas na licença prévia houve o indeferimento pela FEPAM da solicitação da licença ambiental de instalação a LI para a pCH morro grande em 3 de maio de 2017 foi realizada a reunião entre a FEPAM e a morro grande na qual o órgão ambiental informou o empreendedor de que a continuidade no licenciamento dependia da elaboração de novo EIA-RIMA e que o primeiro passo para a retomada do processo era a solicitação de autorização para manejo de fauna silvestre de forma que os ajustes nos termos de referência pudessem ser realizados de forma paralela à campanha de fauna desse modo em 22 de agosto de 2017 com meio de correspondências sem número a morro grande solicitou excludente de responsabilidade pela não entrega da energia contratada no leilão número 10 de 2013 e informou que a previsão de obtenção da LI seria 30 de novembro de 2017 na sequência em 7 de junho de 2018 a morro grande requereu a suspensão de todas as obrigações decorrentes dos CCAR por elas celebrados em face à iminência das datas de validação e liquidação financeira promovida pela CCE a interessada em 4 de julho de 2018 acrescentou ao pedido original a resolução dos contratos de comercialização no ambiente regulado e a recomposição do prazo da autorização o processo foi distribuído à relatoria do diretor Sandoval Feitosa e apreciado pela diretoria colegiada na 18ª reunião pública ordinária realizada em 27 de maio de 2019 a decisão do colegiado foi indeferir o requerimento administrativo de reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Morro Grande e consequentemente indeferir o pedido de recomposição de prazo da outorga e da alteração do cronograma de implantação a interessada entrou com o pedido de reconsideração da decisão em 11 de junho de 2019 trazendo como fato novo manifestação oficial da FEPAM sobre o atraso na emissão da LI nesse mesmo requerimento a Morro Grande solicitou efeito suspensivo ao despacho 1486 que consolidava a decisão do colegiado o efeito suspensivo foi julgado pelo diretor-geral substituto Sandoval Feitosa em 19 de junho de 2019 na sessão do sorteio público ordinário número 24 de 24 de junho de 2019 o processo foi a mim distribuído em janeiro de 2020 a PCH Morro Grande foi selecionada na 17ª campanha de fiscalização da ANEL usinas e implantação cuja análise foi realizada pela AGERGS agência estadual conveniada conforme a nota técnica número 6 em 12 de junho de 2020 foi emitido o termo de intimação de penalidades e de talícias tendo por fundamento a nota técnica número 6 a PCH Morro Grande entrou em operação comercial no dia 15 de outubro de 2020 conforme despacho 2.948 de 2020 é o relatório sustentação oral pelo representante da hidrelétrica Morro Grande limitada o senhor Maximiliano Gomes Mendes Volner bom dia dominantes diretores da agência nacional de energia elétrica estamos trazendo aqui para sustentação oral pedido de excludente de responsabilidade formulado pela hidrelétrica Morro Grande já em fase de recurso a essa diretoria colegiada no qual vem-se preencher aqui o reconhecimento da excludente de responsabilidade nas formas da lei 13.360 de 2018 verifica-se que a SCG por meio da nota técnica 644 barra 2020 definiu parcialmente o preito de excludente de responsabilidade reconhecendo 1.277 dias como excludente de responsabilidade determinando também a recomposição do prazo de outorga no período também se entendeu na nota técnica 644 da SCG que a autoração do cronograma da PCH Morro Grande deveria se indicar que a data da obtenção da licença de operação em 1º de julho de 2020 e o início da operação comercial simultânea das unidades geradoras 1 e 2 em 29 de agosto de 2020 consequentemente a nota técnica recomenda que se desloque para dia 29 de agosto de 2020 a data de início do suprimento do CCAR o devido respeito algumas conclusões que foram exaradas na nota técnica devem ser revistas elas não podem prosperar por as razões que indicaremos a seguir com relação ao reconhecimento do excludente de responsabilidade se concorda integralmente com as conclusões que foram obtidas o que não se concorda é com o prazo que se determinou a excludente e o início da operação comercial início do período de suprimento do CCAR a nota técnica entendeu a partir da premissa de como a usina encontrava-se em operação em testes desde 15 de julho de 2020 segundo informações do RAPEL seria razoável que entrasse em operação comercial no prazo de 45 dias ou seja deveria entrar em operação comercial em 29 de agosto de 2020 então entendeu que esse período não poderia se prolongar até a efetiva LO efetiva operação da usina que veio ocorrer somente no final do ano de 2020 no mês de outubro e se antecipar esse período de suprimento para 29 de agosto de 2020 pelo fato de se entender razoável o prazo de 45 dias entre a operação em teste e uma suposta emissão de LO do órgão ambiental e a efetiva operação da usina ocorre que esse entendimento conforme mencionei anteriormente não deve prevalecer se verifica do cronograma proposto pela elétrica Morro Grande que a licença de operação seria emitida até 1º de janeiro de 2021 e que a operação simultânea das unidades geradoras 1 e 2 da PCH Morro Grande ocorreria a partir de 1º de fevereiro de 2021 e finalmente a operação comercial simultânea de todas as unidades geradoras se iniciando em 1º de março de 2021 esse era o entendimento da PCH Morro Grande até de vista toda a morosidade e dificuldades que obteve junto ao órgão ambiental do estado do Rio Grande do Sul para obter a licença de instalação ocorre que embora as informações prestadas no rapel de que obteve por meio do despacho NEO 2057 e 2007 autorização da agência para a operação em testes considerando também que o cronograma proposto indica o início da entrada da operação em testes de 1º de fevereiro de 2021 o empreendedor foi dirigente em implantar e operar mesmo que em testes a usina de forma séria ao propor o cronograma conforme já mencionei o empreendedor já previa todas as dificuldades da obtenção do licenciamento junto ao órgão ambiental tanto é verdade que se recomenda o reconhecimento do excludente tendo em vista essa morosidade que foi imputada ao órgão ambiental para a emissão da licença de instalação porém mesmo havendo autorização da ANEL para a entrada em operação em testes seria necessário obter junto ao órgão ambiental competente a devida autorização para a operação em testes embora a informação do RAPEL dê conta que a elétrica Morro Grande iniciou a operação em teste em 15 de julho conforme o despacho anel que assim determinava só foi possível obter essa autorização para a operação em teste no dia 27 de julho de 2020 conforme a documentação está encartada nos autos então essa é a primeira premissa que foi exarada na nota técnica que cai por terra na verdade a usina não entrou em operação em testes no dia 15 de julho mas sim no dia 27 de julho então esses 45 dias no mínimo não seriam no dia 29 de agosto mas sim no dia 11 de setembro apenas o colpo também que não foi possível nessa data iniciar a operação comercial do empreendimento uma vez que não havia ainda licença de operação emitida pelo órgão ambiental e por que não havia ainda licença de operação uma vez que não havia sido obtida a anuência do IFAM para a operação do empreendimento é importante registrar aqui conforme os documentos que foram apresentados no processo que em 31 de março de 2020 veja mais de seis meses antes da emissão da LO já havia sido apresentado o IFAM relatório final das atividades arqueológicas e já havia se pedido essa anuência ocorre que apenas em 5 de outubro de 2020 ou seja sete meses depois provavelmente devido aos efeitos da pandemia da Covid-19 diante de toda essa morosidade apenas em outubro de 2020 é que o IFAM outorgou a anuência ao licenciamento ambiental tanto é verdade que consta dos autos um e meio emitido pelo IFAM no estado do Rio Grande do Sul reconhecendo expressamente o atraso na análise da documentação e pedindo desculpas pela morosidade que evidencia por si só que a licença de operação não foi emitida por morosidade dos órgãos públicos e não por inércia ou por inoperância do empreendedor o requerente havia solicitado a emissão da licença de operação desde agosto de 2020 portanto antes mesmo da emissão da anuência do IFAM e solicitou novamente a FEPAM em 22 de setembro a análise de quanto a pedido de licença de operação mesmo independente da manifestação do IFAM mesmo assim o órgão ambiental obviamente não emitiu a licença enquanto o IFAM não prestou a anuência e apenas em 9 de outubro de 2020 é que a licença de operação foi emitida assim ficou claro que existe aí um outro fator excludente de responsabilidade que é a não emissão da licença de operação de modo que a premissa de que 45 dias após a operação em testes seria razoável para a operação isso não pode se aplicar nesse caso concreto uma vez que não havia licença ambiental pela morosidade dos órgãos ambientais e do IFAM portanto se enquadra aqui novamente como um outro excludente de responsabilidade excelentíssimos senhores diretores entendemos que aqui estamos diante de um novo reconhecimento de excludente de responsabilidade há um primeiro pedido de excludente de responsabilidade que está sob julgamento agora em fase de recurso devido a morosidade na emissão da licença de instalação agora novamente se postula que mesmo que em fase de recurso inclusive é um fato novo a existência dessa excludente que entendemos estar muito bem demonstrada pela documentação que está encartada nos autos de uma nova excludente para também emissão de licença de operação como já disse não se aplicando o prazo que se entendeu razoável de 45 dias a partir da emissão da autorização para a operação em testes pela ANEL e pelo órgão ambiental não se aplica esse caso concreto portanto excelências o que se preiteia aqui caso se entenda que não está demonstrado esse segundo fator excludente de responsabilidade pedimos que não se analise esse segundo fator atendo-se apenas ao primeiro e será preiteado esse outro fator excludente de responsabilidade num pedido autônomo sujeito inclusive ao duplo grau de jurisdição aí dentro da ANEL a não ser que o que se espera que se reconheça pela documentação encartada aos autos que é evidente que estamos diante de um novo excludente de responsabilidade e que se pleiteia que o prazo da excludente e da recomposição de outorga se dê até o dia 9 de outubro de 2020 que é quando efetivamente o empreendimento obteve a sua licença de operação e portanto estava autorizado para iniciar a produção da energia elétrica e o suprimento do CCAR requer se aprovimento do recurso a esta diretoria obrigado e bom dia agradeço imensamente a sustentação oral feita pelo representante da empresa e solicito a procuradoria que se manifeste a procuradoria não emitiu parecer no caso específico senhor diretor geral e senhora diretora relatora agradeço ao procurador geral agradeço também ao maximiliano representante da empresa pela sustentação oral realizada todos os pontos trazidos aqui pelo maximiliano estão expostos aqui no voto qual passo a leitura trata-se de pedido de reconsideração interposto pela hidrelétrica Morro Grande limitada em face do despacho 1486 que indeferiu os requerimentos administrativos de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Morro Grande e deu outras providências em caminho a decisão para deferir parcialmente o pleito de excludente de responsabilidade reconhecendo-se 1.277 dias com consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período de acordo com a análise realizada pela SCG e SFG a partir dos fatos novos apresentados no pedido de reconsideração em síntese a interessada alega que o atraso decorreu de atos do poder público mais especificamente de descumprimento pelo órgão ambiental dos prazos regulamentares previstos para a conclusão do processo de licenciamento nesse sentido o empreendedor mantém argumentos trazidos no pedido inicial de excludente de responsabilidade julgado em primeira instância pela diretoria colegiada adicionalmente foi apresentado pelo requerente o ofício FEPAM 3009 em que o órgão de licenciamento ambiental reconhece que houve no intervalo das negociações para a emissão da LI alterações na legislação estadual e reestruturação no sistema de licenciamento ambiental do Rio Grande do Sul acho importante reforçar que esse ofício ele veio posterior à decisão da diretoria colegiada assim em seu pedido de reconsideração o empreendedor solicita excludente de responsabilidade entre 23 de dezembro de 2010 e 19 de dezembro de 2018 alteração do cronograma de implantação do empreendimento e a declaração de inexigibilidade do cumprimento das obrigações referentes ao suprimento de energia decorrente do CCAR e recomposição do prazo de outorga bem como efeito suspensivo ao despacho 1486 de 2019 inicialmente sobre o efeito suspensivo solicitado conforme mencionado no relatório informo que esse pedido foi avaliado e negado pelo diretor geral substituto Sandoval Feitosa em 19 de junho de 2019 uma vez que não foi identificada a fumaça do bom direito e o perigo da demora em relação ao caso hora analisado retomando ao pleito do pedido de reconsideração com a nova manifestação da FEPAM a SCG e SFG realizaram nova análise do processo apresentada na nota técnica 644 em que indica que diante do fato novo o atraso observado na implantação do empreendimento pode ser reconhecido em parte como não atribuível ao empreendedor no entanto o fato per si não gera de imediato a excludente de responsabilidade sendo necessário identificar o nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efeito o efetivo atraso na operação comercial do autorizado conforme disciplina a lei 13.360 de 2016 a análise efetuada pelas unidades organizacionais identificou que a aplicação da excludente de responsabilidade de acordo com a referida legislação alcança o período de 1.277 dias conforme explicação a seguir a avaliação dos dias de excludente considerou o período em que o processo de implantação da PCH foi de fato comprometido pelo atraso do órgão ambiental e a alteração de cronograma solicitada pelo empreendedor e aprovada pela ANEL por meio da resolução autorizativa 4.817 destaca-se ainda que a avaliação da excludente foi realizada quando a construção da usina já se encontrava em estágio avançado em acordo com as informações protocoladas pelo empreendedor no relatório de acompanhamento dos empreendimentos em implantação RAPEL da SFG nesse sentido a definição do período de excludente levou em consideração a data em que efetivamente a usina estava em condições de entrar em operação comercial observou-se ainda inicialmente que a época do primeiro pedido de alteração do cronograma o empreendedor já tinha conhecimento dos atos do poder público até então emitidos que poderiam atrasar o início do suprimento de energia bem como o fluxo de caixa da empresa em decorrência da redução em sua janela de operação comercial frente ao prazo de outorga assim a alteração do cronograma de implantação da PCH Morro Grande por meio da resolução 4.817 de 2014 em que pese não ter avaliado o mérito de excludente de responsabilidade já contemplou os efeitos do atraso da FEPAM no licenciamento ambiental ocorridos até 12 de maio de 2014 deste modo apenas os eventos observados entre o dia 12 de maio de 2014 requerimento da alteração do cronograma e 19 de dezembro de 2018 emissão de licença ambiental de instalação foram objetos foram objetos de avaliação com vistas a caracterização da excludente de responsabilidade desta análise inicial os dias que podem ser reconhecidos como excludente referentes ao atraso da FEPAM na emissão da LI chegaram a 1.448 dias entretanto houve diligência do empreendedor para a finalização da obra a usina ficou pronta para operação comercial antes do total de dias passíveis de excludente nesse sentido não resta comprovado o nexo de causalidade e consequentemente não se aplica a concessão de excludente de responsabilidade a partir do período em que a usina já tinha viabilidade para a entrada em operação comercial assim reconhece-se 1.277 dias de excludente de responsabilidade com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período após a emissão da nota técnica número 644 o empreendedor questionou por meio de correspondência a data de entrada em operação comercial utilizada pelas unidades organizacionais para definição da excludente e solicitou a ampliação desses dias de excludente segundo o empreendedor um atraso na avaliação do IFAM impactou a emissão de licença de operação o que teria deslocado a data de entrada em operação comercial da usina de 29 de agosto de 2020 para 15 de outubro de 2020 por meio da nota técnica complementar 892 as áreas técnicas ratificam a posição exarada no documento anterior e esclarecem que os atrasos relacionados à licença de operação não guardam relação com a excludente concedida pelo atraso do órgão ambiental na emissão da licença de instalação o marco de 29 de agosto de 2020 utilizado pelas áreas técnicas como data para a entrada em operação comercial levou em consideração informações fornecidas pelo próprio empreendedor no âmbito do rapel e a estimativa que considerou o período plausível entre a entrada e operação em teste e a entrada em operação comercial essa estimativa conferiu 45 dias ao empreendedor entre o teste e a operação comercial como consideração inicial informo que ao definir os marcos do cronograma de implantação da PCH o período definido entre a operação e teste e a data de entrada em operação comercial é de 30 dias como consta do último cronograma aprovado para a PCH a mão grande não obstante para que não restassem dúvidas sobre a factibilidade do prazo de 45 dias só listei em reunião que a SFG e a SCG fizessem uma avaliação desse prazo observando empreendimentos do mesmo perfil por meio do memorando 29 as áreas técnicas apresentaram um quadro com prazo entre a operação e teste e a operação comercial dos últimos 10 despachos de PCH chegando a média de 51 dias nota-se que essa média é influenciada significativamente por dois outliers empreendimentos que tiveram condições excepcionais passando dos 100 dias entre o teste e a operação comercial sem esses empreendimentos a média geral cairia para 33 dias pois bem a PCH Amorgo Grande foi autorizada para entrar em operação e teste em 15 de julho de 2020 e conforme as informações constantes do rapel a usina teria viabilidade de entrar de operação até 29 de agosto de 2020 ou seja não havia atrasos de ordem estrutural da usina para que houvesse um período prolongado entre o teste e a operação comercial no entanto o empreendedor solicitou a licença de operação ao órgão responsável apenas em 8 de agosto de 2020 desse modo o atraso para entrar de operação comercial não pode ser abarcado pela excludente que está sendo concedida referente a licença de instalação visto que no período de 29 de agosto de 2020 e 15 de outubro de 2020 os efeitos decorrentes do atraso na emissão da LI não estavam mais presentes na análise dos autos a documentação apresentada também não é suficiente para comprovar nova excludente relativa a atraso de licença de operação pois isso não restou comprovado pois não restou comprovado mora do poder público para obtenção dessa licença cuja responsabilidade é do titular da outorga assim entendo que a requerente não faz jus ao reconhecimento de mais dias mantendo-se os 1.277 dias para fins de excludente e recomposição do prazo de outorga em relação às obrigações referentes ao início de suprimento a PCH Morro Grande tinha como início do suprimento previsto no edital do leilão 10 a data de 1º de maio de 2018 conforme disciplina a lei 13.360 nos casos em que há o reconhecimento da excludente é realizado também o adiamento da entrega da energia caso o empreendedor tenha contrato de venda em ambiente regulado adicionalmente informe que a presente decisão será encaminhada a Ageres para a devida consideração no âmbito do termo de intimação de penalidades do edital por fim o empreendedor apresentou pedidos de alteração do cronograma do empreendimento solicitada por meio de um documento conforme tabela 1 no entanto como a PCH Morro Grande já está em operação comercial não é mais necessária a publicação de um novo cronograma finalmente a interessada solicitou alteração de características técnicas motivada por uma alteração na vazão remanescente determinada pelo órgão ambiental estadual na LI e consequentemente a homologação de novos parâmetros de garantia física informe que esse pleito não tem relação com o pedido de reconsideração hora avaliado e deverá ser tratado pela agência em processo administrativo específico diante do exposto que consta o processo 48.100.022.53 voto por deferir parcialmente o pleito excludente de responsabilidade reconhecendo-se 1.277 dias como consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período deslocar para 29 de agosto de 2020 a data de início de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e encaminhar o presente decisão para a AGGS para que a AGGS considere no âmbito do processo de intimação número 1 de 2020 é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu deferir parcialmente o pleito de excludente de responsabilidade reconhecendo-se 1.277 dias com consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período e demais itens conforme dispositivo de voto da diretora relatora próximo processo item 14 item 14 item 48 500 0068 34 barra 2019 traço 32 assunto pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira de empresas das empresas de transmissão de energia elétrica abrate em face da resolução homologatória número 2724 barra 2020 que estabeleceu as parcelas de receita anual permitida referências a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos da resolução normativa número 443 barra 2011 a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2020 traço 2021 e alterou a resolução homologatória número 2564 barra 2019 diretora relatora Elisa Barrasso Silva informa que há pedido de sustentação oral para este item A resolução homologatória 2724 de 2020 estabeleceu as parcelas da receita anual permitida referente a reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita nos termos da resolução normativa 443 a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2020 e 2021 e alterou a resolução homologatória 2564 de 2019 por meio da carta 105 de 2020 a Abrat interpôs pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar em face da resolução homologatória 2724 de 2020 na sessão do sorteio público ordinário número 30 realizado no dia 3 de agosto de 2020 foi sorteada a relatora da matéria em 7 de agosto de 2020 por meio do memorando 243 minha assessoria solicitou manifestação técnica da SCT quanto a diversos pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução homologatória 2724 de 2020 incluindo o pleito da Abrat em 17 de agosto de 2020 a SCT juntou aos autos do processo a nota técnica 553 apresentando sua análise quanto ao pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela Abrat no dia 16 de outubro de 2020 recebi a Abrat em reunião com o objetivo de tratar dos pleitos relacionados ao pedido de reconsideração com medida cautelar conforme registro de reunião juntada aos autos do processo ao relatório Primeira sustentação oral representante da CGT Eletro Sul o senhor Rafael Carvalho Bom dia a todos meu nome é Rafael Takasaki sou da Eletrovae CGT Eletro Sul e agradeço a oportunidade de poder discutir com vocês o processo de reconhecimento de receita para reforço de pequeno porte do ciclo 20-21 associado ao pedido de medida cautelar interposto pelo Abrat sobre esse processo Bom especificamente no caso da Eletro Sul como a gente pode ver inclusive aqui nessa planilha que é um retrato da planilha da Anel da análise das obras da Eletro Sul que 13 obras não tiveram receita homologada dessas 13 obras elas não foram tiveram receita homologada no caso ou pelo enquadramento no que se chama de critério 1 da nota técnica que é a questão de se classificar em reforço ou melhoria ou seja uma condição nova uma condição de reavaliação daquilo que já foi classificado como reforço ou no critério 4 que é a identificação do módulo para estabelecer a receita como os módulos estão na planilha como eu estou mostrando aqui nesse quadrado em vermelho pontilhado então a gente entende que essa questão do critério 4 na verdade é um mero erro e restando apenas essas 13 obras não terem sido homologadas por conta do critério 1 no âmbito global a gente verificou no processo que 315 obras de 547 não tiveram receita homologada por conta do critério 1 mais de 50% das obras o que é um número bastante relevante ainda que dessas 315 apenas 102 não fossem pelo critério 1 em função de outros critérios que eventualmente também podem ter alguns erros como esse é o caso da Letrasul que ficou demonstrado mas eu acho que o ponto talvez de maior debate são justamente essas 315 obras que esse sim seria uma condição diferenciada de reavaliação de algo que já tinha sido autorizado e esse é um ponto que a gente quer debater ainda que a gente entenda que nós estamos em fase de medida cautelar no entanto ao observar o voto da diretora relatora nós verificamos justamente nas questões associadas a um dos critérios de analisar a medida cautelar que é a plausibilidade ou fumaça do bom direito de que alguns elementos que são trazidos ali para justificar as ações da agência conversam bastante com a análise de mérito e merecem a gente fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada aqui nesse momento bom aqui a gente apresenta então o processo desde o início em que as transmissões cadastram as obras até o momento do estabelecimento da receita passando por todas as fases e que é um processo que não foi retirado da nossa cabeça da nossa experiência nós só montamos ele aqui como a gente normalmente trabalha ele é um processo todo embasado na regulamentação cada caixinha dessa encosta na regulamentação desde as responsabilidades do INS de classificar as obras como reforço no âmbito do PAR gerando um documento específico para isso passando pelas responsabilidades do Ministério da ANEL e da transmissora de fazer a obra solicitar termos de liberação atendendo todos os requisitos e no reajuste tarifário a ANEL estabelecer a receita tudo isso está lá hoje na 915 que consolidou as resoluções 443 que tratava da classificação de reforços e melhorias e da 841 de termos de liberação então tanto estão lá que eu até fiz questão de trazer alguns textos de lá que caracterizam muito bem que os reforços que contarem no pote deverão ser implementados pelas transmissoras não temos uma opção sobre isso mediante uma autorização da ANEL e alguns desses reforços esses de pequeno porte terão não é poderão ter terão suas correspondentes receitas estabelecidas no reajuste anual da mesma forma da sessão que trata de termos de liberação a gente pode observar que termos de liberação deverá ser emitido quando não existirem pendências nesse caso aqui eu peguei do TLD mas poderia ser do TLP também e implicará direito ao recebimento da receita desde que respeitar as condições estabelecidas no ato autorizativo no caso em questão no caso concreto aqui então assim a dúvida se é um reforço ou uma melhoria ela ela não pode a não ser que ela realmente se confirme em certeza de que não foi respeitado algo do ato autorizativo se isso se consolidar então que fique claro no processo mas como isso não se consolidou naquele momento não fazia nenhum tipo de sentido não cumprir a regulamentação ela está aí está posta levou horas de trabalho dos agentes e da ANEL para construir uma regulamentação que em princípio era robusta a Abrat no caso no âmbito da CP30 a Eletra Sul apoiou bastante contribuiu para o aprimoramento dessa questão mas eu confesso para vocês que o reforço de pequeno porte era um dos itens entre reforço de grande porte melhoria de pequeno grande porte reforço de pequeno porte era o que menos nos preocupava porque ele era um processo razoavelmente redondo não que ele tinha que melhorar muito mais do ponto de vista processual para agilizar e para viabilizar as obras no tempo da necessidade do que tinha alguma dúvida grande a respeito a questão da classificação de reforço e melhorias a gente sabe que tem algum tipo de dificuldade que tem que ser vencida mas a gente não entendia esse era um processo que funcionava bem e mesmo com relação a essa questão da classificação que ainda tem que ser aprimorada sim nós contribuímos para simplificar esse conceito e a gente não tem que voltar atrás disso mas em todo caso o INS ao ser consultado revalidou 97% das obras como reforço apenas 3 há uma necessidade de consultar ou avaliar melhor e esses 3 lá foram negados mais de 50% das obras houve dúvidas se era reforço ou melhoria aqui a gente está com dúvida no caso do INS tem dúvidas só sobre 3 e era a nossa expectativa que eventualmente alguma coisa realmente tem que aprimorar mas não nessa volume de mais 50% com dúvida e mesmo esses 3% no próprio processo a gente entendia que a ANEL ao autorizar validou também porque realmente tem uma certa incerteza mas não é tão grande assim e ainda a ANEL também poderia ter invalidado a emissão dos termos de liberação se ela realmente e aí eu volto de novo naquele ponto de tem que caracterizar a certeza de não ter cumprido algo ou de não ser mas isso não aconteceu os termos de liberação ainda estão válidos então assim uma empresa hoje como a Eletro Sul para aquelas 13 obras cumpriu todos os ritos todos os ritos da regulamentação então a gente precisa reconhecer isso a gente precisa reconhecer caso contrário a gente vai começar a gerar incertezas sobre outras tantas coisas hoje a gente está discutindo esse caso concreto daqui a pouco a gente vai ter incerteza sobre as melhorias que a gente vai ter que reconhecer lá na revisão tarifária imagina uma dúvida a gente está com tudo escrito tudo no ProRet tudo certinho não, estou com uma dúvida aqui não sei acho melhor não vamos ver depois daqui a 5 anos aí no caso imagina uma situação como essa com tudo escrito tudo ajeitado tudo certinho a gente não quer aqui pedir o compromisso com o erro não é essa questão se houve realmente um erro ou se houve se de fato está estabelecido que aquilo ali não era um reforço e era uma melhoria e a eventualmente a transmissora ajudou nessa errou nesse processo ao entregar uma informação errada a Anel tem todas as condições já fez inúmeras vezes isso de após retirar a receita punir a empresa se não foi a transmissora se foi o NS se foi a própria próprio Ministério Anel reconhece o direito da transmissora e melhora o processo agora tem que ser na certeza a gente não tem hoje isso a gente não construiu então como que o dever de autotutela na dúvida pode ser superior a cumprir a regulamentação aprovada se a gente continuar nesse ritmo na verdade o que a gente vai causar é isso é uma dúvida hoje a gente está com dúvida aqui mas daqui a pouco a gente tem dúvida em outro lugar porque o dever de autotutela pode aparecer a qualquer momento sobre qualquer tema então a gente acha que nesse caso aqui não foi bem aplicado em outros podem ter sido mas nesse caso aqui não foi bem aplicado e se a gente continuar nesse ritmo que a gente vai reforçar na verdade é aquela máxima de que no Brasil tudo é incerto no Brasil até o passado é incerto é duvidoso isso a gente não pode a gente não pode contribuir com isso nesse sentido então os nossos pedidos são naturalmente reconhecer que esse processo regulamentado constitui sim o direito da transmissora que depois ela pode superar todas aquelas etapas e obter o termo de liberação ela tem esse direito a essa receita conforme a gente já apresentou e dessa forma tendo esse direito o pedido naturalmente de reconhecer de imediato esse direito reconhecer de imediato essa receita para os casos que não foram homologados pelo critério 1 exclusivamente para os casos que eventualmente não foram homologados por outros itens a gente não tem o que discutir se é uma solicita não teve termo de liberação ou não atendeu uma outra solicitação da agência isso aí não há o que se falar sobre isso mas se puramente a obra não teve receita homologada pelo critério de reclassificação aí nós entendemos que isso contraria a regulamentação e não pode persistir nesse sentido tem que ser estabelecida a receita bom por fim a gente agradece certo da atenção dos diretores ao nosso pleito e as nossas colocações muito obrigado bom senhores encerraram as sustentações secretário temos mais uma sustentação oral do do representante da Abrat o senhor Caio Cavalcante bom dia a todos os presentes nessa reunião de diretoria da ANEL agradecemos oportunidade de falarmos sobre o item 17 da pauta que trata do pedido de medida cautelar em pedido de reconsideração interposto pela Abrat em face da resolução homologatória 2724 de 2020 que deveria ter fixado as parcelas da RAP referentes a diversos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita e que entraram em operação comercial no prazo regulamentar diante do escasso tempo passo diretamente a análise do voto da ilustre diretora relatora que em seus parágrafos iniciais antecipa entendimentos sobre uma suposta ausência de probabilidade do direito e a inexistência do perigo na demora pois bem nessa sustentação trataremos alguns pontos de recurso da Abrat que demonstram não só a existência do fumo boniuris mas também do perículo imora a resolução homologatória 2724 hora recorrida ela é a última etapa da fase de pagamento de um processo administrativo no qual o operador nacional do sistema elétrico o ministério de minas e energia e a agência nacional de energia elétrica definiram inúmeras obras cadastradas no par como reforços que devem ser implementados pelas respectivas transmissoras em outras palavras o INS classificou as obras como reforço o MME definiu que tais obras são reforços e a ANEL validou tais obras como reforços e a partir disso operacionalizou na diretoria colegiada resoluções autorizativas para que as transmissoras relacionadas realizassem determinados investimentos no prazo especificado e mediante a promessa de que após a disponibilização desses reforços as transmissoras seriam devidamente remuneradas pelo investimento ocorre que a ANEL ao aprovar a resolução 2724 acabou suspendendo o processo em relação a centenas de reforços autorizados e implementados sob o pretexto de rever sua classificação no entanto conforme fica claro no fluxo representativo do processo administrativo de aprovação de reforços naquele momento da resolução 2724 a ANEL já tinha tido oportunidade de realizar sua análise e encaminhar suas considerações ao poder concedente e um dos pontos relevantes desse processo de classificação pelo poder concedente é que diferente de uma melhoria as obras de reforços tem caráter compulsório e devem ser realizadas no prazo e modo definidos pela ANEL o julgamento de hoje trata apenas do pedido de medida cautelar razão pela qual ainda a expectativa da Brat de que na análise de mérito a ANEL reconheça o direito que foi pleiteado no pedido de reconsideração especificamente sobre o perigo na demora o que preocupa das transmissoras é a estabilidade da segurança regulatória uma vez que o volume de investimentos é crescente e portanto deve ser assegurada uma previsibilidade quanto ao momento do recebimento das correspondentes receitas por investimentos que forem determinados um outro ponto que entendemos relevante ponderar é a afirmação de que a Brat se precipitou ao recorrer contra um suposto exercício de autotutela da agência senhores diretores não é esse o caso dos autos conforme brevemente passaremos a historiar na resolução 2724 conforme já dissermos estávamos na fase final a de pagamento pelos reforços que foram determinados pela ANEL e implementados pelas transmissoras que tinham portanto a legítima expectativa de oferir as correspondentes receitas pelo investimento que lhes foram impostos aqui é importante destacar que tais investimentos são aceitos e aprovados pelos órgãos societários das transmissoras nas condições em que foram autorizados nesse sentido é importante destacar também os trechos do pedido de reconsideração da Brat em que foram transcritos partes da nota técnica 115 de 2019 do MME do parecer 96 de 2020 da Advocacia Geral da União e de decisões do Poder Judiciário que deixam claros os limites do poder de autotutela do Estado em prestígio ao princípio administrativo da segurança jurídica e da preservação da confiança legítima do administrado conclusões essas diferentes da trazida no parágrafo 31 do voto de hoje diferente do que se afirma no voto os reforços definidos pelo MME e operacionalizados pela ANEL não são um compromisso assumido pela transmissora de entregar capacidade e confiabilidade as transmissoras receberam uma determinação para implementar tais reforços sobre um compromisso do Estado de ser pago uma contrapartida financeira pelos investimentos que realizaram em outras palavras a resolução autorizativa de reforços é um contrato administrativo unilateral no qual o administrado deverá ser remunerado pelo investimento que lhe foi determinado outro ponto que chama atenção no voto disponibilizado é a ligação de que segurança jurídica e confiança mútuo são fundamentos para suspender a fixação das receitas de reforços que foram unilateralmente impostos pelo Estado ao administrado senhores diretores esses princípios existem justamente para proteger o administrado e não o inverso inverter essa relação colocando o administrado em igualdade com o Estado desconsidera que a transmissora não teve qualquer atuação deliberativa na classificação da obra como um reforço que deve aumentar a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico isso é um papel exercido pelo MME em conjunto com o MME e com a própria ANEL é importante lembrar que a legislação é clara ao atribuir ao poder concedente ou seja a União Federal através do MME a competência para definir se uma determinada obra é um reforço ou não a ANEL foi estabelecida a função de opinar sobre essa classificação e operacionalizar a implementação do que for definido pelo poder concedente então em homenagem ao princípio da motivação não é razoável imaginar que a ANEL que teve oportunidade de se manifestar previamente delibere uma resolução autorizativa sem que tenha realizado um escrutínio prévio e eliminado qualquer dúvida quanto a objeto ali tratado especificamente se aquela obra era um reforço ou não ora uma vez que a ANEL detém antecipadamente todas as informações necessárias sobre os empreendimentos não é crível que sejam suscitadas centenas de dúvidas quanto a classificação de obras como reforços no momento em que deveriam estar sendo fixadas as correspondentes receitas devidas às transmissoras pelos investimentos que realizaram por fim negar o pedido formulado pela Abrat viola a proibição do comportamento contraditório pela administração pública que tem a finalidade de impedir que um comportamento incoerente do Estado fira a legítima confiança do administrado se uma obra foi contratada como reforço a ser remunerado não pode a administração pública depois da sua implementação na hora de pagar rever essa classificação e aqui é interessante ponderar que se qualquer desses reforços que estão sendo analisados por uma eventual reclassificação não tivessem sido implementados no prazo definido na resolução autorizativa as transmissoras seriam penalizadas por descumprir determinação da ANEL situação distinta do caso de melhorias de pequeno porte por exemplo como se sabe reclassificar essas obras como melhorias pode significar não apenas o atraso no pagamento pelos investimentos mas no caso das transmissoras licitadas e a prevalecer o recente entendimento inserido no voto da resolução normativa 880 de 2020 em fase de recurso na ANEL pode significar que essas obras não terão qualquer receita nova pelos investimentos realizados pelas transmissoras os quais agindo de boa fé confiaram na definição do poder público e tomaram decisões com base nas premissas prometidas e que podem não se verificar pois bem conforme já solicitamos a senhora diretora relatora considerando os posicionamentos jurídicos do MME da AGU e do Poder Judiciário que constam na fundamentação do recurso da BRAT reiteramos que esse processo seja submetido à manifestação da Procuradoria da ANEL o que não foi feito previamente ao julgamento deste pedido cautelar por tudo que consta no pedido de reconsideração da BRAT pedimos que sejam acatados integralmente os requerimentos lá formulados preservando a segurança jurídica e a confiança dos administrados nos atos da agência a saber o pagamento ainda no ciclo 2020-2021 do adicional de receita pelos reforços autorizados pela ANEL e implementados pelas transmissoras e que foram retirados do processo para análise de classificação quanto ao critério 1 o pagamento ainda no ciclo 2020-2021 dos adicionais de receita serem fixadas para todas as melhorias de pequeno porte implementadas pelas transmissoras licitadas inclusive aquelas que constam nos processos administrativos que foram arquivados por essa resolução 2724 e ainda que sejam avaliados os ativos não contemplados na BRR das concessionárias prorrogadas quando da revisão tarifária de 2018 senhores diretores muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos obrigado agradecemos as duas presentações orais promovidas que contribuem com o nosso debate primeiro do senhor Rafael Takaschi Carvalho da Eletro Sul e agora do Caio Cavalcanti representante da Abrat e passa a palavra à procuradoria doutor Luiz Eduardo não lhe ouviu doutor André boa tarde a procuradoria não se manifestou nesse processo ainda por se tratar de um pedido de medida cautelar mas a procuradoria está à disposição da relatora para caso se entenda necessário emitir opinião jurídica então retomamos a palavra à relatora doutora Elisa desculpem eu estava falando aqui com o microfone desligado mas agradeço aqui a manifestação do procurador Luiz Eduardo e também as sustentações orais realizadas pelo senhor Rafael da CGT Eletro Sul e do senhor Caio Cavalcante da Abrat as sustentações orais elas trouxeram vários aspectos relacionados especificamente ao mérito da questão e aqui eu não sei se houve uma compreensão adequada do voto mas aqui a gente está a tratar apenas do pedido de medida cautelar então não estamos aqui afastando nenhuma possibilidade de avaliação dessas questões na avaliação do mérito que será realizada pela área técnica então para motivar aqui a discussão eu vou fazer a leitura do voto que vai tratar e explicar todos os pontos que foram trazidos aqui nas sustentações orais bom inicialmente eu destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 1999 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa ademais vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos nesse contexto o código do processo civil em seu artigo 300 prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência desde que presentes a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada e o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável que não é o caso assim uma vez identificada a plausibilidade na análise do mérito esses valores poderão entrar num próximo ciclo mas vou explicar melhor ao longo do voto assim é necessário que os dois requisitos cumulativamente estejam presentes para que a medida cautelar seja concedida dessa forma passo a análise de cada um deles a resolução homologatória 2724 de 2020 estabeleceu as parcelas de receita anual permitida referente aos reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita nos termos da resolução 443 a serem consideradas no reajuste anual da receita das transmissoras no ciclo tarifário 2020 2021 no processo de estabelecimento de receita a SCT adotou critérios de avaliação para definir quais obras estariam aptas a receber os adicionais de RAP um desses critérios denominado critério 1 tratava do adequado enquadramento do reforço no artigo terceiro da resolução 443 segundo a avaliação da SCT com base nas informações disponíveis naquele momento 315 obras não passaram nesse critério como consequência a resolução homologatória 2724 não foram estabelecidas adicionais de RAP para esses investimentos diante disso o diretor Sandoval relator da matéria em seu voto condutor esclareceu que para essas obras a SCT solicitaria uma variação do ONS com vistas a comprovar o aumento de capacidade ou confiabilidade da operação no SIM condição fundamental para caracterizar a ampliação da capacidade do serviço e o consequente enquadramento como reforço ainda ficou consignado no voto que uma vez identificado pela SCT que as obras atendem aos critérios para o reconhecimento como reforços as receitas poderiam ser incluídas no próximo ciclo tarifário em seu pedido de medida cautelar a Abrat requer que seja determinado estabelecimento e pagamento de adicional de RAP para os reforços autorizados que não passaram no critério I e para as melhorias de pequeno porte realizadas por transmissoras licitadas assegurando o recebimento desses valores ainda no ciclo 2020-2021 até que o pedido de reconsideração seja julgado definitivamente para motivar o pedido a associação afirma que a ANEL de forma indevida excluiu 315 obras de um total de 547 reforços autorizados por entender que a classificação como reforços estava incorreta a Abrat ainda afirma ter havido decisão unilateral da ANEL ao rever atos administrativos anteriormente emitidos excluindo diversos reforços autorizados do processo de fixação da remuneração antes de tudo cabe esclarecer que do total de 315 obras 213 não tiveram adicionais receitas estabelecidas por não atenderem a mais de um critério ou seja em se tratando exclusivamente do critério 1 102 obras deixam de ter suas receitas estabelecidas no ciclo tarifário de 2020-2021 ademais ao contrário do que afirma a Abrat não houve exclusão das obras ou revisão unilateral dos atos administrativos mas apenas a suspensão do processo de estabelecimento das receitas até a avaliação pormenorizada das informações necessárias como bem pontuou o diretor Sandoval feitosa mesmo com a conclusão do projeto do reajuste do ciclo 2020-2021 a SCT deve verificar as obras que não tiveram a receita homologada a fim de avaliar a necessidade de revisão das resoluções garantindo o direito de manifestação das transmissoras responsáveis por sua implantação contudo como se verifica no pedido de reconsideração a Abrat se precipita ao recorrer contra o suposto exercício da autotutela que em sua visão levaria a agência a invadir atos por vícios de legalidade em desrespeito ao direitos adquiridos pelas transmissoras apenas com base na conveniência e oportunidade não houve invalidação de atos administrativos as resoluções autorizativas continuam vigentes e a não ser que sejam revistas seguindo o devido rito processual seus comandos e consequentemente a classificação das obras continuam como nelas definidos o respeito aos contratos e atos administrativos é princípio basilar na atuação dessa agência de modo semelhante não houve afronta ao plano de outorga de transmissão de energia elétrica ou pote no decorrer da avaliação dessas obras serão consultados os órgãos de planejamento especialmente o INS responsável pelo recebimento e análise das solicitações desse tipo de intervenção ao SIM a despeito disso os argumentos trazidos pela Brat antecipam-se a suposta decisão sobre a reclassificação das obras e revisão das resoluções autorizativas entretanto o que de fato existiu foi o zelo do regulador no processo de estabelecimento das receitas a fim de garantir a análise adequada dos custos a serem imputados aos usuários da rede de transmissão nesse sentido a ANEL orientou-se pelos princípios da legalidade e da motivação importa esclarecer que o pré-requisito da classificação de uma obra como reforço é que haja aumento da capacidade de transmissão aumento de confiabilidade no SIM ou conexão de usuários portanto para que se estabeleça adicional de RAP é indispensável que se identifique esse aumento de capacidade confiabilidade ou conexão de usuários para esse fim é que se estabeleceu o denominado critério 1 adotado pela SCT nesse aspecto não há inovação o conceito de reforço presente na resolução normativa 443 de 2011 vigente a época da decisão não deixa dúvidas a esse respeito logo não se trata de uma mera reclassificação mas da necessária comprovação pela transmissora de condição fundamental ao cumprimento do estabelecido nas resoluções autorizativas posto que uma vez classificados como os reforços as obras necessariamente devem ter agregado capacidade ou confiabilidade ao sistema ou permitido a conexão de usuários embora os itens da norma que detalham a distinção entre melhorias e reforços possam ter algum sombreamento a distinção entre esses conceitos é muito nítida quando se trata de resultados desses investimentos a melhoria mantém o serviço concedido e o reforço aumenta a capacidade ou a confiabilidade do sistema nesse contexto havendo a comprovação pela transmissora da condição normativa da classificação de uma obra como reforço não há de se falar em reclassificação e cumpridos os demais requisitos o adicional de RAP deve ser estabelecido com efeitos retroativos à entrada e operação assim como estabelece a regulamentação por isso deve prevalecer a segurança jurídica e a confiança mútua entre o administrado e a administração pública a classificação como reforço origina-se no compromisso da transmissora de entregar um aumento de capacidade ou confiabilidade e por sua vez a remuneração do investimento como reforço se dará quando comprovado esse resultado a BRAT defende ser legítima a expectativa das transmissoras de receberem a correspondente remuneração ainda no ciclo 2020-2021 por reforços autorizados pela ANEL entendo tão legítima quanto a expectativa das transmissoras de recebimento do adicional de RAP é a expectativa de que a obra tenha agregado capacidade ou confiabilidade esperada cabe ressaltar que como bem destacou a BRAT a resolução autorizativa tem caráter determinativo e uma vez que determinou a execução de reforços a transmissora tem a obrigação de executar as obras de comprovar os aumentos de capacidade e confiabilidade delas decorrentes sob pena de descumprimento de ato administrativo por essa razão de maneira muito acertada o diretor Sandoval Feitosa destacou a importância do envolvimento da SFE nessa questão de todo exposto no âmbito da cognição sumária não vejo elementos que caracterizam a fumaça do bom direito ou a necessidade de antecipação de tutela em sentido diferente do que foi decidido pela diretoria colegiada da ANEL quando da aprovação da resolução homologatória 2724 adicionalmente no pedido de reconsideração a ABRAC requer que sejam desarquivados os processos 48.5213 e 48.500000999 que tratam do estabelecimento das RAP referentes a reforços e melhorias dos ciclos 2019 2020 2020 e 2021 durante a deliberação que resultou que resultou na resolução homologatória 2724 a diretoria colegiada decidiu pelo arquivamento desses processos tendo em vista a publicação da resolução normativa 880 essa resolução aprovou novas versões dos submódulos 9.1 9.2 e 9.7 do PRORET aplicáveis às concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica e alterou a resolução normativa 443 de 2011 vigente à época quanto à implementação de melhorias e reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão o entendimento que prevaleceu na deliberação foi que houve perda de objeto desses processos em decorrência do novo regramento trazido pela resolução normativa 880 a ABRAT entende que esse arquivamento dos processos cerceou o direito à ampla defesa e ao contraditório das transmissoras e por esse motivo requer que os processos sejam reestabelecidos para que sejam analisados os adicionais de receita pelas melhorias realizadas por transmissoras com contratos resultantes de licitação entretanto a discussão desse assunto é mais ampla do que o escopo dos processos arquivados a própria ABRAT interpôs recurso administrativo no âmbito do processo 48.500 e 703 sob relatoria do diretor Sandoval em que se discute o mérito da resolução normativa 880 apesar disso a ABRAT incorporou no pedido de reconsideração hora em discussão pleitos tratados sob o âmbito de outro processo os quais fogem ao escopo desta análise deste modo e de forma semelhante a associação traz pleitos referentes a outros temas relacionados a ativos não contemplados na BRR das concessões prorrogadas na revisão periódica das receitas de 2018 e a postergação para 2021 da revisão periódica das receitas das transmissoras incitadas esses assuntos não fazem parte do escopo desse processo e portanto também não serão aqui tratados no que se refere ao perigo da demora a ABRAT alega que não conceder a medida cautelar causará prejuízos das concessionárias de transmissão contudo a existência de eventuais prejuízos não é condição suficiente para caracterizar o perigo da demora é preciso que o dano além de iminente seja de difícil ou incerta reparação no caso em tela não há incertezas ou dificuldades na reparação havendo decisão favorável aos pedidos os adicionais de RAP serão calculados de forma retroativa a data de entrada e operação das obras com as devidas correções pelos índices estabelecidos nos contratos de concessão e na regulamentação vigente e incluído no ciclo tarifário subsequente à decisão além disso os adicionais de receita recorridos têm baixa representatividade em relação a RAP das transmissoras historicamente esses valores ficam em média abaixo de 1% da receita anual das transmissoras ou seja há evidente baixo impacto econômico financeiro assim fica descaracterizada a existência do perigo da demora dado que não há prejuízo de difícil reparação ou incerta reparação e nem impacto que justifique a medida cautelatória diante do exposto que consta o processo 48.500 068-34 voto por conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela BRAT em face da resolução 2724-2020 e encaminhar o processo a SCT para que no mérito prossiga com a análise das obras que não tiveram a receita homologada a fim que sejam adotadas as devidas providências é o voto em discussão a matéria em votação eu acompanho eu acompanho o voto da relator senhores diretores eu também acompanho o voto da iminente relator também voto com a relator e assim proclamo que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Abrat em face da resolução homologatória 2724-2020 e encaminhar os autos à SCT para que no mérito prossiga com a análise das obras que não tiveram receita homologada a fim de que sejam adotadas as devidas providências próximo item item 6 e último item da pauta processo 48.500 0059 47 barra 2014 traço 14 assunto recurso administrativo interposto pela Juruena Energia SA em face ao despacho nº 1266 barra 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorizações da geração SCG quem deferiu o pedido de prorrogação da vigência do registro de adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do projeto DRS-PCH da pequena central hidrelétrica PCH Vila Jauru e disponibilizou o eixo para a solicitação de novos pedidos de registro de intenção à outorga de autorização DRI diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item senhores diretores em 27 em 26 de setembro de 14 foram aprovados estudos de inventário hidrelétrico do Rio Jauru mediante o despacho 3950 no qual foram identificados dois aproveitamentos hidrelétricos entre os quais a pequena central hidrelétrica Vila Jauru ainda em 14 tornou-se ativo o registro para a realização do projeto PCH Vila Jauru com potência estimada em 10 metros localizadas no município de Coxim e Figueirão no estado do Mato Grosso do Sul em favor da Juruema Energia ESA Em janeiro de 16 a Juliana foi formada da edição da resolução 673 de 15 na ocasião esclareceu esclareceu-se a alteração do rito normativo para autorização de pequenas centrais hidrelétricas sendo a empresa orientada a respeito da documentação necessária à continuidade do processo do outorga do empreendimento Nesse cenário o despacho 675 de 16 registrou a adequabilidade dos estudos e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo referente a PCH Em junho de 16 a Juruema protocolou informações atinentes ao andamento do processo licenciamento ambiental do empreendimento dando conta das tratativas junto ao IMASU que é o Instituto do Meio Ambiente isso na data de 15 com efeito a citação da resolução 673 de 15 definiu prazos para vigência do DRS PCH de 3 anos prorrogáveis por igual período esse prazo conforme se depreende das disposições normativas restou delimitado para viabilizar o licenciamento ambiental pertinente e a declaração de reserva de disponibilidade desta feita o DRS PCH em avaliação nesta sentada replicou os contornos normativos listados anteriormente trazendo em suas disposições que este despacho pede a vigência independente do Manifesto Banel caso não requerida a outorga do empreendimento em até 3 anos contado da data da publicação conforme resolução assim evidencia-se que o prazo de 3 anos inicialmente estabelecido para o desenvolvimento da PCH Vila de Auro em sua dimensão ambiental para posterior discussão quanto a viabilidade da outorga do empreendimento encerrou-se em 28 de março de 2019 de fato no contexto normativo e nos termos do próprio DRS a vigência deste instrumento possui decaimento automático por outro lado a viabilidade da prorrogação do citado prazo da vigência por 3 anos está sustentada nos pilares regulatórios da matéria em linha com o artigo 14 da norma e pode ocorrer a critério da agência todavia embora haja a previsão da perda da eficácia automática com a finalidade de tornar disponíveis eixos inventariados cujo DRS e PCH tiveram sua validade expirada a superintendência de concessão e autorizações de geração tem como praxe expedir despachos reconhecendo tal expiração tornando disponíveis a terceiro os correspondentes eixos bem como deliberando expressamente sobre a revogação do correspondente DRS neste caso a PCH de Auru esse ato sequer chegou a ser praticado uma vez que a petição de postergação do prazo de vigência apresentada pela Juruema se deu brevemente ao encerramento da vigência original aproximadamente uma semana após o término do prazo da vigência do DRS da Vila de Auru objeto do despacho 1675 mais precisamente em 3 de abril a Juruema solicitou sua prorrogação fazendo longa descrição do histórico de atividade para o desenvolvimento do projeto nas perspectivas do licenciamento ambiental destacando-se interações com diversos órgãos dentre eles o Imaçu e também a FUNAI não obstante da análise do pedido de prorrogação substanciado na nota técnica 276 a superintendência apontou que o pleito ocorreu de forma intempestiva pelo prazo que horas já citei embasada nessa análise a superintendência editou o despacho 1266 de 2019 indeferindo o pedido de prorrogação e também divulgou os despachos 4537 de 2014 e 675 de 2016 referente respectivamente ao registrativo e ao DRS da PCH e também disponibilizou o eixo da PCH Vila Geolu para pedidos de DRI para qualquer outro interessado também indicou abertura de processo para avaliar a execução da garantia física do registro do empreendimento em maio e conformada com a decisão a Juruema interpôs recurso em face do despacho fora citado aqui a gente traz todos os pedidos e atento aos pedidos vem anulação do despacho vem o deferimento do pedido e efeito suspensivo automático para suspender o despacho citado até o trânsito em ficado da decisão conhecimento do recurso e o deferimento do pedido da aprovação do DRS discussão com opinião jurídica celebrada pela procuradoria por meio de comunicar de comunicar do zarado em 10 de setembro diante da detecção recursal impetrada pela Juruema a SCG suspendeu os efeitos do despacho 1266 até julgamento do mérito do recurso após o exame das alegações da recorrente em especial aquelas atinentes às atividades de licenciamento e muito embora tenha asseverado a existência de evidências no devido processo de licenciamento nos termos da nota técnica de 58 a SCG ponderou a respeito da ausência de competência para acolher a requisada postergação do prazo conforme despacho 675 de 2016 por essas razões por essas razões a SCG em seu juízo de reconsideração mantendo integralmente o dispositivo do despacho 1266 dentre os quais consta a revogação da DRS Vila Jauru dos autos apreciação do colegiado em sede recursal ou seja senhores diretores em suma o que nós temos nós temos aí um atraso muito pequeno entre a queda do comando automático do DRS e a entrada de um recurso por parte da hora requerente no momento a SCG analisou o pleito percebeu que havia sim os indícios de que foi dado o segmento principalmente com a questão do licenciamento ambiental o qual aqui não merecemos nem não merece nem ter comentário sobre as dificuldades que o Brasil enfrenta mas entendeu que mesmo com todos os elementos indicativos e positivos que tinha nos autos a SCG entendeu que não tinha competência para tal deliberação por isso o recurso agora está em ambiente de colegiado devido a negativa da nossa superintendência de concessões da geração senhores diretores é o que nós temos a relatar temos o primeiro pedido de sustentação oral da Juruena Energia S.A. pelo seu representante senhor Yuri Shemit Bom dia senhores diretores vim aqui nessa reunião pública agradeço a todos os presentes secretário procurador geral todos os que estão nos escutando fazer a sustentação oral em face dos interesses da Juruena Energia S.A. hoje o assunto trata de recursos administrativos em face do despacho 1266 2019 que indeferiu o pedido de prorrogação do DRS-PCH da PCH Vila Jauru e disponibilizou o eixo para terceiros interessados fazendo uma breve síntese dos fatos observamos que o despacho 675 de 2016 concedeu a recorrente o DRS-PCH para a PCH Vila Jauru em 3 de 4 de 2019 a recorrente solicitou a prorrogação do prazo do DRS apenas 6 dias corridos ou 4 dias úteis após a perda de vigência do DRS-PCH vale dizer que a recorrente detém o DRS-PCH da PCH Figueirão que fica a Jusante da PCH Vila Jauru são usinas portanto contíguas sendo que ambos os potenciais somente serão financeiramente viáveis se executados conjuntamente as sucessivas cartas enviadas tanto em face da PCH Vila Jauru quanto em face da PCH Figueirão demonstram que a recorrente tem enviado todos os esforços nos dois processos de licenciamento ambiental perante vários órgãos coligados como IFAM FUNAI e outros órgãos que participam desse licenciamento vale dizer que a recorrente já investiu 2,3 milhões de reais nas duas PCHs a nota técnica 58 de 2020 que instruiu este recurso atestou que a recorrente agiu com proatividade na conclusão do processo de licenciamento ambiental sobre os fundamentos jurídicos o argumento para a revogação do DRS-PCH foi o disposto no parágrafo 4 do artigo 12 da resolução 673 de 2015 abre aspas o DRS-PCH perderá a vigência independentemente de manifestação da ANEL caso o interessado não requer autorgo em até 3 anos prorrogável por até 3 anos a critério da ANEL contados da data de sua publicação importante observar que o termo manifestação não pode se confundir com intimação ou notificação a intimação consiste na ciência que é dada às partes contra a prática de um ato já a notificação é a comunicação dada aos interessados de um ato processual que deverá ser praticado no futuro então esse é o conceito o problema é que a lei 9784 de 99 e resolução 273 de 2007 não fizeram distinção entre notificação e intimação a lei 9784 trata apenas o termo intimação para conceituar a obrigação de comunicar qualquer ato terceiro seja no sentido de intimação ou notificação e a resolução 273 ela trata apenas do termo notificação também em capítulo próprio para disciplinar o dever de comunicação a terceiros interessados então por conta dessa confusão dessas duas normas nós devemos entender que notificação e intimação seriam a mesma coisa só que o termo manifestação tratado no parágrafo 4 do artigo 12 leva o entendimento literal de que o DRS-PCH perderá a vigência mesmo que a NEL não tenha se manifestado formalmente no processo dizendo que perdeu a vigência ou seja passou os três anos ou seis anos após a revogação você perde independentemente da NEL dizer que perdeu a vigência a perda de vigência ou seja é automática independe da NEL dizer do processo que está revogado e a resolução 273 em seu artigo 5º ela afirma que os processos administrativos observarão o disposto na lei 9784-99 então isso significa que a NEL deve observar a lei 9784 nos seus processos administrativos sob pena de cometimento até de legalidade porque ela disciplina todos os processos administrativos federais e está acima da resolução da NEL o artigo 28 da lei 9784 ele afirma que abre aspa devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em posição de deveres ONU sanções restrições aos exercícios de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse ou seja a perda de um DRS depois de investir mais de 2 milhões é claro obviamente deveria haver a intimação da parte para dizer se quer ou não renovar o DRS o que não se confunde com manifestação conclui então que o termo manifestação que previsto no parafocoar do artigo 12 da lei 673 não exime o SCG de intimar todos os titulares de DRS e PCH para dizerem se querem ou não renovar o registro especialmente em razão do disposto no artigo 28 da lei 9784 que obriga a NEL a intimar os agentes nos casos de imposição de deveres ONU sanções restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza toda circunstância que seja de interesse dos agentes regulados que importem imposição de um dever ou obrigação fazer ou não fazer algo e cujo descumprimento a carrega ONU e sanção devem ser previamente comunicados aos agentes regulados sob pena de violação do artigo 28 da lei 9784 a NEL tem sido diligente por exemplo ao cumprir o que determina o quanto dispõe o artigo 28 quando nos casos de notificar para intimar os agentes que detêm DRIPCH ou DRES-PCH para que renovem no prazo de 15 dias antes do vencimento as apólias de seguro garantia e olha que essa não há uma imposição normativa para que faça esse ato mas a SCG tem feito isso de modo a garantir a execuabilidade dessas garantias com isso nós pedimos que seja o presente recurso conhecido e dado provimento para que seja anulado o despacho 1266-2019 e subsequentemente definido o período de prorrogação do DRES-PCH da PCH Vila Jaru em favor da recorrente principalmente considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo decurso de apenas quatro dias úteis da perda do prazo muito obrigado seus diretores próxima sustentação oral será feita pelo representante da Garças Energia e participação do SEA e 10 a Rio das Garças desenvolvimento energético SEA o senhor Lucas Pereira Bairro Sr. Diretor-Geral Sr. Diretor-Relator Sra. Diretora demais diretores Sr. Procurador-Geral Sr. Secretário-Geral Srs. e Srs. Inicialmente agradeço aqui a oportunidade de apresentar alguns apontamentos em nome de Garças Energia e Participações SEA e 10 a Rio das Garças Desenvolvimento Energético SEA que são empresas desenvolvedoras de projetos de PCH titulares de TRS que estão em situação similar àquela discutida no presente julgamento e daí a sua qualidade de terceiro interessado pois bem o caso em pauta é um recurso administrativo interposto em falso de espaço da SCG que indeferiu o pedido de prorrogação de DRS formulados seis dias após o término do prazo original conforme o parágrafo 4º artigo 12 da resolução normativa 673 de 2015 revogou o DRS da PCH Vila Jaulu e disponibilizou o eixo para pedidos de TRI de novos interessados interposto o recurso o SCG comunicou a suspensão do despacho e no caso importante destacar assim como no caso das nossas constituintes não há terceiros interessados no potencial sobreveio a nota técnica 58 de 2020 da SCG ao analisar o recurso e o pedido de reconsideração manteve o seu despacho o seu ato administrativo embora tenha verificado a dirigência e a proatividade do empreendedor mas o fez assim diante dos limites de sua competência delegada e de fato a área técnica não poderia ultrapassar uma disposição de resolução normativa aprovada pela diretoria o que a diretoria no caso concreto pode fazer trata-se aqui realmente de um possível precedente administrativo a ser adotado em outros casos e por isso a importância desse tema para todo o segmento de desenvolvedores de PCHs sobretudo no que diz respeito à preservação dos investimentos realizados de boa fé como todos sabem esses investimentos são de longa maturação até que o empreendimento entre em operação comercial há etapas quase que infinitas e muitos anos de investimentos desde o inventário projeto básico obtenção de garantias estudos e licenças ambientais DRDH viabilidade econômica até a obtenção da autorização efetiva implantação do empreendimento e tudo isso todos esses investimentos são realizados exclusivamente pelo empreendedor e aqui a gente entende que a agência reguladora tem um papel muito importante no estímulo e no desenvolvimento do segmento de geração de energia hidrelétrica e portanto haveria na nossa opinião um indicativo importante na busca pela preservação da segurança destes investimentos sobretudo porque neste caso o interesse público e o interesse privado andam juntos andam juntos porque os dois o interesse é o mesmo é comum é a efetiva implantação do empreendimento e senhores o que se discute então neste caso no fim das contas é uma questão formal associada ao atraso na formulação do pedido de prorrogação do DRS contra uma questão material que é a dirigência do empreendedor de boa fé por que essa é o cerne da discussão na nossa opinião porque de acordo com o artigo 12 da resolução 673 o DRS tem um prazo de validade de 3 anos prorrogáveis por mais 3 anos esse prazo eles buscavam preservar o interesse público associado à implementação do projeto para que o empreendedor não ficasse reservando o potencial aquela expressão que o empreendedor não ficasse sentado na cachoeira e por isso a análise da prorrogação desse prazo a continuidade do DRS nas mãos de um empreendedor está associada à diligência que ele demonstra na obtenção dos documentos dos licenciamentos e das autorizações necessárias para a obtenção da autorga e no caso concreto destacamos novamente o agente não atendeu ao prazo por 6 dias e a área técnica atestou a sua diligência bom em nossa opinião como já adiantamos nessas condições a gente entende que o não atendimento ao prazo não deveria prevalecer em detrimento da questão de fundo considerando justamente que o interesse público e o interesse privado andam juntos nesse particular e mais esse prazo isso é tão a noção evidente que a própria agência reguladora já está propondo aliás desde 2019 em uma audiência pública 13 de 2019 a alteração dessa sistemática lá antes ainda em 2018 a SRG e a SCG propuseram que esse prazo não fosse de 3 mais 3 fosse um prazo de 5 prorrogados por mais um porque já entenderam que esse prazo de 3 anos original era insuficiente para que o agente obtivesse todos os diplomas necessários para a obtenção da outorga no âmbito do DRS insuficiente na maioria dos casos depois das contribuições nessa audiência pública sobreveio a nota técnica 24 de 2020 da SRG SCG onde no relatório de análise de contribuições o prazo então ele é alterado a proposição desse prazo passa então de 3 anos para 8 anos o que então nesse contexto nos parece sem nenhum sentido material revogar o DRS de um agente que foi dirigente mas no âmbito desse processo a Bragell Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa apresentou uma correspondência em maio de 2020 onde ela analisou que dos 56 DRS revogados pela ANEL desde 2015 até aquela data 80% dos eixos que tiveram o DRS revogado portanto a maioria ficaram disponíveis sem interessados 10% desses eixos foram bloqueados por questões ambientais 5% tiveram novas solicitações e ainda estavam em fase inicial de DRI sem sequer projeto básico e 5% protocolaram projeto básico já tiveram o DRS remitido mas ainda não haviam iniciado concretamente o licenciamento ambiental senhores e senhoras nossa opinião revogar o DRS por uma questão exclusivamente formal quando o agente é empreendedor e não havendo prejuízos a terceiros parece-nos que afronta o princípio da eficiência administrativa e o próprio interesse público porque isso resulta no retrocesso resulta no recomeço de todos os processos necessários a efetiva exploração do empreendimento em novos custos em prejuízo da expansão da geração por PCHs e também em prejuízo dos agentes que realizaram esses investimentos de boa fé e é por isso que confiamos que a agência adotará um entendimento que preserve esses investimentos e esses esforços realizados de boa fé notadamente por agentes que foram dirigentes mantendo os DRS que se encontrem em situação semelhante atendendo portanto ao interesse público subjacente muito obrigado um abraço obrigado a gente agradece imensamente as duas sustentações orais postas do senhor Yuri que está sempre aqui contribuindo com o debate do colegiado e também do Lucas Baixo que é outro causídico que está sempre contribuindo com o debate ao colegiado passa a palavra à procuradoria senhor diretor-geral a procuradoria não emitiu parecer específico no caso concreto temos apenas o entendimento consolidado em parecer lavrado em outro processo de que o prazo de três anos ele se expira automaticamente então esse é apenas o entendimento que nós temos retoma-se a palavra a relatoria o diretor Efraim não está na sala será que teve problema de conexão bom diante do ocorrido alguém conseguiu contato com o diretor Efraim Ricardo estou tentando agora novamente algum retorno Ricardo doutor diretor-geral não há retorno tentei falar com ele agora diante do ocorrido o processo está retirado de pauta e assim agradeço a todos que nos acompanham até agora desejo uma boa tarde e assim declaro encerrada a nona reunião pública ordinária da diretoria de 2021 obrigado a todos bom obrigado boa tarde bom obrigado Obrigado.